Seja muito bem-vindo à revisão R mais cirurgia do Enari. É o momento de acertar aquelas questõezinhas a mais de cada subcirúrgica, de cada assunto que vai cair nessa prova no domingo. Você vai prestar qual sub-R mais cirurgia? Plástica? Uro? Seja qual for, essa revisão é pra você. Se você vai prestar R1, essa revisão também é pra você. Estamos vendo muitas questões R mais caindo na prova R1 também. Domingo estaremos lá com vocês juntos, recepcionando e dando aquela força pra você gabaritar essa prova. Te vejo domingo, uma excelente revisão. Meus queridos cirurgiões, como vocês estão prontos para dominar a prova do Enari R mais cirurgia? Eu sou Henrique, professor e coordenador do MedCoffee, e agora a gente vai dominar, revisar tudo o que você precisa para a prova do Enari. R mais cirurgia, prova pra quem quer fazer especialidade. Eu vou começar corrigindo as questões e discutindo os temas da parte de cirurgia geral. Cirurgia geral avançada, trauma, abdômen agudo. As minhas aulas, os meus temas, os temas que mais caem no Enari, a gente vai ver aqui focado pro R mais. Certo? Dicas. Respira fundo, se concentra, chegou no final do ano, você está preparado, controla a ansiedade. Assiste a revisão aqui, faz as provas de novo, olha as provas de novo, olha os principais temas, vê seu resumo, vê um flashcard, faz um estudo dinâmico. Se tiver tempo, assiste a parte de R1, de cirurgia, obviamente, porque as questões se repetem, são parecidas, tem uns temas pra você revisar um pouco mais. Certo? Mas aqui a gente vai ver o que precisa. Se tiver um tempo a mais, vê lá eu comentando de novo as mesmas coisas, coisas parecidas, pra dar mais risada. A prova do Enari é uma prova mais nova, mais recente, 2, 3 anos aí de edições. Mas é uma banca tradicional, é uma clássica prova de residência médica, banco de questões, parecido com o SUS. Gastro, em geral, foi o que mais caiu. E caiu, como eu falei, parecido a algumas questões com o R1. E só pra eu me divertir, me achar e a gente dar risada e vocês falarem, nossa, faltou humildade aí? Eu pus MIT e matei, porque ano passado, olha o que eu escrevi. Eu escrevi prova nova, banca, escrevi a mesma coisa. Mais importante do que isso aqui, né? Você fez a prova, você sabe. É você entender os padrões. E ano passado eu escrevi aquilo, e eu escrevi isso aqui, ó. Vai cair. Vai cair muito. Trauma, abdômen agudo, principalmente inflamatório obstrutivo. Gostam de hérnias. Prova do Enari gosta de hérnia. E K-HDA. Falei isso no R+, na revisão do ano passado. Expliquei o que poderia cair. Mostrei questões. Caiu. Você viu as provas antigas. Você sabe que vai cair. Confia. Confia no processo. Então vamos começar. Se você quiser revisar alguma coisa, você vai revisar isso aqui. E vamos revisar junto. E a gente vai fazer previsões. Tá aqui, ó. Ano passado, eu pus o link do YouTube. Não resisti. Não me aguentei. Tá aqui. Se você precisar, digita no YouTube. Lá é na área. R3 Silvia MediCop. Se você ainda não é assinante, não vai passar. Precisa dar o like da aprovação. Precisa ser assinante. Pra mandinga dar certo. E assiste a do ano passado também. Depois faz a prova. Revisa. Quanto mais você revisar a prova, melhor. Eu acertei tudo. Eu falei. Vai cair trauma, abdômen aguda. Isso aqui. Caiu. Agora vamos revisar um pouco o tema, relembrar conceitos e depois ver umas questões. Combinado? Conceitos legais que vale a pena levar pra prova do SUS. Trauma como um todo. Trauma crânio encefálico. Eles gostam. E trauma crânio encefálico, moderado a grave. O paciente sofreu um TCE. Na letra D de Neurológico do ABCDE, você vai calcular a escala de coma de Glasgow. Vale a pena, talvez, decorar, viu? Não custa nada. Decora a escala de coma de Glasgow. Se o Glasgow do paciente tá menor que 9, ele já tem um TCE moderado. Desculpa. Menor que 9, TCE grave. Entre 9 e 12, TCE moderado. 13, 14 e 15 é um TCE leve. O moderado e o grave são horríveis. Prognóstico ruim. O que você precisa fazer pra esses pacientes? Tomo de crânio com urgência. Chamar o neurocirurgião com urgência. Fazer o soft pack ou o demento. O que é isso? São as medidas iniciais do atendimento inicial pra manter o paciente bem perfundido, chegando sangue no cérebro, evitar piora da hipertensão intracraniana e da má perfusão cerebral, até o neurocirurgião ver se vai precisar passar uma PIC, fazer uma craniotomia, alguma coisa assim. Obviamente, cuidado. Ver se ele não tá com hipoglicemia. Se não tá hipovolênico, às vezes ele tá rebaixado porque ele tá em choque grau 4, sangrando. Por isso, A, B, C, D, E. Você fez o A, fez o B, fez o C, aí você deu o D. Beleza? Maravilha. Próximo assunto pra gente revisar. Colessistite aguda. É uma coisa que vale mais a pena ler critério de toque. Vou resumir aqui o que mais cai. Eles gostam de pôr os pacientes com quadro de dor abdominal pra você fazer o diagnóstico de colessistite aguda. Confirmar que é colessistite aguda. Como você faz isso? O paciente tem que ter um critério de cada um dos três grupos dos dois critérios de toque. Ele tem que ter uma dor no hipocondireito, o sinal de morte positivo. Ele tem que ter uma febre ou uma leucocitose, uma PCR elevada, um sinal de inflamação. E ele tem que ter um ultrassom. Fares espessadas, cálculo impactado no infundíbulo. Quando chega um paciente com dor no hipocondireito, mal-estar, cólica, você vai colher o exame e pedir o ultrassom quando você suspeita de colessistite aguda. O ultrassom vai te mostrar que é mesmo. Você confirma com um de cada grupo. É colessistite aguda. Próximo passo. Classificar a colessistite aguda segundo os critérios de toque. Se o paciente tem colessistite aguda e disfunção orgânica, ele tem uma colessistite aguda grave. Se ele tem colessistite aguda e não tem mais nada, é uma colessistite aguda leve. Agora, o moderado é o mais difícil, né? Já caiu uma vez. Leucocitose 18.500 no enunciado. Aí tinha lá, colessistite aguda moderada. Então tem que ficar esperto nisso. Esses são os critérios de colessistite aguda moderada dos critérios de toque. Diagnostiquei, classifiquei. As questões jogam com tudo isso. E tratei. Bem, o tratamento é colessistectomia videolaparoscópica. Ponto final. Ah, o paciente está com uma colessistite aguda toque 3, hipotenso, função renal péssima, rebaixado, choque. Não respondeu ao tratamento, né? Super grave, entubado na UTI com pneumonia e fez colessistite aguda litiásica. Aí você vai fazer a colessistostomia, a drenagem percutânea. Agora, aquele paciente idoso com múltiplos AVCs e infartos, altíssimo risco cirúrgico, usando uma arevã que fez colessistite aguda, mas você deu um antibiótico e o volume ali, remédio, e ficou bem, bloqueou, né? Respondeu ao tratamento. Uma dor controlada. Não está piorando. Maravilha. Então vamos esfiar o processo. As exceções. Revisa bem a colessistite aguda. Se tiver um tempinho, colangite, coledocolitíase, vias bilhares, abdômen agudo inflamatório, etemaquite. Próximo. Esse aqui, famosíssimo. Fluxograma do caranguejo. O Enari ama isso aqui. Os fluxos também, né? Eles são provas parecidas, querendo ou não. Provas estaduais por aí. Também. Enari. Fluxograma do caranguejo. Lembra disso aqui? Um paciente que sofreu um trauma e uma facada, ou um ferimento por arma branca, no abdômen. FAB abdominal. É um lugar espaço. Penetração por arma... FAB, né? Penetração por arma branca. FAB. Sofreu a facada. Primeira coisa que você faz, lá pra cima, primeiro. Tá? Ele tem indicação de cirurgia de urgência? Você tem que procurar isso no enunciado. Fulaninho, sofreu uma facada no abdômen. Está instável hemodinamicamente. Acabou a questão. Vai pra cirurgia. Ah, está com a faca presa. Ele mostra uma foto da faca lá. Ou mostra uma foto do intestino. Laparotomia. Acabou. Não, não tem indicação de cirurgia de urgência. Ótimo. Então ele tá estável. E sem indicação de cirurgia de urgência. Aí você vem pra baixo. Aí, na facada, você precisa olhar, depois disso, o local da facada no abdômen. Não adianta olhar o local antes. Por quê? Seja uma facada anterior. Planco, dorso ou transição torco abdominal. Se ele estiver eviscerado, empalado, instável, vai ser laparotomia mediana. Agora, olhei os locais. Foi facada anterior? Você vai fazer a exploração local. Ou exploração digital. O nome que você quiser falar. Você vai limpar, anestesiar, olhar, pôr o dedinho devagarzinho olhando. Sem que a alteza, assim que dói pra caramba. Pra ver se passou. Se penetrou o peritônio, você tem que prosseguir a investigação. Cada lugar faz uma coisa. No Enari, penetrou, provavelmente vai indicar cirurgia. Não, não passou. Foi só partes moles. Mas sutura, lavar de perona e acaba o ABCDF. Ou manda embora, se for só isso mesmo. Agora, no Flank, no Dorso, não é exploração. É tomografia triplo contraste. Pra ver se passou mesmo, se não passou. Se pegou alguma coisa importante, não pegou. Tem que fazer a tomo aqui. Porque é mais difícil você fazer exploração por aí. Agora, na transição tórax abdominal, que é no tórax, né? Mas é transição, que é abaixo da linha mamilar, aqui na frente. E escápula atrás. Você vai ter que fazer laparoscopia ou toracoscopia. Não se explora tórax com o dedo local. A tomografia pode ser feita, é boa, porém não vê o diafragma. Então, nesses locais, você vai ter que discutir aí por onde você vai olhar com a câmera. Esse fluxograma mata muito a questão. Aproveitem. Próximo fluxograma. Esse eu já falei muitas e muitas vezes. Vamos só relembrar rapidamente. Você já ouviu isso aqui. HDA. Você sabe falar pra mim? Conta pra mim. HDA. Melenema temes. Chegou no pronto-socorro vomitando sangue e melenando. Sala de emergência. Suporte ao meprasol em bolos. Volume. Sangue, se necessário. Endoscopia digestiva alta de urgência. Liga pro endoscopista. Provavelmente vai ser uma ústera. Ou varizes. A úlcera. Classificação de Forrest. Decore e classificação de Forrest. E o tratamento endoscópico. Clipe. A adrenalina. E mantém o meprasol. Agora as varizes. Além disso tudo. Você vai fazer a octreotide ou aterlepressina. Tratar a hipertensão portal. Profilaxia de PBE. De encefalopatia hepática. O meprasol. Bolos. E se ressangrar. Esse é o problema. Se ressangrar. Você repete a endoscopia na úlcera. E se não melhorar. Opera. Nas varizes. Você tem que ver a causa. Se for um sangramento copioso. O paciente estiver instável. Você vai ter que passar o balão. O balão endofágico. Ficar lá 48 horas com o balão. Estabilizar. Programar uma nova endoscopia. Se ele fica ressangrando o tempo todo. Você vai ter que ou operar. Se for esquistotomose a causa. Ou fazer o TIPS. Como o ponte para transplante. Se for cirrose. Esse fluxograma aqui. Você tem que saber. Tem que decorar. Tem que saber me explicar o fluxograma. Você é cirurgião já. Ou quase cirurgião. Está estudando para isso. Está se preparando. Você sabe essas coisas. Tem que relembrar. Detalhes. Neste cardzinho. Deixar o seu cérebro aquecido. É para isso que eu estou aqui. Não é para te ensinar tudo. Não dá tempo. Lembra da classificação de forras. Você até trouxe. Se você quiser. Você tem aí anotado. Mas lembra do forras. Cai muito na prova do Enari. Então é uma dica quente. Aqui o tema quente. Para a classificação de forras. De 1A, 1B e 2A. Você faz a terapia combinada. Clipe mais adrenalina. Injeção. O 2B. A maioria dos lugares. Manda você remover o coágulo. Para olhar o que tem embaixo. Pode injetar o adrenalina. Antes de mexer no coágulo. Isso é uma coisa boa. E o 2C e 3. Você faz tratamento clínico. Já parou. Vale a pena isso aqui. Próximo. Próximo tema quente. Hérnia femoral. Hérnia femoral. É isso que você precisa saber. Ponto final. Não precisa saber mais nada para a prova. Você precisa saber que é mais comum em mulheres mais idosas. Às vezes magras. que é abaixo do ligamento inguinal. Abaixo do ligamento inguinal. Dentro do orifício miopectino de Fruchot. Medial aos os ossos femorais. É mais difícil o diagnóstico. Uma dor estranha. Não anda direito a vovozinha. Tem dor quando faz força. Mas você não sente a hérnia direito. E aí encarcera muito. Às vezes você pega no pronto-socorro um quadro de obstetra intestinal. E você tem que operar precocemente. A urgência é urgência. E se não operar precocemente. Idealmente. Videolaparoscopia é o melhor. Se não tiver não der. Ou McVey. Ou plugue femoral. Plugue femoral é maravilhoso. Hérnia femoral é isso. Vai cair de novo. E um último teminha. Só para você relembrar. Você já sabe também. Só para você relembrar o que é importante. Lembrar do melanoma. Isso aqui é manejo do melanoma. Melanoma é neoplasia maligna. Dos melanócitos. Da pele. 90% na pele. Tem melanomas raros em outros lugares. Como eu faço o diagnóstico? ABCDE do melanoma. Margem. Bordas assimétricas. Bordas colbas. Diamante maior que 6 milímetros. Coloração heterogênea. Suspeitei. Biópsia. Excisional. Marginal. Manda o patologista. Breslau baixo. Amplia a margem. Breslau alto. Amplia mais a margem. E o pesquisam não. O limonão de sentinela. Tem que decorar isso que eu falei agora. Para sua prova. É o que vai cair. E um outro fluxograma. Antes da gente ir para as questões. Olha esse fluxograma. Do abdômen agudo obstrutivo. Abdômen agudo. Tema quente. Abdômen agudo obstrutivo. Dor abdominal. Abdominal. Distensão. Parada de eliminação de fezes e flaps. Conduta. Raio-x de abdômen agudo. Que é raio-x em pé. Deitado. E de tórax. Sona nasogástica. Aberta. Hidratação. Tomáticos. Laboratoriais. E procurar sinais de alarme. Se tiver sepsis. Choque cético. Peritonite. Opção em alça fechada. Volvo. O final do grão de café. Cirurgia. Laparotomia. Caso contrário. Idealmente. Eu faço a tomografia de abdômen. Porque eu trato conforme a etiologia. Às vezes a tomografia mostra que são várias bridas. Você faz um conservador. Às vezes mostra que é um tumor. Está subocluído. Dá para tentar uma compensação rápida. Por aí vai. Essa tela. Esse negócio é maravilhoso. Eu dou zoom. Eu mostro o fluxograma. Até dá vontade de dar aula. Muito legal. Espero que vocês estejam aproveitando essa revisão. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Se você não entendeu muito bem. Revisa o tema. E manda aí também as suas dúvidas. Que a gente ajuda. Vamos agora para as questões. O que você tem que fazer? Você tem que pegar todas as provas do Enari Antigas. E ver de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E aí teve dúvida na questão? Relembra o tema. Estuda o tema. E vai fazendo as questões. Eu trouxe aqui para vocês as principais questões. As questões que eu achei mais legais. E boas para a gente discutir padrões. Não trouxe todas. Não dá muita questão. Muita prova. Mas você tem que fazer todas. E a gente relembrou os temas mais quentes. As coisas que são boas de decorar. Que tem chances de cair para você acertar. Mas não fique satisfeito só com isso aqui. Estude e continue aprendendo sempre. Pronto. Missão de moral dada. Em 2021. Eu acho que foi a primeira edição do Enari. Caiu. Um caso. Legal. Lê a questão. Vamos fazer junto. Vamos entender os padrões. Várias dicas de como fazer questão. Jovem homem. 14 anos. Dor a um dia. Epigastro. Migrou para a fossa ilíaca direita. Apendicite aguda. Nem lima nada. Apendicite aguda. Não. Estou brincando. Mas. Isso é bem clássico. Ele tem defesa. Dor. Descompressão brusca. Hiporexia. Que é o final mais sensível para apendicite aguda. Nunca teve patologias prévias. Qual o próximo passo? Aí você fala. Hum. Vou brigar. Né. Vou brigar. Por quê? Porque a gente pode e faz em todo mundo. Imagem. Laboratorial. Tá. O que o Enari faz? Ele usa. Usa. Usa o negócio de alvarado. Critério de alvarado. E ele mandou nessa questão operar direto. Por quê? Porque apendicite aguda. O diagnóstico é clínico. O tratamento é cirúrgico. Jovem homem. Dor que migrou. DB positivo. Hiporexia. É apendicite aguda. Pode operar direto. Obviamente na prática a gente faz ultrassom. Faz tomografia. Cole exame. Dá remédio. Tudo bem. Mas na questão não. Você tem que saber fazer questão. Enari. Caso típico. Você opera. Até porque o próximo passo. Se você vai fazer ultrassom. Pode fazer tomografia também. Se você vai fazer laboratoriais. Você vai fazer os exames também. Se você quiser pensar assim para responder. Mas é um quadro muito típico. Se fosse mulher. Dor em baixo ventre. Tivesse na dúvida. Aí você vai fazer exame de imagem. E observação jamais. Isso caiu em 2021. Olha em 2022. 32 anos. Dor súbita. Roussing. Roussing. O que é Roussing? Em 2022 eles cobram um sinal de apêntesis aguda. Eles gostam desse decoreba de epônimo. Eles adoram isso aqui. O que é o sinal de Roussing? Eu não sei. Mas sinal eles gostam de apêntesis aguda. Lembrando que apêntesis aguda o diagnóstico é clínico. O sinal de Roussing. É quando você aperta na fossa ilíaca esquerda. A coluna de ar desloca lá para a direita do cólon. E o cólon que tem no reto sigmoide. No colo esquerdo. O ar. Passa e vai lá no seco. E o ar irrita. E o paciente tem dor na fossa ilíaca direita. Apertei aqui. Doeu aqui. Roussing. Outra dica. Se você quiser. Dá uma olhadinha no meu quadrinho lá. De sinais semiológicos da epônimoite aguda. Bloomberg. Roussing. Pessoas. Danf. Eles gostam. E olha quem caiu. A apêntesis aguda. E as outras doenças. Colestite aguda. Murphy. De verticulite. Nem tem sinal. Pancreatite. Também tem as equimoses. Sinal de Cullen. Sinal de Grey Turner. Equimose. Pérea umbilical. Equimose de flanco. Pela nefrite. Até Jordan. Vale a pena dar uma olhada nisso. Em 2023. A apêntesis. De novo. Os estudantes. Estavam acompanhando. Eles queriam saber o sinal de Aaron agora. Não é mais Govzing. É Aaron. Para mim. Aaron é um pokémon. Ele evolui depois para o Agron. É um pokémon muito legal. Eu jogava muito quando eu era criança. Mas. Eles inventaram o nome. O médico lá. Que chamava Aaron. Também. E o paciente tem dor epigástica. Ou anterior. Porque a dor irradia também. O reflexo peritoneal da dor. E olha quem apareceu nas outras. Govzing apareceu de novo. Tem Horn. Outro sinal que ele gosta. Um testículo. Apareceu de novo. Outro sinal do Pussos. E eu trouxe aqui o quadrinho para vocês. Ah. Você não vai mostrar o quadrinho. Está aqui o quadrinho. Tá. Se vocês quiserem tirar print. Vocês já viram isso. Vocês viram minhas aulas. Vocês estão estudando. Vocês sabem. Mas. Vale a pena. Apareceu Aaron. Tem Horn. Hovez Inc. Talvez apareça um outro aqui. No próximo ano. Lembrando que existe até Murphy. Para apendicite aguda. Eu adoro falar isso. O Murphy. Inventou o sinal da colestite aguda. Ou descreveu. E ele também descreveu. O sinal. Da apendicite aguda. Chamado Murphy. Que não tem nada a ver com Murphy. Da vesícula. Cuidado. Se cair um dia isso. Eu vou ficar muito feliz. Acho que não vai cair. Tá. Outro tema. Olha. 2021. Repara. Renari. Prova recente. Abriram. Para fazer uma prova. Querem transformar no Enem da medicina. E eles fazem banco de questões. Eles não se dão ao trabalho. De fazer questões e provas muito boas. Na minha opinião. Podem falar que é muito boa. Eu não acho. Porque é cópia. Copicola. Não tem o raciocínio. E o que é que você decora? Choque polvolemico. As principais aulas de mortalidade no tram. É a principal. Choque polvolemico. Qual a correta? Grau de choque. Decore. Decore a tabela. Você não precisa do grau. O grau não é o que mais muda. O que muda é a resposta do doente. Tudo bem. Ele quer que você decore. Qual que é certo? Grau 1, 2, 3 e 4. Você decorou a tabelinha? Se não decorou, tem que decorar. 3 e 4 tem hipotensão. A gente decora assim. Grau 1 tem quase nada. E o grau 2 tem uma taquicardia, taquipinéia e tal, mas ainda está normotensos. Beleza. Dá para responder assim? Choque classe 1. O paciente tem taquicardia e taquipinéia. Acho que não. Esse é só o 2. Choque classe 3. Taquicardia e pode apresentar hipotensão arterial. Ele tem hipotensão arterial no choque grau 3. Não é pode. Tem. Classe 3. Obrigatoriamente, o paciente apresenta taquicardia, taquipinéia e hipotensão. Grau 3 tem hipotensão, taquicardia e taquipinéia. Sim. Classe 4. Transfão de hemocomponentes nem sempre está indicada. Pela tabela 3 e 4 é sangue. 3, 4 até transfão maciça se você estiver no seu hospital. E o 3, a estimativa de perda de sangue é de 25% da volemia. Entre até 40%, né? O 3 é até 40%. E o 4 é mais do que 40%. Então, o 25% é entre 2 e 3. Porque só a volemia não é o que faz a diferença. A gente sabe disso, a gente é cirurgião do trauma, né? A resposta do doente, a evolução dele. Mas, essa é a tabelinha. Ele quer que você decore. E ele quer que você decore todos os anos. 2022. Ah, a mesma coisa. Caiu igual. Caiu igual. Só que aqui ele deu e quer saber a mesma coisa. Taquicárdico. Hipotenso. Opa, 3 ou 4. 3 ou 4. Perdeu quanto? 3 ou 4 já perdeu bastante. Então, 0 a 15 não é. E 3 ou 4 é sangue. Então, cristaloide não é. Poloide não se faz no trauma. Sobrou D ou E. Ele está hipotenso. Taquicárdico. Confuso. 30, 40% é 15, 30%. Eu vou estudar mais alto. 30 a 40%. Maior que 40%, grau 4. Ele está com muita potência. Muito taquicárdico. Rebaixadíssimo. Morrendo. 15 a 30% é o 2. Você vai dar cristaloide primeiro. Ver como ele evolui. Principalmente, o paciente em choque, você precisa fazer o quê? Controlar o sangramento. E repor as perdas. Decorebas. Em 2023, de novo a mesma coisa. Faltou criatividade. Faltou casos clínicos. Mas, decoreba da tabela. Vai cair de novo? Não sei. Mas, eu acho que vai. Aqui, qual que é a diferença? Não, vamos variar um pouco, né? Vamos dar uma enganada neles. Hematênese volumosa não é trauma. Eu nem li. Eu não quero saber. Choque polvoleico. Qual o grau que você vai fazer? Mesma coisa. Taquicárdico. Tempo de enchimento capilar lentificado. Tudo bem. Ansioso. Taquipineico. Classificação e conduta. Classe 1 não é. Já está taquicárdico. Classe 4 não é, né? Porque pouquinho ataque cardíaco. Não está super grave. Classe 1, sangue não é. Então, sobrou o quê? 2, volume. 3, volume sangue. Ansioso. Frequência cardíaca 110. Tempo de enchimento capilar. O cara não falou a pressão alta. A pressão arterial. A resposta foi 2. Classe 2, reposição com cristaloides. Ele não falou se estava em potência ou não, né? Deveria medir a PA aí, mas tudo bem. Tempo de enchimento capilar lentificado já é um negócio um pouquinho avançado. Mas, classe 2. Decorei a tabela. Está aqui a tabela. Você tira a print e decora essa tabela. Dicas. Aqui é 1, 2, 3 e 4, tá? Grau 1. Nem taquicárdico está. Grau 2. Taquicardia sem hipotensão. Pode ter pressão de pulso diminuída e o enchimento um pouquinho lentificado. Grau 3. Tem hipotensão arterial. E grau 4. Está super grave. Nem diurese tem, né? Está vendo? Deve turinária ausente. Sangue no 3 e no 4. Mais importante do que isso? Controlar o sangramento. 2021. Trauma craniocefalia. A sinal é correta sobre o tempo. Lesão de couro cabeludo não pode levar a choque ou óbito. Olha, um escalpelamento super grave é uma lesão de partes moles extensas. Pode sim levar a choque. Herniação uncal é mais comum para um hematoma epidural-temporal. Epidural-temporal. Epidural, lesões de vasos arteriais. Mais biconvexo, né? Vai expandindo. Desvia a linha média. Hernia. Clássico. Gravíssimo. Herniação do únculos. Hemiplegia ipsilateral. E dilatação da pupila contralateral. Contrário. Elevação da pressão intracraniana. Aumenta a perfusão cerebral. Seria ótimo, então. Vamos manter a nossa pressão intracraniana bem aumentada. Vai chegar mais sangue no cérebro. A gente vai pedir mais. Pontuação de glássico menor ou igual a 9. Olha que sacana. Filha da mãe. Escala de glássico menor ou igual a 9. Necessitam de intubação traqueal imediata. Menor que 9, menor ou igual a 8. Resposta letra B. E outra coisa. Imediata. Quando o paciente está com glássico de 8, você dá um oxigênio, ele acorda depois, porque era a hipoglicemia. Não é imediata. TCE. Trauma crânio encefálico. Com glássico. Menor que 9. É o menor ou igual a 8. Intubação orotraqueal. Imediata agora não. Dá um oxigêniozinho. Faz o ABCD. Prepara o seu tubo. Mas não precisa nem discutir com a questão. Aquele pôs menor ou igual a 9. Sacaníssimo. Em 2023, caiu de novo. Acidente de moto. TCE moderado a grave. O que eu vou fazer? A, B, C, D é do trauma. A, B, C, D é do trauma. Bom autoteparo. TCE moderado a grave. Então, já tem um glássico menor que 12. O que eu vou fazer? Asegurar a imobilização adequada. Avaliação por meio do mini exame do estado mental. Eu nem sei o que é isso. Mini mental. Ninguém sabe. Os neuro falam o que sabem fazer. Eles batem lá os martelos, fazem uns negócios loucos e deu. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, né, gente? Eu faço piadas para a gente aprender mais. Lembrar das questões e acertar. Eu estou disposto a tudo para você acertar e passar na prova. Não tem problema. Eu estou aqui para isso. Mobilizar o paciente. Escala de coma de Glasgow. E a seguir, via via aérea. A, B e C depois do D. Show de bola. Não. Imobilização adequada. Boa via aérea. Circulação. E encaminhar para o serviço de saúde mais próximo. Se o TCE é grave, vai morrer. Eu vou fazer um ABCDE e mandar para o mais próximo. Para fazer outro ABCDE, para mandar para o mais próximo. Para fazer um ABCDE até chegar no trauma. No centro de trauma. Não. Triagem. Encaminhamento. Questão legal. Asegurar boas condições da via aérea. Imobilização adequada. Avaliação neurológica. E encaminhar para o serviço de referência mais próximo. Que vai fazer outra avaliação. Mesma coisa da letra C. Depois vai ver se ele precisa de exame. Não. Aqui a prioridade desse paciente é o que? ABCDE do trauma. SoftPack. Transferência urgente. Conselho de trauma que tem a tomografia e neurocirurgião. Letra E. O que sobrou é a verdade. Boas condições das vias aéreas. Respiração e circulação. ABC. Com a imobilização adequada. O A conta junto no A via aérea e imobilização da coluna cervical. Fazer a escala de coma de Glasgow na letra D. E encaminhar para o serviço de referência. Perfeito. Com a equipe de neurocirurgia. Tem que fazer o tomo de crânio. E ver se vai precisar operar ou não. É moderado e grave o PC. Olha como a prova Denari gosta de decoreba. Escalinha. Forrest, Nihus, Choque, Glasgow, decoreba. Vai ter que decoreba. 2021, Nihus. Qual está a correta? Tipo 1, mais comum idoso. Não. Hérnia é mais comum em homem. Hérnia é inguinal. Idoso, mulher, idosa, tem mais temoral que não é o tipo 1. 4A são indiretas e recidivadas. Quase. É direta recidivada. Tem que decorar. É chato. 3A são diretas com defeito da parede posterior. Hérnia inguinal direta é o 3A. É o defeito da parede posterior. Tipo 2 são indiretas com dilatação do anel. Tipo 1 são indiretas sem dilatação do anel. Resposta, letra C. Decoreba do Nihus. Em 2023? Nihus de novo. Nihus de novo. Hérnia inguinal em 2022. Caiu também, só não caiu o Nihus. Mas caiu quase igual. Cai muito. Classificação de Nihus em melhor conduta. Aí você pode responder ou decorando a classificação de Nihus ou sabendo a conduta. Não precisava saber os dois. Quase não precisava. O que o paciente tem? Hérnia inguinal, blá 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 blá. Hérnia inguinal à esquerda, direta. 3A direta era a resposta. 3A direta era a resposta. Hérnia por vídeo, ótimo. Tipo 2, não é. Posso fazer a hernioplastia com os de tela? Posso. Depende de qual técnico, posso. Tipo 3B, não é. Hérnia grafia por bacine também não é. Tipo 4B, não é. Não é recidivada? Poderia fazer um técnico? Poderia. 3C, plugue? Não, na inguinal não. Plugue não. E 3C também não é. Então, na verdade, nem precisa saber a técnica cirúrgica, só a classificação de Nihus. Tipo 1, indireta, sem dilatação do anel. Tipo 2, indireta, com dilatação do anel inguinal. Tipo 3, defeito da parede posterior. 3A, inguinal direta. 3B, inguinal indireta, mas às vezes com a parede já fraca. Tipo 3C, femoral. E tipo 4, recidiva. Direta, indireta, femoral é nisso. Agora você fala isso de novo e decora. Em 2022, questão de HDA. A classificação de Forrest. Eu vou repetir, porque esse tema aqui é um dos mais quentes. Você não pode esquecer. Quanto vascular visível, 2A. Decoreba. Enária Decoreba. Banco de questão Decoreba. E aí, a última questão, acho que eu trouxe para a gente dar risada. Ele fez uma questão Decoreba. Pegadinha, difícil essa questão. E vocês vão ler e vão querer saber. Então, eu trouxe ela para vocês. Olha a dica. Dentre as malformações vasculares do estômago, são causas de hemorragia digestiva alta. Exceto. E aí, é uma sacanagem. Porque todas são causas de hemorragia digestiva alta. E aí você não lê a questão do jeito que ele queria. Você vê com pressa. E você fala, eu nunca ouvi falar de Blue River Benevis. Eu vou marcar isso aqui. Dentre as malformações vasculares do estômago, você já ouviu falar de Malorivais? O que é Malorivais? Laceração esofágica. Por vômitos repetitivos. O gabarito foi letra E. Porque é estômago. O resto é causa de HDA do estômago. De LFOA é uma malformação vascular, uma telangiectasia no estômago. Pode ter em outros lugares, mas pode ter no estômago. Que sangra espontaneamente. Watermelon stomach. O estômago em melancia é estômago. Sangra também é HDA. Síndrome de Osler-Weber-Randle. Telangiectasias difusas por todo o corpo. O paciente tem epistache. Tem HDA, tem HDB. Tem várias malformações vasculares. E síndrome de Blue River Benevis. Você digita no Google. Várias malformações venosas na pele, no trato gastrointestinal. Fraqueza, anemia, deficiência de ferro. Blue River Benevis. Isso você nunca mais vai esquecer. Toma cuidado com os enunciados. Essa é a dica dessa questão. E acho que patinho feio. O Malurie vai dar o secret de esôfago. A linha de falo estômago, então, é essa aqui. Leva pra prova. Como eu falei ano passado e vou falar de novo. E vai cair de novo. A prova plenária vai ser parecida. Vai cair muita gastro, muita geral. Vai cair trauma, TCE, trauma abdominal. Vai cair apendicite, colestite, diputiculipo. Cria todos os abdômen agudos inflamatórios. Vai cair aninguinal HDA. Dá uma revisada nas teminhas que a gente discutiu. Nos fluxogramas, nas decorebas de classificações. Leva sua fotinho. Leva seu flashcard. E tenta explicar pra você mesmo. Antes de você olhar o fluxograma que cai demais, esse aqui cai. E ler e falar. Ah, eu lembro. Fecha o olho e decora o fluxograma. Explica pra você mesmo. Explica pro Uber. Querido motorista, eu vou te explicar agora o fluxograma do FAB abdominal. Olha só que interessante. Sem colar. Se eu souber explicar, você tá pronto. Esse é quentíssimo e colestite aguda. Critérios de toque, diagnóstico e quando operar. Meus queridos, essa é a revisão da cirurgia geral direcionada pra prova da RMA e Zenari. Bons estudos, boa sorte na prova, mantenham a calma. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer crítica, sugestão, mandem mensagem, me procurem. O grupo Medicof está à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fala Medicof, tudo bem? E aí, guys? Nessa reta final, hoje vamos discutir aqui a revisão de véspera sobre a prova do Enari, questões sobre anestesiologia. Vamos lá? Trouxe aqui os principais temas quentes dessa banca. Primeiro, vamos discutir sobre racanestesia, que é o principal tipo de anestesia realizado na prática médica diária. Segunda temática, hipertermia maligna, uma condição de emergência que deve ser reconhecida e atitudes que devem ser tomadas de antemão. E o terceiro tópico, anticoagulação e neuroeixo. Vamos iniciar aqui no padrão das nossas revisões de véspera. Trouxe essa questão do Enari 2021. Dá uma lida. Vamos lá. Essa questão, ela trouxe pra gente o conceito sobre a racanestesia, ou também chamada de anestesia subaracnoidea. Primeiramente, o que é que temos que saber sobre essa técnica anestésica? Temos que ter em mente toda a anatomia do neuroeixo, tá? Mas três pontos importantes da anatomia tem que estar na nossa mente bem definido. Primeiro marco seria no primeiro trimestre de vida, ao nascimento, e no adulto. O que é que importa nessa anatomia, nessas fases da vida? O tamanho, até onde vai a medula espinhal. No primeiro trimestre de vida, a medula espinhal, ela se estende do forame magno até o final da coluna e a coluna cresce e alonga-se mais do que a medula. Mas ao nascimento, a medula termina no nível de L3. Já no adulto, em 60% da população, a medula termina no nível de L1, 30% pode terminar em T12 e 10% pode terminar em L3. Por que isso é importante? Esses marcos anatômicos é o que vai guiar nossa função, tá? Então, a função nos espaços de L3, L4 e L4, L5 é a mais segura, visto que a medula termina um a dois níveis acima desse marco anatômico. Como é que a gente consegue localizar esse espaço para ela realizar a nossa função? Existe uma linha imaginária que se encontra ao nível das cristas ilíacas, que é a linha de Tufier. Essa linha de Tufier, você consegue medir e o ponto central dela vai bater quase no local de punção ao nível de L3, L4 ou L4, L5, tá? Outra coisa importante que temos que saber, quais são as estruturas que são passadas quando nós realizamos a punção raquidiana ou a anestesia subaracnoidea. Então, temos as seguintes camadas. Primeira camada, pele. Segunda camada, tecido celular subcutâneo. Terceira camada, vamos passar o ligamento. Então, aqui já discutimos os parâmetros anatômicos e essa linha de Tufier, que é o ponto onde vamos procurar guiar nossa função da anestesia raquidiana. Discutindo agora sobre os principais efeitos adversos, efeitos sistêmicos, indicações e contraindicações da anestesia raquidiana, tá? Os principais eventos adversos relacionados a essa técnica anestésica está a tão famosa cefaleia pós-raqueanestesia, como também pode acontecer falha do bloqueio, fístula licórica, hematomas no neuroeixo e a síndrome da cauda equina. Os efeitos sistêmicos esperados após essa técnica anestesia são principalmente os seguintes. Primeiro, o bloqueio do sistema nervoso simpático, a nível de T1 a L2. E o que é que resulta nesse bloqueio simpático? Vai resultar na bradicardia, numa hipotensão, numa vasodilatação e, consequentemente, numa hipotermia, tá? Quando esse bloqueio atinge uma região mais alta, a nível de T1, T2, o que é que acontece? Pode acontecer um bloqueio também das fibras cardioaceleradoras. Esse bloqueio das fibras cardioaceleradoras vai resultar no paciente em uma queda do volume sistólico, consequentemente, numa queda do débito cardíaco, como também da frequência cardíaca. Outro terceiro evento do sistema que pode acontecer, e até muito temido pela equipe da cirurgia, quando se fala em realizar uma rachianestesia como técnica anestésica, é o acontecimento do bexigoma, tá? Isso geralmente acontece quando temos bloqueios acima de S1 e S3, de S1 a S3, tá? Por quê? Nessa região acontece o bloqueio do plexo sacral e essa complicação que pode acontecer mais comumente em homens acima de 50 anos de idade. Outro fator que é muito importante são as atrações pulmonares da anestesia rachidiana. Podemos observar uma queda do volume de reserva expiratório e também da capacidade vital funcional, tá? Isso acontece por quê? Porque vai haver um bloqueio dos músculos expiratórios, embora não atinja o diafragma, tá? Visto que o diafragma é inervado pelo plexo cervical, que está ali no nível de C3, C4 e C5. E geralmente nós não queremos fazer uma rachianestesia que atinja esses níveis, tá? Quando é que está indicada uma rachianestesia? Geralmente ela é muito bem indicada em procedimentos de extremidades inferiores, cirurgias ortopédicas, cirurgias do períneo, como hemorroidectomia, fístula, fístula perineal, cirurgias da cintura pélvica ou abdômen inferior, uma hérnia inguinal. Além disso, é uma excelente indicação quando estamos diante de pacientes com doença respiratória grave ou com provável via aérea difícil, visto que quando a gente escolhe a rachianestesia como técnica anestésica, nós não manipulamos a via aérea desses doentes, ou seja, podemos evitar ali uma complicação muito temida frente a um paciente com via aérea difícil. As principais contraindicações que são abordadas nas provas de residência médica se dividem em contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Qual é a principal contraindicação absoluta? Recusa do paciente. Se o paciente diz que não quer realizar essa técnica anestésica, nós não iremos realizar, tá? Outras contraindicações absolutas é a infecção no local de punção, como também o aumento da pressão intracraniana. Quando realizamos uma rachianestesia em pacientes com hipertensão intracraniana, podemos fazer herniações e piorar muito o padrão neurológico desse paciente. As contraindicações relativas que mais são abordadas nas provas de residência são as seguintes. Plaquetopenia menor que 50 mil, estenose aórtica, estenose de canal, mielopatia, esclerose múltipla e as coagulopatias. Doença de Von Hellebran e hemofilia é uma exceção que se a gente pode realizar a rachianestesia se temos um fator de Von Hellebran ou um fator 8 acima de 0,5 unidades por ml, tá? E outra contraindicação que é muito falada na mídia também é o local da punção ter uma tatuagem, tá? Porque quando realizamos a rachianestesia no local de punção com tatuagem, podemos levar pigmento da tatuagem para o interior do neuroeixo. A principal complicação disparada que é abordada nas provas de residência médica e também a mais temida pelos pacientes é a cefaleia pós-rachianestesia, tá? É o evento adverso mais frequente, acontece geralmente com 24 a 48 horas pós-punção rachidiana e ela ocorre porque há uma perda do líquido cefalo-rachidiano para o espaço estrutural. Isso faz com que diminua a sua pressão e aconteça a cefaleia. Os principais fatores de risco associados a essa complicação são os seguintes. Sexo feminino, um paciente com idade entre 10 a 50 anos, o tipo de agulha utilizada é muito importante, vamos discutir à frente, gestação, desidratação, histórico de cefaleia prévia e o número de tentativas de punção, tá? Como é a característica dessa cefaleia? Isso é muito importante para diferenciar de outros tipos de cefaleia no pós-operatório. É uma dor fronto-temporal occipital que piora na posição sentada e ereta, piora com a tosse e movimento brusco da cabeça, mas melhora com o decúbito, associado ou não à rigidez de nuca. Por que isso é importante? Porque podemos observar que ele tem uma variação muito grande do padrão da cefaleia com o posicionamento do paciente, tá? Que fala a favor ali da sonda gravidade no líquido cefalo-rachidiano e essa sua pressão. Como devemos tratar a cefaleia pós-rachidiano? Nos casos leves, orientar o repouso, corrigir a hidratação do paciente. Alguns estudos falam do benefício da cafeína e usar analgésicos simples. Já nos casos de cefaleia incapacitante, podemos usar o blood stop, né? Que é você pegar o sangue do paciente e injetá-la no espaço e em torno de 20 ml no mesmo nível ou abaixo do local onde foi feita a punção que gerou a cefaleia pós-rachidiano, tá? Aqui abaixo eu trouxe uma imagem que demonstra os principais tipos de agulha utilizada na rachidiano anestesia e deixei sinalizadas as duas principais. A letra A, que é a famosa agulha em ponta de lápis, que é a agulha de Whittaker, e a letra D, a agulha de Quink, que é uma agulha de ponta cortante, né? Está mais associada à cefaleia pós-rachidiano, diferente da agulha de ponta de lápis. A agulha de ponta de lápis advogam-se que ela reduz o acontecimento de cefaleia pós-rachidiano, pois em vez de ela cortar as fibras, ela divulciona, tá bom? Então isso aqui é importante, atenção muito a esse tópico da cefaleia pós-rachidiano. Então respondendo aqui a nossa questão, o que o Enari trouxe, diz o seguinte, um paciente que será submetido a uma cirurgia teve indicação de anestesia rachidiana pela equipe de anestesia. Assinou a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre esse bloqueio anestésico e que podem ser fornecidas ao paciente. Vamos começar da letra E. O risco de cefaleia pós-pulsão é baixo e ocorre com maior frequência em idosos do sexo masculino. Nós vimos que os principais fatores de risco para a cefaleia pós-rachidiano é o sexo feminino e pacientes entre 10 a 50 anos. Portanto, a alternativa incorreta. Letra D. A rachidiano anestesia apresenta vantagem de poder ser realizada também em pacientes com cardiopatias e coagulopatias. Nós vimos que pacientes cardiopatas podem ser bastante prejudicados, visto que há um buqueio simpático, há alterações cardiovasculares importantes e pacientes com coagulopatias têm risco de sangramento no neuroeixo. Então, a alternativa também incorreta. Letra C. A rachidiano anestesia apresenta vantagens por evitar efeitos colaterais como bradicardia e cefaleia. Nós vimos que bradicardia é um sintoma que pode acontecer devido ao bloqueio simpático, bloqueio das fibras cardoaceleradoras. E a cefaleia pós-rachidiano é uma complicação que pode sim acontecer. Então, a letra C também está incorreta. Letra B. Na rachidiano anestesia pode haver despertar prolongada a sonolência após a operatória com alguma frequência. Não é comum acontecer essa cefaleia se despertar prolongada ou sonolência após o operatório. Em algumas rachidiano anestesia o paciente pode ter uma leve sedação dependendo da substância que você administra no neuroeixo. Mas então essa alternativa está incorreta. E letra A. Nossa alternativa correta fala que a rachidiano anestesia representa uma alternativa à manipulação da via aérea e evita as complicações da intubação orotraqueal. Perfeito. Visto frente a um paciente que vai realizar uma cirurgia de membros inferiores ou uma cirurgia de região de períneo tem preditores de viagem difícil a técnica de rachidiano anestesia é uma opção segura e até desejável na maioria das vezes. Outra questão dá uma lida vamos seguir aqui para a próxima temática. Próxima temática hipertermia maligna. Um assunto aí queridinho das provas de residência médica uma complicação raríssima mas quando acontece tem que ter uma equipe treinada e preparada para conduzi-la. O primeiro ponto que nós devemos abordar sobre a hipertermia maligna é como é a sua fisiopatologia. Um conceito que é muito decoreba mas é muito cobrado nas provas é o padrão de herança da hipertermia maligna. Ela é uma condição autossômica dominante. Uma forma de você decorar isso é hiper é um termo que sugere grandeza hipermercado, por exemplo. E dominante é uma coisa também que sugere grandeza superioridade. Então hiper, dominante dá para ajudar a lembrar. E essa embora esteja uma condição autossômica dominante ela é desencadeada por algumas substâncias e as principais delas são os anestésicos voláteis ou seja os anestésicos dilatórios e ou a succinilcolina que é um bloqueador despolarizante. São fármacos que usamos diariamente na nossa rotina. Então estamos aí todos os dias expostos a acontecer a hipertermia maligna. É isso? Como é que acontece? Qual é a sua fisiopatologia? Os indivíduos suscetíveis eles possuem uma anormalidade no receptor do músculo esquelético na maioria das vezes é o receptor RYR1 que é o receptor de rianodina e permite que o cálcio intracelular ele entre excessivamente e se acumule em resposta a agentes encadeantes agentes encadeantes. O que é que isso vai gerar? Essa entrada de cálcio de forma absurda vai fazer que eventos intracelulares levem a um estado hipermetabólico do músculo esquelético e esse estado hipermetabólico vai gerar entre muitas alterações no nosso organismo. Vou citar umas aqui. Uma hipertermia como o próprio nome diz pode gerar rabdomiólise pode gerar um aumento da contração muscular pode gerar uma insuficiência renal consequentemente a essa rabdomiólise então é uma condição que pode trazer uma morbidade uma mortalidade muito alta para o paciente. Como é que apresenta o quadro clínico? Geralmente ocorre após uma hora a exposição mas pode acontecer a qualquer tempo e o sinal mais confiável é uma hipercapnia inexplicável o sinal precoce mais comum é ataque cardíaco e a hipertermia pode demorar a surgir isso é muito importante as questões querem fazer uma pegadinha para dizer que a hipertermia é um dos sinais mais precoces para você fazer o diagnóstico de hipertermia maligna mas como podemos ver a hipertermia pode demorar a surgir. Outros sinais e sintomas que podem acontecer rabidomiose como a gente já citou uma hiperkalemia uma acidose um aumento da CPK uma rigidez muscular o espasmo de macete é um sinal característico pode acontecer também arritmias como é que devemos tratar essa condição? Primeiro ponto é interromper a exposição interromper o uso do bloqueador neuromuscular despolarizante ou seja a sucinicolina interromper o uso dos agentes inalatórios fornecer para o paciente 1 a 2 a 100% com fluxo alto hiperventilar o paciente substituir o circuito para tirar esses agentes de exposição e podemos utilizar também os filtros de cavão uma medicação que é obrigatória tem serviços que realizam anestesia e salvo o paciente da hipertermia maligna é o dantrolene você tem que saber está atuado essa medicação como é que devemos realizar o dantrolene? ele é feito ele é feito na dose 2,5mg quilo é V em bolos rápido e uma manutenção de 2,5mg quilo a cada 5 minutos se necessário junto a isso temos que tratar as outras complicações decorrentes da hipertermia maligna corrigir a acidose corrigir a hipercalemia corrigir as arritmias corrigir a hipertermia e mandar o paciente para a UTI para ficar em observação por no mínimo 48 horas aqui tem na imagem um exemplo do dantrolene que é o rianodex então se for para levar desse assunto de hipertermia maligna você tem que saber que é uma doença autossômica dominante o dantrolene é uma medicação que faz o tratamento e que os fatores desencadentes são a sucinicolina e os agentes inalatóricos voláteis perfeito? então respondendo a nossa questão ela trouxe que um paciente com indicação de cirurgia apresentou logo após a anestesia taquicardia temperatura elevada arritmia e espasmo do músculo masseter sobre o possível diagnóstico desse quadro suas características em manejo assinar a alternativa correta letra A trata-se de um choque séptico que deve ser tratado com infusão imediata de antibiótico nada a ver letra B trata-se de hipotermia maligna e deve ser administrado dantrolene que foi para pegar aqueles alunos que estão desavisados é hipertermia maligna o aumento do metabolismo o estado hipermetabólico do músculo esquelético leva ao aumento da temperatura letra C trata-se de hipertermia maligna condição autossômica dominante você vê como as questões adoram brincar com essa autossômica dominante o tratamento seria o dantrolene 2,5mg por quilo é ver em bolos rápido letra D trata-se de choque séptico refratário e deve ser administrado servoflurano você administrar servoflurano que é uma anestética inalatória em um paciente que tem um risco de hipertermia maligna que está acontecendo um episódio de hipertermia maligna você está piorando o quadro temos que suspender imediatamente os agentes inalatórios letra E trata-se de hipertermia maligna e deve ser administrado sucsinucolina ou mais uma vez sucsinucolina é um agente que desencadeia a hipertermia maligna portanto deve ser evitado essa questão aqui para a gente seguir para o próximo tema dá uma lida e responde vamos lá essa questão ela trouxe para a gente as recomendações para o manejo clínico de pacientes que estão usando anticoagulantes em relação ao bloqueio do neuroeixo quanto tempo deve suspender quanto tempo pode resserir no pós-operatório vamos discutir aqui os principais anticoagulantes e suas indicações o primeiro anticoagulante que a gente vai discutir é a heparina de baixo peso molecular o famoso clexane ou enoxaparina e ele tem um tempo um tempo de suspensão um tempo de retirar do catéter dependendo se está sendo usado na dose profilática ou na dose terapêutica na dose profilática o intervalo entre a última dose e o bloqueio de neuroeixo tem que ser no mínimo 12 horas o intervalo entre a última dose e a retirada do catéter também em 12 horas o intervalo entre a punção e a próxima dose também em 12 horas e o intervalo entre a retirada do catéter e a próxima dose do anticoagulante de 4 horas quando passamos para a heparina para a heparina baixo peso molecular em dose terapêutica esses valores de última dose e bloqueio e última dose retirada do catéter passam para 24 horas e o intervalo entre a punção e a última dose passa para 24 horas se a cirurgia com baixo risco de sangramento mas se for uma cirurgia com alto risco de sangramento a recomendação é que 48 horas e o intervalo entre a retirada do catéter e a próxima dose mantém as 4 horas o segundo tipo de anticoagulante uma das medicações mais utilizadas é a heparina não fracionada a heparina fracionada vai o seu tempo de relação com o neuroeixo vai depender da forma que foi administrada e a dose se for administrada por via endovenosa o intervalo entre a última dose e o bloqueio entre 4 a 6 horas verificando se a coagulação está normal claro o intervalo entre a última dose e a retirada do catéter de pele dural de 4 a 6 horas também verificando se a coagulação está normal e o intervalo entre a retirada do catéter e a próxima dose de 1 hora e quando a heparina não fracionada por via subcutânea vai depender da dose se é uma dose de 15 mil unidades por dia profilática ou seja uma dose baixa profilática se é uma dose intermediária ou se é uma alta dose subcutâneo intervalo entre a última dose e o bloqueio 12 horas se for uma alta dose 24 horas intervalo entre a última dose e a retirada do catéter subcutâneo 12 horas para a baixa dose 24 horas para a alta dose e o tempo também permanece de 1 hora entre o intervalo da retirada do catéter e a próxima dose muita informação muito tecoreba aqui trouxe outros anticoagulantes que também pode ser cobrado por exemplo a vafarina que é um dos mais utilizados pelos pacientes principalmente a nível SUS a suspensão da vafarina 5 dias antes do procedimento e um NR menor que 1,5 e o intervalo entre a retirada do catéter e a próxima dose logo que o paciente logo antes de retirar o catéter tá bom aqui trouxe outros anticoagulantes que podem ser cobrados pelas provas de residência médica então vale a pena dar uma olhada mas não foram abordados até então mais anticoagulantes aqui trouxemos os novos anticoagulantes orais ele tem um tempo médio de intervalo entre a última dose e o bloqueio em torno de 3 dias 72 horas e aqui medicações pouco utilizadas mas que amam ser cobradas nas provas de examérico por exemplo as terapias com herbáceos o agenco biloba o alho então vale a pena também dar uma olhada e dar uma checada nesses horários pertinho das provas tá então voltando para a nossa questão o paciente foi submetido a uma cirurgia abdominal o anestesista introduzir um catéter peridural para analgesia o paciente se encontra na UTI utilizando heparina de baixo peso molecular com anticoagulação profilata então uma heparina de baixo peso molecular ou seja enoxaparina ou clexane em dose profilata a enfermeira questionou o médico plantonista se pode retirar o catéter peridural nesse caso qual é a conduta mais adequada e a respectiva justificativa só contextualizando um pouco às vezes nessas cirurgias de grande porte nós utilizamos o catéter peridural para manter uma melhor analgesia pós-operatória do paciente letra A retirar o catéter já que a anticoagulação profilática não interfere no risco de hematoma epidural nós vimos que interfere que tem um tempo adequado para retirar esse catéter tem risco alto de sangramento no neuroeixo principalmente hematoma epidural letra B manter o catéter e solicitar orientação anestesista quanto ao momento de retirada devido ao risco de hematoma epidural muitos alunos acabaram caindo nessa pegadinha aqui de chamar o médico para resolver o anestesista mas na prática é isso quem passou o catéter tem que orientar a equipe como deve ser feita a retirada de forma correta para evitar complexões era uma alternativa óbvia mas que muitas pessoas não marcaram por ser tão óbvia não é isso letra C o catéter pode ser removido se a última dose de heparina tivesse sido realizada a mais de 3 horas nós vimos que o intervalo é de 12 horas entre a última dose e a retirada do catéter quando se fala em heparina de baixo peso molecular em nível de antipugulação profilática então alternativa incorreta letra D manter o catéter e aguardar pelo menos 48 horas também incorreto nós vimos que isso aqui é 12 horas e letra E manter o catéter por pelo menos 24 horas após a última dose de heparina devido ao risco de hematoma subdural principal hematoma que temos risco hematoma epidural ou extradural são sinônimos tá então o que é que devemos levar para a prova do Enari quando a temática é anestesia racanestesia principal evento adverso a cefaleia após a racanestesia e suas principais contraindicações tanto absolutas como relativas hipertermia maligna saber que é uma doença autossômica dominante e seu tratamento e sobre o pé durar anticoagulação saber esse tempo de suspensão dos principais anticoagulantes heparina de baixo peso molecular heparina não fracionada erva farina tem que ir sabendo principalmente esses mas se você quer dar um upgrade a mais dá também uma olhada nos novos anticoagulantes orais que já estão bastante utilizados pelos nossos pacientes então é isso pessoal boa prova para todos sucesso nessa reta final Olá pessoal todos bem vamos aqui de volta agora para mais uma revisão de véspera das provas de R3 para os que já me conhecem para os que não me conhecem melhor dizendo meu nome é Carlos Obregon sou professor de cirurgia da parodigestiva daqui do MedCoff para os que já me conhecem aqui um grande abraço vamos lá falar um pouquinho a respeito da prova do Enari uma prova recente a gente tem muita alternativa de VOF então às vezes eles vão te dar várias alternativas e vão perguntar tais e tais e tais são verdadeiras tais e tais são verdadeiras às vezes vai apresentar caso clínico e vai te pedir a sequência da ordem de conduta então por exemplo um caso vamos supor de trauma abdominal e vai te pedir a sequência do atendimento do ABCDE do exame complementar da conduta e aí você tem que escolher a sequência da ordem de conduta certas vai apresentar temas de ética por exemplo para vocês de perioperatório assim é um mistério na real porque a gente só tem as questões desde 2021 a gente tem muita pouca prova anterior para comparar mas a gente já conseguiu achar alguns temas preferidos pela banca então a gente trouxe aqui um pouquinho muita coisa assim listada mas eu vou pincelar rapidamente de coloproctologia viabiliar aparelho digestivo alto e alguns outros temas diversos beleza? então vamos para as previsões e aquilo que gerar mais dúvida vejam nas aulas inteiras eu vou realmente pincelar aqui para a gente não se perder muito bom começando de rastreio populacional para câncer coloretal ainda é um tanto quanto divergente mas as sociedades americanas preconizam os 45 anos e no Brasil a partir dos 50 anos a gente considera que a população de risco intermediário average risk é a população que não tem antecedente familiar a partir dessa idade já deve começar o rastreio como pesquisa de sangue oculto anual ou retossigmodoscopia a cada 5 em 5 anos mais pesquisa de sangue oculto anual também e a colonoscopia a cada 10 em 10 anos o que acontece? a pesquisa de sangue oculto ela pode vir alterada em torno de 7 a 8% dos casos e muitas vezes não tem nada a ver com câncer mas qualquer alteração demanda colonoscopia e colonoscopia completa chegando até o século antecedente familiar de primeiro grau com câncer coloretal antes dos 60 anos ou dois familiares de primeiro grau com câncer coloretal independente da idade a primeira colono se antecipa ou aos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico do familiar mais jovem vamos supor pulando teve o pai com câncer coloretal aos 47 anos aos 37 anos tem que começar a primeira colonoscopia e pacientes de risco médio sem nenhum tipo de alteração nos exames anteriores sem nenhum fator de risco adicional você tem que considerar parar o rastreio a partir dos 75 anos ou se tem uma expectativa de vida menor que 10 anos imagina aquele paciente com 5 AVC prévio cadeirante não vai ter uma expectativa de vida lá tão longa não teve nenhuma outra grande alteração que motivasse você persistir com o rastreio invasivo fazer a colonoscopia acaba se tornando uma prática então fica de olho também na idade de interrupção beleza? câncer hereditário lembrar do início do rastreio polipose adenomatosa familiar 10 a 12 anos ou lint 20 a 25 anos sempre podendo se oferecer o teste genético embora a gente saiba que isso seja pouco acessível na saúde pública bom com relação a doença intestinal inflamatória pacientes com retocolite ou crom com diagnóstico há mais de 10 anos e geralmente pacientes que não obtiveram revisão endoscópica persistiram com atividade de doença as colonoscopias tem que ter intervalos reduzidos viu? e geralmente magnificação cromoscopia quando tiver área suspeita devido a presença e o risco de displasia essa é uma população que tem risco maior de câncer coloretal bom no rastreio da população habitual a gente precisa avaliar a gente achou pólipo tá bom o pólipo é até 2 ou é tubular ou tem menos de 1 cm ou é displasia de baixo grau cara não muda em nada a sua conduta você vai manter uma colonoscopia daqui 5 ou 10 anos agora 3 a 10 pólipos ou histologia vilosa que é mais risco para câncer ou mais que 1 cm ou displasia de alto grau isso aqui é aquele pólipo que já escolheu o caminho se você deixasse aquele pólipo ele iria virar câncer você reduz o seu intervalo da colonoscopia para pelo menos aí no máximo 3 anos mais que 10 pólipos meu isso pode ser muitas vezes alguma polipose atenuada meu reduza mais ainda esse seu intervalo isso é para os adenomas as lesões de caráter neoplásico mais prevalentes as lesões do tipo serrilhadas elas tem uma sequência mais rápida de transformação para câncer do que os adenomas elas são pouco faladas viu mas se você achou uma lesão serrilhada o intervalo de colonoscopia tem que ser reduzido e individualizado conforme o tamanho da lesão e o número da lesão não aguentar em detalhes hiperplásico e o pólipo inflamatório nada a ver com câncer esquece não muda em nada a sua conduta bom o pólipo que você foi lá na colonoscopia fez uma polipectomia veio com câncer é um pólipo degenerado avalia margem comprometida invasão linfovascular acometimento da submucosa maior que 1 milímetro ou seja um SM2 ou mais moderadamente ou pouco diferenciado e a presença de budging maior ou igual a 2 é igual a cirurgia tá bom seguinte vamos falar das síndromes associadas ao câncer coloretal câncer coloretal hereditário a respeito da polipose adenomatosa familiar correlação com a mutação do gene APC é um dos principais genes associados à transformação da adenoma para carcinoma mas essa mutação aumenta muito esse risco de forma que às vezes na colonoscopia você acha mais de 100 pólipos às vezes mais de 1000 pólipos e também existem as formas chamadas de polipose atenuada onde você acha bem menos pólipos e geralmente o surgimento do câncer ele é mais tardio aí no caso é outro gene envolvido que é esse listado em cima o não tratamento da polipose adenomatosa familiar leva câncer coloretal em 100% 100% dos acometidos então o tratamento padrão é a proctocolectomia total com ou sem a realização da bolsa ileal o paciente é claro que não vai ter condição de fazer um reservatório continente iria para uma iliostomia mas sempre que possível a gente prioriza a realização da bolsa ileal para poder preservar a continência do paciente ah, o reto é poupado não tem nenhum pólipo sei lá tipo, muito volumoso menos de 20 pólipos você tem capacidade de manter o rastreio desse paciente você faz uma colectomia total com o ilioreto anastomose você priva esse paciente de fazer uma iliostomia mesmo que temporária e você dá mais conforto para esse paciente porque ele vai ter um hábito intestinal um pouco mais identificado do que seria o de uma bolsa ileal onde o paciente vai ter aí umas 3 até mais evacuações por dia história familiar positiva aquilo que eu falei familiar vai ter que rastrear desde os 10 a 12 anos familiar de primeiro grau além disso o segmento lembrar que polipose de anomatose familiar pode ajudar a doença além do cólon endoscopia por conta de pólipos duodenais e periampulares lembrar que existe a classificação de Spiegelman que tem muita associação conforme o subtipo com risco para desenvolvimento de tumores de duodeno tumores de papilo então lembrar que essa classificação leva em consideração o número tamanho de pólipos e a histologia deles tá bom não vou entrar em detalhes o ultrassom de pescoço porque pode ter associação com câncer de tireoide e lembrar que a fibromatose desmoide o surgimento desses tumores mesenquimais acaba sendo a segunda causa de morte em pacientes com polipose de anomatose familiar e existem as variantes da PAF a Gardner esse nome de Gardner que está associado a cistosebastos epidermoides lipomas osteomas uma predominância desses tumores desmoides e dentes extranumerários e a sinônima de Turco e eu pus esse Turco aqui por conta desse chapéuzinho aqui tumores cerebrais lembrar do chapéuzinho Turco tá bom tumor cerebral geralmente o meduloblastoma por exemplo e está aqui só uma exemplificação aqui dos acometimentos da síndrome de Gardner pode ter aqui dentes supranumerários osteomas tumores desmoides e por aí vai doença hemorroidária falar muito brevemente lembrar que existem hemorroidas internas ou externas doença hemorroidária interna acima da linha pectina doença hemorroidária externa abaixo da linha pectina doença hemorroidária externa não tem grau é doença hemorroidária externa em ponto final e doença hemorroidária interna pode ser graduada de 1 a 4 a conduta é individualizada mas no passado até vamos dizer o surgimento dessas novas técnicas sem cisão de anoderma colocava grau 1 e 2 é tratamento clínico ambulatorial grau 3 e 4 tratamento cirúrgico é hemorroidectomia hoje a gente individualiza o sangramento prolapso pequeno ele é redutível ou seja até grau 2 ou 3 você pode considerar tratamentos ambulatoriais como ligadura por exemplo ou as técnicas não excisionais como o PPH ou o THD geralmente quando é um prolapso pequeno acaba indo eventualmente com o THD quando você não pode fazer uma ligadura prolapso maior tem mais de um amilo você pode optar por cirurgia se for técnica excisional lembrar de preservar a pontimucosa a gente já vai ver adiante e a presença de componente externo sintomático que são os plicomas ou a presença de trombose hemorroidária aguda e o paciente não respondeu ao tratamento conservador é hemorroidectomia excisional só pra gente ver aqui a classificação de Goleger da doença hemorroidária interna grau 1 não tem prolapso só sangra tanto é que a imagem aqui é de uma retrovisão de uma colonoscopia grau 2 é o prolapso não é de evacuação que volta pra dentro sozinho grau 3 precisa de uma ajudinha você tem que empurrar com a mão manobra digital e o grau 4 ele não volta então é isso aqui gente nota além desses prolapsos percebam aqui que tem esse excesso de pele aqui embaixo isso aqui que são os plicomas isso aqui que é o componente externo quando ele é sintomático pro paciente eles precisam ser acisados quando não são sintomáticos não precisam ser mexidos esse aqui é o aparelho da ligadura elástica um ótimo tratamento para hemorroidas redutíveis que tem um prolapso de sangramento e o paciente não tenha contra indicações como coagulopatia aqui as hemorroidectomias excisionais aqui você deixa o leito aberto que é a técnica de miligamorga mais antiga e a técnica de Ferguson que você fecha o leito aqui lembrar isso é a preservação da ponte mucosa entre um leito de hemorroidectomia e outro você preserva essa ponte mucocutânea impedindo de você ter uma grande área cruenta realmente no ânus que poderia levar a estenose de canal anal lembrar dos tratamentos não excisionais que são alternativas mais modernas estão associadas a menor dor pós-operatória mas também estão associadas a riscos relativamente possíveis de maior recorrência esse aqui de cima é a técnica com grampeador que é morroidopexia com grampeador o mais comumente falado é o PPH e aqui é um anoscópio usado para desarterialização onde você dá o ponto que fecha realmente a artéria que nutre o mamilo morroidário você desce fazendo uma pexia da mucosa e leva ela lá para dentro tá certo? bom fissura anal falar aqui basicamente lembrar aqui que é perda de continuidade do anoderma distal a linha pectínia pode ser causa traumática ou pode ser causa secundária viu? as fissuras agudas você vai tratar regularizando o hábito evacuatório dando laxativos e fazendo um relaxamento químico do esfíncter anal interno usando um bloqueador de canal de cálcio de utiazem por exemplo ou até mesmo botox as crônicas eventualmente vão evoluir com uma fissura mais afractuosa bordas mais afastadas licomas sentinelas presença de papilas hipertróficas e para esse caso eventualmente você vai considerar a cirurgia ou a esfíncterotomia lateral interna que você secciona parte do esfíncter interno tem boa resolução mas um risco de incontinência ou você faz a fissurectomia associando a aplicação do botox mas com certo risco de recorrência no futuro tá bom? abscesso anal lembrar que também pode ser primário por etiologia criptoglandular das glândulas anais ou secundário associado a doenças como doença de Crohn neoplasia etc e que um quarto deles pode evoluir para fístulas anais tá bom? a fístula anal é um trajeto anômalo do interior do canal anal para a pele e elas podem ter uma complexidade anatômica porque podem envolver ou estarem próximas ao complexo esfíncteriano e o tratamento inadequado delas pode levar a incontinencia anal que é muito mais mórbida que é a fístula então aqui só recordando classificação de parques pode ser cobrada na prova fístula superficial não pega o complexo esfíncteriano só a fístula otomia resolve fístula do tipo 1 é a inter-sfíncteriana pega só o esfíncterio interno então a fístula otomia resolve porque o externo tá totalmente preservado a fístula do tipo 2 é a trans-sfíncteriana ela passa o esfíncterio interno e o externo e se ela tiver menos de 1 terço da espessura do esfíncter externo pode ser tratada com fístula otomia mas se for mais que isso já é uma fístula complexa e precisa de tratamento mais complexo fístula tipo 3 é a supra-sfíncteriana e a tipo 4 a mais rara é a extra-sfíncteriana aqui só recordando as estatísticas a mais comum é a inter-sfíncteriana a mais rara é a extra-sfíncteriana não vão cobrar esses valores de vocês mas vão cobrar eventualmente a ordem de frequência isso igual já caiu por exemplo na anrigues lembrar que a inter-sfíncteriana é a mais prevalente na sequência a trans-sfíncteriana depois a supra por fim a extra bom a regra de Goodsall-Salmon que a gente sabe que é é uma regra que às vezes tem muitas exceções pode ser cobrada em que as fístulas anteriores com trajeto menor que 3 cm em relação a borda anal geralmente são radiais e as fístulas posteriores geralmente elas drenam para a linha média posterior e são curvilíneas a exceção está quando é mais que 3 cm da borda anal podem ser posteriores que geralmente estão fazendo um trajeto arciforme cruzando a linha mediana beleza terminando a coloproctologia vamos falar um pouco de pólipo de vesícula biliar é um tema que é quente está sendo muito cobrado lembrar que é um tema assim cai muitas provas mas é um achado comumente incidental assintomático a minoria menos de 5% pode ter alguma associação com neoplasia a maioria é benigno está associada a colesterolose adenomiomatose mas quando tem adenoma de vesícula pode ter risco para câncer e o risco de câncer é diretamente proporcional ao tamanho a prova o que ela vai cobrar? conduta mais que 2 cm é câncer colestectomia radical com linfadenectomia e hepatectomia do leito hepático entre 1 a 2 cm só colestectomia por vídeo porque se for câncer geralmente é um câncer restrito à mucosa onde a colestectomia é curativa menor que 1 cm e individualizado onde geralmente se tiver fator de risco para câncer tipo colangite esclerosante asiático litias associada você tende a indicar a cirurgia quando maior que 0,5 cm tá bom? beleza lesões da via biliar lembrar que a principal causa é colestectomia está a associação com avaliações anatômicas da via biliar é uma área que é muito sujeita a avaliação anatômica pode ter associação também com cirurgia de urgência por conta da inflamação inflamações repetidas podem levar a fibrose a minoria dessas lesões são detectadas no intraoperatório geralmente quando tem manifestação precoce a principal manifestação é a fístula e quando tem manifestações tardias a principal manifestação é a estenose cicatricial o tratamento varia conforme a topografia e pode envolver endoscopia ou cirurgia a classificação de Bismuth-Strasberg é um porre mas nem todo lugar cobra mas na área é possível que cobrem lembrar que tipo é é de estenose tardio então é lembrar mais ou menos da classificação de Bismuth igual a do colângio carcinoma é um ela pega o hepático comum a mais que dois centímetros da confluência é dois menos que dois centímetros é três pega a confluência mas o ducto hepático direito e esquerdo ainda se comunicam é quatro separa segmento ducto hepático direito do ducto esquerdo e o E5 tem a associação com a lesão do ducto hepático posterior direito que às vezes pode ser aberrante A a D são as fístulas precoces A é a mais benigna é a que geralmente é o ducto dilúrgica é o clipe do cístico que caiu que geralmente tem melhor prognóstico você faz a drenagem eventualmente da fístula biliar seja ela por radiologia intervencionista ou por laparoscopia e você faz a papilotomia endoscópica com passagem de prótese por CPRE que a chance dela fechar é altíssima tipos B e C é o ducto hepático posterior direito é aquele ducto anômalo do segmento 6 e 7 do fígado que ao invés de ir para o ducto hepático direito drena direto para o hepático comum ou para o cístico que pode ser no B é bifei e clipei e no ducto C no tipo C é o cortei e caiu o bile beleza ducto B é o ducto hepático posterior clipado ducto C é o ducto seccionado e caindo o bile para a cavidade beleza prevenção lembrar da visão crítica de segurança colangiografia não previne lesão mas facilita a identificação de anatomia variante e dos procedimentos de sair fora fazer colecistectomia fundocística eventualmente tendo dúvida do plano não sendo possível prosseguir na laparoscopia converter ou mesmo fazer o que a gente chama de colecistectomia subtotal deixar um coto do outro lado em fundíbulo da vesícula para evitar arrancar o colédico desse doente e aí você decide como vai reconstruir colédico litíase e bypass gástrico cara é um tema que eu acho que é totalmente plausível de ser cobrado no Enari então lembrar gente que assim o clássico é meu o paciente tem um bypass gástrico e tem o diagnóstico de uma colédico litíase tá aqui que teria substrutiva na ressonância você vê tem cálculo no colédico o mais mórbido e também o mais comum seria você faz a colecistectomia e você explora a via biliar principal seja por via transcística ou por via transcoledociana transcística é menos mórbida mas às vezes aquele cálculo que é grande você não vai conseguir tirar por via cística às vezes você vai ter que fazer uma colédico com tomia da ponta no colédico risco de fístula biliar risco de estenose cicatricial então tem algumas alternativas entre elas você pode fazer uma gastrotomia do estômago escluso você vai por vídeo pega o estômago escluso puxa ele para a parede abdominal faz um furo nele e entra com um aparelho de CPRE e faz ela no intraoperatório ou você pode usar a enteroscopia duplo balão é mais comum mas pode ser balão simples pode ser espiral e chegar de certa forma até a papila do denal para fazer a CPRE ou você pode por ecoendoscopia fazer uma comunicação temporária chamada de gate para o estômago escluso e permitir uma CPRE convencional mas esses dois últimos aqui muito caros viu acho pouco provável de cair na prova do Enari mas alguns concursos que gostam de cobrar mais picuinhas talvez pode cair recente colangioscopia no intraoperatório a gente tem o spyglass e similares que vocês podem no intraoperatório entrar com ele dentro do hepático comum e eventualmente fazer a litotripsia do cálculo que migrou usando laser ou mesmo a extração por visão direta mas é muito alto custo então aqui por exemplo a CPRE no intraoperatório feita pelo escluso aqui a enteroscopia por duplo balão aqui a colangioscopia com uso no spyglass e aqui o gate onde você faz uma comunicação temporária usando uma prótese entre o estômago escluso e o pautigáspico para possibilitar uma CPRE e essa comunicação consegue ser fechada depois que você tira essa prótese mas novamente muito aprofundado geralmente que podem cobrar é a CPRE do intraoperatório é essa aqui fazer a gastrotomia do escluso e chamar a CPRE na sala Zenker Zenker cai bastante lembrar que é mais prevalente em idosos sétima ou oitava década de vida de disfagia intermitente orofaringe com engasgo o paciente tem às vezes algum risco de broncoaspiração pode fazer pneumonia de repetição a litose fica com aquele bafo de defunto e a causa é hipertonia do cricofaringe que é o esfíncter esofagiano superior e é uma área de fragilidade na parede posterior da faringe chamada de triângulo de kilian viu na ED a gente vê exatamente isso aqui uma saculação aqui no esôfago cervical com a retenção do meio de contraste e muitas vezes com broncoaspiração viu o tratamento pode ser endoscópico ou cirúrgico a depender do tamanho do divertículo a depender também da disponibilidade que você tem no seu serviço e o ED é o melhor exame para você avaliar as dimensões do divertículo e a topografia a endoscopia deve ser feita com cautela no ambiente bem controlado por risco de broncoaspiração sobretudo se tiver resíduo alimentar dentro desse divertículo bom doença do refluxo doença do refluxo é doença prevalente cerca de 12 a 15% da população tem tem muita associação com sobrepeso e obesidade lembrar de sintoma típico pirose e regurgitação e atípicos é pigarro tosse roquidão sibilância diagnóstico é clínico e muitas vezes a gente pode fazer através de prova terapêutica no paciente jovem no paciente sem sinal de alarme mas o sinal de alarme é igual a endoscopia existem achados endoscópicos que já te definem o diagnóstico esofagente erosiva losangeles COD estenose péptica e barret isso já define pra gente que é refluxo é o padrão ouro quando você não tem esses achados na endoscopia é a pH-metria de 24 horas que é mais incômodo envolve a manutenção de sonda que aí você avalia pH menor que 4 em mais que 7% do tempo ou o demister de maior que 14.7 lembra aqui do Fiat 147 na sua prova caso perguntem aqui só pra vocês lembrarem a classificação de Los Angeles que é pra esofagite erosiva C e D tem associação já por assim dizer com doença do refluxo e a categórica A e B não necessariamente são definidoras de diagnóstico não vou entrar em detalhes porque acho muito pouco provável que esse detalhe seja cobrado em minúcias bom cirurgia minoria a avaliação deve ser promenorizada individualizada deve ser realizada no tratamento cirúrgico a correção do hiato quando se há uma hiatoplastia e uma fundoplicatura que pode ser total que é a unice que é a maioria ou parcial pode ser uma parcial posterior tipo ninde ou tupê as contraindicações pra cirurgia sobrepeso e obesidade tipo IMC maior que 28 já começa a ter desfechos ruins risco de migração da fundoplicatura desgarramento e isso pode evoluir com disfagia pseudoacalásia obesidade meu a cirurgia de refluxo pro obeso é bypass pacientes que tem aumento da pressão abdominal tipo fez abdominoplastia cara a chance dessa válvula migrar pro tórax porque a pressão intraabdominal é maior é grande então fica de olho isso aqui são contraindicações e lembrar que o paciente que vai responder bem a cirurgia geralmente é paciente com sintoma típico que não consegue desmamar IBP porque melhora bem os sintomas e quando tenta tirar piora novamente e que está bem otimizado clinicamente preferencialmente eutrófico beleza outra coisa importante lembrar de casos que eventualmente possam baixar o nosso sarrafo pra cirurgia pacientes com estenose laringotraqueal a gente sabe que a doença do refluxo pode exercer uma piora realmente disso e casos assim por exemplo de transplante de pulmão doenças pulmonares onde o refluxo pode evoluir com piora tá bom isso aí eu acho que é um detalhe muito pormenorizado mas caso caia vocês vão lembrar complicação das gastrectomias lembrar que as agudas são as fístulas nas licências anastomóticas onde a instabilidade o choque é igual a cirurgia e a estabilidade é o tratamento individualizado onde a gente tenta primeiro topografar de onde vem essa fístula a fístula mais comum geralmente é o cotododenal e é mais cobrada em prova mas também se for gastrectomia total pode ser esôfago gejunal gastrogejunal pode ter? pode mas é mais raro porque geralmente é uma anastomose que vai melhor se for uma fístula gerante de cotododenal paciente estável lembrar que a conduta pode ser conservadora você pode manter o paciente com antibiótico se não tiver realmente envolvimento do trânsito alimentar às vezes o paciente pode ser inclusive até mantido com dieta mas é claro o paciente se tiver uma fístula no trânsito alimentar com uma fístula de esôfago gejunal às vezes pode necessariamente precisar de algum tratamento seja de endoscópico ou drenagem percutânea cara o Enari ama ama falar de azul de metileno o azul de metileno é um exame que vamos dizer assim ele tem uma elevada acurácea você faz um azul de metileno e cai azul de metileno no dreno isso realmente confirma a sua fístula mas lembra o paciente faz o azul de metileno e não cai do dreno não significa que ele não tem a fístula tá bom beleza das complicações crônicas é lembrar das estenose anastomótica hernia interna quando você tem brecha de mesentério antroretido quando é uma gastrectomia por úlcera péptica o paciente persiste tendo úlcera no cotogástrico que permanece e das complicações do B2 a gastrite alcalina de refluxo e a síndrome de alta ferente que são potencialmente cobráveis tá bem agora vamos falar dos temas chamados outros que eu acho que isso aí é bem bacana porque é algo que a banca gosta muito a esplanectomia a indicação da esplanectomia é feita pelo hemato sim o hemato tá indicando a cirurgia a gente nesse quesito acaba sendo de fato o mecanismo o colega fala olha faça esplanectomia porque eu indiquei bom as principais indicações podem ser de fato síntese realmente dos eritrócitos de fato ineficiente seja por esferacitose hereditária ou eventualmente algumas doenças autoimunes como por exemplo a púrpura trombocitopênica idiopática onde a esplanectomia tem uma melhora na plaquetometria dos pacientes doenças do basto como cistos abscessos tumores esplanomegalia sintomática são essas causas que possam de fato indicar a esplanectomia lembrar esplanectomia é igual a vacinação você tem que prevenir a sepsis pós-esplanectomia e idealmente você vacina duas semanas antes e as vacinas aí a gente faz influência pneumo 23 meningo C e hemófilos se o paciente não foi previamente imunizado tá bom a via preferencial é laparoscopia em centros onde tem formação em via minimamente invasiva porque é uma recuperação melhor o paciente vai ter uma alta hospitalar mais rápida os desfechos de certa forma de sucesso são muito equivalentes ciladas uma a esplanose às vezes você tem ruptura da cápsula do baço você pode semear células do baço que podem se implantar na cavidade e formar pequenos focos tipo de implante do baço mesmo e o paciente se ele tiver por exemplo a PTI ele pode recorrer da doença por conta de focos de esplanose baços acessórios lembrar que em torno de 10% das pessoas podem ter pequenos baços acessórios mas a maior parte deles estão no grande aumento estão na cauda do pâncreas estão próximos lá de fato ao ilus plênico e fístula pancreática especialmente quando eventualmente pode ter alguma lesão na cauda do pâncreas uso do grampeador ficar de olho nisso isso pode ser uma complicação possível tá bem bom cistos mesentéricos cara é raro pra caramba a incidência entre 1 a cada 30 mil ou 250 mil casos mas a banca cobrou em 2 anos consecutivos a gente não tem muito uma ideia da origem ela é desconhecida pode ser de etiologia linfática mesotelial de epitélio entérico que não se comunicou com o tubo digestivo durante a fase de embriogênese e também de próprio epitélio urogenital você pode ter um risco de malignidade até de 3% e risco também de infecções e o caso pode ser de oligosintomático até de complicações graves do paciente que pode ter dor sintomas de obstrução intestinal ou até mesmo essas complicações como câncer e infecções o tratamento envolve ressecar cirurgicamente completo eles viu mas lembrar que às vezes pode ter contato com estruturas vasculares às vezes a ressecção pode ser difícil então você pode às vezes fazer a maior superlização mas é menos eficaz pelo risco de recorrência o que que não pode fazer é aspirar só aspirar não adianta vai recorrer tá bom o ideal é sempre que possível retirar completo vamos ver as questões beleza Enari 2021 paciente do sexo feminino de 40 anos vai à consulta eletiva com queixa de sangramento anal a evacuar e abaulamento que desaparece espontaneamente tudo está indicando que é uma doença hemorroidal com base no relato e na hipótese diagnóstica assinale a alternativa correta sobre as opções de tratamento a o tratamento clínico e ligadura elástica não tem mais indicação em nenhum grau da doença B na técnica com grampeador circular ou PPH anopexia com grampeador a dor é mais intensa? não porque ela grampeia acima da linha pectina e a dor é menos intensa C os tratamentos das técnicas menos invasivas grampeamento e desarterialização são superiores às técnicas convencionais com relação à recidiva da doença não gente é o contrário você tem vantagem vamos dizer assim comercial do grampeamento e da desarterialização de elas serem menos dor ter uma recuperação funcional mais rápido o indivíduo volta ao trabalho mais rápido tem uma satisfação boa mas a recidiva é menor na técnica convencional então é errado D a técnica de desarterialização transanal THD a queixa de dor pós-operatória é menor quando comparada às técnicas convencionais e sim é essa a resposta correta e a cirurgia convencional pela técnica de Milligan-Morgan tem recidivas baixas não superior a 35% coisa importante que não foi mencionada aqui gente paciente de 40 anos ela já está meio que próxima da idade do rastreio quando essa paciente tem sangramento anal foi visto pelo menos assim com bases aí de grandes estudos de séries de casos isso inclusive foi muito discutido no Congresso Brasileiro de Coloproctologia esse ano que esses pacientes já se beneficiam de se antecipar a primeira colonoscopia de screening então assim essa paciente talvez vá para a hemorroidectomia mas antes disso faça uma colona dela bom Enari 2021 a triagem para a prevenção dos câncer coloretal tem seu papel bem definido e os benefícios são claros sim assinarem a alternativa correta em relação às novas recomendações a o início do rastreio deve começar aos 50 anos em pessoas com médio risco isso era o habitual e ainda é no Ministério da Saúde na American Society não é mais b o rastreio regular deve continuar até os 80 anos até os 75 anos se não tiver fatura de risco c o início do rastreio deve começar aos 45 anos em pessoas com risco médio o que é o risco médio? população global gente cuidado com o termo risco médio isso é uma pegadinha toda pessoa a partir dos 45 anos pelo menos aqui no Brasil nos países ocidentais já é considerado um average risk então você começa o rastreio acima dos 75 anos não é que não tenha nenhuma indicação de rastreio se o paciente vai ter uma longa expectativa de vida ou eventualmente na colonoscopia última que fez teve algum achado pólipo tem antecedente de polipectomias esse paciente talvez ainda se beneficie de continuar rastreando viu? agora a ideia é que acima de 75 anos que não tenha tipo indicações de continuidade esse talvez pode se beneficiar de parar o rastreio não confunda colonoscopia virtual não faz parte de rastreio de câncer coloretal tá bom? Enari 2022 olha os VOF tobe os cistos mesentéricos informe se é verdadeiro ou falso eu não vou botar as alternativas vamos fazer os VOF os sintomas dependem do tamanho do cisto sim? e são comumente dor abdominal febre e vômitos verdadeiro gente dor abdominal é um dos mais prevalentes febre na presença de infecção e claro vômitos se tiver presença de obstrução intestinal ocorre no mesentério do intestino delgado e do colo pode ocorrer beleza a enucleação do cisto é muito difícil na laparotomia pois os vasos sanguíneos da parede intestinal costumam estar aderidos ao cisto falso nem sempre vão estar aderidos geralmente na laparotomia você consegue individualizar porque o mesentério de certa forma você vai soltando já virou você solta a briga dá pra soltar às vezes pode acontecer de estar grudado em determinada estrutura e você precisar marsupializar mas geralmente dá pra enuclear sim quando muito volumosos pode ser feita a opção de drenagem interna pra cavidade peritoneal mais super exato talvez a drenagem interna é a banca considerou sim mas o que não dá pra fazer é aspirar e deixar o cisto lá deixar a parede do cisto é ruim viu isso apresenta alta recorrência e isso está falso que é a última alternativa beleza vamos dar sequência é na área 2022 um paciente de 39 anos com queixa de pirose e regurgitação asa 1 sem nenhuma outra queixa sem alterações de exame físico com história familiar conhecida sem diagnóstico de câncer recebe como principal hipótese doença do refluxo beleza deve ser tem história clínica tem sintomas típicos então ó endoscopia deve ser indicada de rotina não menos que 40 anos não tem sinais de alarme não precisa b tratamento cirúrgico é preconizado para todos os pacientes sintomáticos não a minoria c desfagia é sintoma típico pelo contrário é um sintoma de alarme chama muita atenção doença do refluxo em situações habituais não produz desfagia d esôfago de barret tem diagnóstico endoscópico não tem diagnóstico histopatológico você pode dizer que está sugestivo de epitélio colunar mas o que vai te dar a confirmação é a biópsia e na ausência de sinais de alarme o manejo inicial na suspeita de doença do refluxo é o inibidor de bomba de prótons a prova terapêutica e essa é a resposta correta bom gente é isso é uma prova leva muito a questão de tema de anatomia também fica de olho em vascularização fica de olho em quais artérias são ligadas em determinada cirurgia fica em contato com as questões de VOF cuidado com o tema de sempre nunca isso geralmente é onde está morando o peguinha e cara rastreios populacionais esse é um tema quase que certo viu desejo aí a todos um bom estudo e ótima prova fala galerinha tudo bem Victor Guimarães novamente aqui para dar uma força na cirurgia pediátrica e urologia pediátrica contem comigo daqui pelas próximas horas e dias quando vocês precisarem então vamos revisar a prova dominada do exame nacional de residência R3 de cirurgia como que vamos infelizmente CIP não é o seu foco principal aqui então vai ser uma revisão rápida só para você se destacar e se diferenciar um pouquinho de quem nem viu e lá aqui não cai CIP não vou nem estudar CIP vamos fazer uma diferencinha aqui pega esses 30 minutinhos ou menos cara e faz esse negócio render bastante vamos que vamos o que a gente vai pensar aqui em conjunto trato gastrointestinal superior isso vai envolver atresias respirose petrófica de filoro introscepção parede abdominal que eu sempre aposto que pode ser uma possibilidade tá hernias ingnais gastrosquismo falocele colo risprum então vamos lá vamos discutir logo os temas e se a gente encontrar alguma questão a gente manda ver vômitos bilhosos recém-nascidos nosso primeiro tema sempre começo esse tema falando que existem quatro grandes possibilidades de prova tá para vômitos bilhosos recém-nascidos um guri que está vomitando bilho ele tem uma obstrução que é pós-pilórica então isso já define algumas coisas que a gente vai ver no futuro uma das grandes possibilidades é a má rotação intestinal não existe uma fixação de mesentério bacana que faça uma fixação do trites definindo um ponto correto de ângulo de trites e nem uma fixação correta do seco então esse eixo de fixação mesentérica tá molenga isso faz com que esse trites não seja bem locado e nem o seco seja bem locado com essa mobilização a gente pode ter torção do intestino médio isso é uma das principais causas de de intestino curto então é uma doença que a gente fica bem ligado e esse envolvular faz com que não passe nada para baixo ou passe muito pouco então eu vou muito vilioso tá explicado cirurgia de emergência tá bom atresia do adenal duas palavrinhas dupla bolha define tudo para as questões cara se você tem um bebê que vomita abilioso que faz um raio x inicial que já te autoriza a operá-lo não tem nada para baixo além de um baita de um estomagão e uma outra bolha do lado e além disso mais nada de passagem de ar é apenas o estômago pilarinho do adeno depois fecha atrésico completamente atrésico vômito bilhoso dupla bolha atresia do adenal se eu tenho uma atresia que tem outra possibilidade de percurso de jejum de leal eu não vou dizer que é uma atresia de tal porção do jejum ou de tal porção do hílio não tem como eu definir ok mas eu sei que dali para frente não progride ar não progride líquido e esse bebê está vomitando bilhoso está começando a estender mais essa distensão vai ser variável porque depende da altura da atresia eu estou falando de uma atresia jejuno e leal não é dupla bolha ok a outra possibilidade que eu sempre chamo atenção destaco um slide só para ele é a enterocolite necrotizante a enterocolite necrotizante é completamente diferente da enterocolite do megacolon que a gente já falou em outras revisões e vai falar talvez nessa vamos dar uma olhadinha com calma estou falando aqui de um bebê prematuro de um bebê de baixo peso baixíssimo peso que evolui com distensão abdominal começa a vomitar lilioso aí a neonata começa a chamar o cipro aí você começa a avaliar é vamos ver aí daqui a pouco ele faz uma evacuaçãozinha xoxa uma evacuaçãozinha talvez com sangue opa faz um raio-x né seguri vamos ver o que ele tem pneumatose intestinal nossa esse menino está ficando séptico olha só esse raio-x feio com seps e IVD olha existe uma grande possibilidade de isso ser uma enterocolite necrotizante em curso acho bom você começar antibiótico acho bom você manter hidratado e acho bom você seriar raio-x porque eu estou falando assim porque a gente precisa flagrar o momento o momento próximo da perfuração porque esse menino pode perfurar ok e aí é que o cipro que mora dentro do seu coração vai te ajudar o cipro entra em ação antes porque ele precisa estar presente na hora que fechar esse diagnóstico de perfuração como é que ele vai agir ele vai abrir fazer uma laparotomia achar essa perfuração e quase que invariavelmente ostomizar ressecando essa região e ou então fazer uma drenagem peritonial existem estudos grandes que mostram que a drenagem peritonial e a laparotomia tem bons resultados e resultados bem parecidos na maioria dos casos para RNs muito baixos instáveis ok geralmente esse o painel que a gente encontra e esse o painel que a prova quer te mostrar ela deixa um quadro bem exuberante não se preocupe estenose hipertrófica de piloro sempre falo isso em todas as revisões aqui estenose hipertrófica de piloro vem depois de vômitos biliosos não é por acaso porque na estenose hipertrófica de piloro a gente tem a palpação da oliva essa bolotona aí que você está vendo nesse guri que é o maior que já vem da minha vida mas tudo bem ficou bem esquemático para você é um abdômen escavado porque se é uma estenose hipertrófica do piloro eu estou falando de uma camada mioentérica muito espessa que esse bebê se desenvolveu fazendo com que não passasse o líquido que ele mama então a fórmula o neonato o pediatra começa procinético começa fórmulas antirefluxo e isso é um refluxo e assim não está errado pensar tudo isso mas tem que pensar em estenose hipertrófica de piloro a gente está falando de um bebê que ele vai desnutrindo desidratando vai ficando grave se a gente não manejar chegando no PS o que a gente tem que fazer manejo clínico e ultrassom o ultrassom vai ver é o melhor exame para a gente ver o piloro vocês conseguem ver nesse ultrassom aqui conseguem ver em corte axial e em corte longitudinal dá para ver uma camada essa setinha branca está muito bonita essa setinha branca ele está mostrando uma camada hipertrófica para caramba da porção mioentérica do piloro e aqui o corte axial bom existem números mas as provas costumam cobrar muito pouco isso eu não acho relevante a gente falar aqui agora vocês viram isso nas aulas no decorrer do curso também com o grande leozão bom o tratamento é basicamente o controle clínico metabólico não se esqueça disso eu vou repetir o controle clínico metabólico o controle clínico metabólico para depois pensar em cirurgia a cirurgia deve ser feita deve a técnica usada universalmente mais aceita é a técnica de freder hamstead é basicamente uma piloro miotomia a gente deixa só a mucosa dessa região exposta então a gente relaxa a musculatura e todo o líquido passa a descer inicialmente ele começa com os vômitos menos frequentes e rapidamente o guri já está voltando a ganhar peso já está estabilizando a hidratação perfeito duas vias de acesso normalmente pode ser a convencional no fundo é a mais feita ou a piloro miotomia videolaparoscópica mas o que eu queria que você ficasse muito focado nesse momento da aula é isso aí porque eu repeti três vezes que o controle metabólico é importante porque a prova te pede isso e o bebê vai precisar que você saiba disso também o controle metabólico é bem importante nesses casos porque vamos pensar num guri ele chegou está vomitando pra caramba o que ele está vomitando é leite é alimentar não é não passou do piloro então não é bilhoso isso já diferencia ele está vomitando basicamente HCl está perdendo água e HCl está perdendo próton e cloro sem o cloro o rim não consegue secretar o bicarbonato então ele vai correndo atrás o cachorro vai ficar atrás do rabo e vai ficando cada vez mais ácido alcalótico então é uma alcalose metabólica então o que ele tenta vou tentar compensar isso aqui que eu estou perdendo vou segurar sódio pra reter água pra ele não ficar tão bem desidratado só que isso tem custo ele tem que perder próton então ele faz uma acidúria paradoxal deu pra entender? não precisa corar é vomitou perdeu ácido ficou alcalótico ok? e aí como é que ele faz pra compensar? ele começa a jogar pra fora os prótons pra poder ficar pra dentro o sódio pra poder reter água pra ficar mais soluto presente no sangue então ele consegue jogar mais água pra dentro isso faz a acidura paradoxal é basicamente isso aí que as questões te pedem tá bom? invaginação intestinal bem rapidamente é aquele bebê que chega com dor encólica ele tem fezes que às vezes sai sangue ok? a mãe não vai falar pra você geléia de sangue de framboesa mas a prova fala cara então tudo bem pedes em geléia de framboesa uma dor encólica e uma massa palpável às vezes com sinal de dente na fossa ilíaca direita às vezes você encontra uma fossa ilíaca vazia porque esse esse bloco invaginado já foi pra cá mas peraí Vitão você nem explicou o que é invaginado telescopagem uma alça entra na outra não consegue voltar então por prestar autismo ela vai entrando cada vez mais cada vez mais ok? bom vamos lá como é que eu faço pra entender que isso é invaginação além da clínica a gente faz um ultrassom existem duas imagens que as provas falam muito não esquece pseudorim ok? e sinal de alvo ok? essas imagens que vocês estão vendo aqui embaixo nesse ultrassom o que é que a gente faz pra sanar esse problema? a gente faz basicamente três técnicas duas que querem dizer a mesma coisa e uma que é mais agressiva essas que querem dizer a mesma coisa são enemas retais o que é que a gente faz? bota uma sondinha retal e pode instilar ali soro ou uma solução contrastada com o soro a gente vai acompanhando com o ultrassom a progressão porque a gente faz uma pressão desse soro de mais ou menos 120 a 150 centímetros de água a gente bota mais ou menos dessa altura o bebê tá lá deitado com a sonda retal a gente bota o soro aqui e essa pressão de água da coluna de água vai desinvaginando destelescopando e eu inventando palavras aqui pra você entender o que é que vai acontecendo com essa invaginação ela vai transcorrendo do local que estava a cabeça de invaginação mais distal pra mais proximal até chegar ao que é mais comum que é hílio seco cólica ela começa a hílio seco cólica e vai subindo subindo até chegar a ficar parida tô falando sério pode chegar até lá embaixo mas normalmente o que a gente encontra é de mais fácil redução chega na hílio seco cólica com paciência a gente vê com o ultrassom isso passar pro hílio passou da válvula hílio secal pronto desinvade de novo perfeito a outra possibilidade é com o enema opaco a gente vai fazendo a válvula contrastada que eu estava falando pela mesma via tudo bonitinho exatamente da mesma forma só que com radioscopia perfeito então o bebê que chegou na minha prova que nem chegou pra mim chegou na minha prova e estava séptico barrigão estava hipoativo febril já tinha 3 dias de história hum não sei não bom esse bebê aí tem sinais de alarme tá e algumas escolas já nem tentam a a desinvaginação e ó correto corretíssimo se a gente faz uma possibilidade de desinvaginação e não consegue de primeira a gente vai evoluir pra laparotomia mas se ele está instável clinicamente pode ir direto pra laparotomia você está super liberado a manobra é de ir de dentro pra fora não tracionar a outra alça entende? não tracionar a alça de dentro assim puxando isso pode causar lesão e mais isquemia na puxada é basicamente empurrando tá? como vocês estão vendo na imagem a imagem está bem esquemática doença de Rischprung ou megacolon congênito ou a ganglionose colônica lembrem aí um bebezinho nasceu aí você pergunta pra mãe a questão vai te dizer não foi pra casa com a mãe é uma dica beleza? não ir pra casa com a mãe é uma dica além de não ir pra casa com a mãe por que ele não foi pra casa com a mãe? porque ele não conseguiu evacuar cara um bebê não conseguiu evacuar quanto tempo? 24 36 48 horas é estranho como é que você vai fazer pra definir que esse menino tem alguma coisa? ele precisa evacuar ele precisa ter o trânsito intestinal normal vamos lá tá barrigudinho e aí eu vou fazer um toque retal vou fazer um estímulo retal nesse bebê quando eu faço um cotonete ou qualquer coisa eu venço uma zona que está espástica que é a que define o megacolon quando eu venço eu abro a possibilidade de todo o montante que está dilatando o cólon pra cima passar eu abri uma luz no fim do túnel e aí ó vem de vez pés explosivas beleza? gravou pés explosivas é assim que a questão vai te tentar te pegar cara mas no fundo ele vai te dando dicas esse enema que vocês estão vendo aqui ao lado é um enema de um megacolon um megacolon clássico de reto sigmoide você vê uma zona de transição é como eles falam tá bom? é uma zona espástica onde o contraste praticamente não encora e acima dele uma coisa gordona uma dilatação que é o que chama mais atenção por isso a doença chama o megacolon não por causa da zona espástica mas o que causa ela é a zona espástica essa zona tem poucas células e por que tem poucas células? lá na embriologia no desenvolvimento neural desse intestino ele é crânio caudal então naturalmente as mais difíceis de serem bem organizadas são as distais então no megacolon o megacolon clássico ele é o mais distal essa zona espástica é mais distal porque as células as células ganglionares neurais do paciente não chegaram de forma organizada do seu plexo demais na Iawebac nessa região então como é que eu vou definir que isso é megacolon? fisiopatologia já está definida exames de imagem já estão definidos clínica já está definida o que eu preciso saber mais então para fazer essa prova e brilhar como diz a minha terrinha brocar o que você precisa é fazer uma biopterretal que você encontra esse padrão histológico aqui você encontra ausência de células ganglionares naquela região e hipertrofia nervosa mas é uma coisa desorganizada não tem propulsão peristáltica ele fica espástico ok? olha o barrigão desse guri aí eu olho para esse barrigão eu tenho vontade de fazer uma biopter mentira ele deve estar inclusive evoluindo com a enterocolite já já nessa hora por que eu falei da enterocolite? porque é isso que chama atenção é isso que faz a gente brilhar o olho para a prova porque a enterocolite do megacolon não é a enterocolite necrotizante que você conhece lá do bebezinho beleza? a enterocolite do megacolon ela é um fecaloma que ficou preso lá o bebê está fazendo soiling há muito tempo saca? soiling é como se fosse o muco que está sendo administrado lá em cima pelo megacolon chegou aqui na parte que está dilatada ele começa a boiar o fecaloma e escorrer aí a mãe fala não doutor está evacuando sim não se preocupe não está evacuando está com diarreia até seis vezes por dia está surgindo a fraldinha quando você vê é só ele isso não é uma evacuação efetiva você vê um pedão de cocô o menino começando a evoluir séptico respeita megacolon respeita megacolon porque eu e as provas respeitamos então é assim a gente precisa internar esse guri a gente precisa hidratar esse guri porque ele evolui rápido para séptico a gente precisa começar antibiótico de um pecto e a gente precisa proteger ele da causa que está afetando e que está causando do efeito que está causando toda essa causa que está levando ele a esse padrão que é o focaloma o que a gente precisa fazer a gente precisa instilar bastante lavar ele quatro, cinco vezes por dia até que ele consiga limpar esse colo depois disso ele continua internado para estabilização clínica e às vezes esses meninos até evoluem rapidamente bem tá bom? não é o momento de cirurgia não é cara não é o momento de você pensar em água esse é o momento de biopsia esse é o momento eu vou diagnosticar agora o megacolor esquece isso eu vou abaixar logo esse colo tantas técnicas como por exemplo do ramel essa do meio o suenso o suave tem técnica para tudo técnicas endonais não endonais a que mais cai no prova é essa aqui do meio tá? do ramel não precisa eu saber muitos detalhes da técnica porque não é o que eles mais questionam mas saber que existem técnicas de abaixamento do colo quando você tem já a bioprida definindo e fazendo a resecção tá bom? próximo tema da gente gastrosquise um falocele é o tema 5 esse é o quadro que responde todas as questões estou apaixonado por esse quadro e o cara leva ele para a sua vida gastrosquise à esquerda vísceras abdominais intestino para fora é um falocele retido em uma cápsula entende assim tá bom? uma membrana é a gastrosquise tem membrana? não um falocele tem sim posição quanto ao cordão umbilical na gastrosquise o cordão está à direita do defeito e na um falocele eu ponho assim no cordão porque ele está envolto por essa membrana que é o próprio cordão tá bom? o cordão está você vai ver na imagem que está bem no ar o que você vê como cordão umbilical o tratamento de urgência na gastrosquise porque aquela alça está exposta a todo o ambiente já foi exposta durante toda a gestação ao ambiente então investigar obstruções depois ele já foi submetido a uma uma cerosite ferrenha ali tá? esse é um paciente que vai claudicar um ílio tem a paciência com esse pivetinho não é uma urgência a um falocele a um falocele você tem tempo de investigar melhor pedir exames pré-op exames de imagem para investigar as múltiplas síndromes congênitas possíveis olha eu chamando atenção para isso porque na gastrosquise não é basicamente a treza intestinal existem alterações relatadas de tal existem não minta para mim não vou mentir existem só que são muito raras e elas não são cobradas em prova pensou em anomalias associadas on falocele ok? gastrosquise coisa de mãe jovem on falocele coisa de mãe velha isso aí é bem relatado também tá bom? opa uma questão ó cenário também tem questão eu falei que não era lá essas coisas de questão mas tem questão gastrosquise e on falocele são alterações da parede abdominal anterior identificadas durante o pré-natal e com necessidade de cuidados intensivos após o nascimento sobre as duas patologias assinale a alternativa correta na gastrosquise o defeito envolve o cordão umbilical opa, opa, opa definimos uma coisa falando outra não, não, não é o falocele tá bom? a incidência de anomalias congênitas associadas é mais comum não falocele conceito daquela tabela cara, leva essa tabela pra vida pelo amor de Deus ah, Vitão eu não quero tip não preciso levar pra vida leve mesmo assim por favor leve no coração porque essa tabela resolve todas as questões de ciclos gastrosquise e e eu falo sério a mortalidade é maior na gastrosquise não, não, não por causa das síndromes associadas que é mais comum na eu falo sério gastrosquise a membrana peritoneal protege esquece não tá em contato com o peritone tá pra fora do peritone na eu falo sério apenas as altas intestinais podem herniar pelo defeito não, 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 não fígado blá, blá, blá ok? vamos que vamos acertamos mais uma questão hernia de parede e hidrocele hernia umbilical em 15 segundos não importa o tamanho meu irmão você vai deixar esse negócio quietinho aí até 3, 4, 5 anos as provas são bem complacentes com isso a escola que eu aprendi chama Darcy Vargas tenho muito orgulho por sinal a gente obedecia um pouco menos 2, 3 anos e assim que eu venho manejando os meus pacientes não se usa tela e quanto ao tempo voltando um pouquinho as provas costumam cobrar serem complacentes assim até 3 anos fecha sozinho respeita e vai vai que vai é basicamente isso mesmo por eles serem assintomáticos e ser seguro observar apenas a gente prefere não manejar é muito raro muito raro ter um encarceramento de um hernia umbilical é uma coisa extremamente rara apesar de cirurgiões pediátricas extremamente experientes para dizer para você cara eu vi um caso a prova não vai te pegar isso aí tá bom conduto peritônio vaginal férvio isso vai definir as duas coisas que são o tópico dessa parte desse slide hernia ingnal hidrocele essa imagem mostra tudo essa primeira imagem é a normalidade conduto fechadinho beleza a próxima imagem essa daqui que a mão não bate pá é a hidrocele não comunicante porque ela o líquido já fica retido lá embaixo incistado antigamente era chamada de incistado a outra imagem é a hidrocele comunicante porque ainda existe um conduto pérvio porém não tem como passar nada sólido nada maciço o que você vê passar aí é só líquido por isso é mantido hidrocele comunicante precisa de correção precisa mas não precisa da urgência que seria uma hernia ingnal ok eu costumo dizer que hernia ingnal é sempre uma urgência não uma emergência emergência em alguns casos mas uma hernia ingnal é quando esse conduto é um pouco mais pérvio para conteúdos já maciços como alças por exemplo que podem sofrer ok entrando alça ali sofrendo você tem encarceramento se esse encarceramento levar a sofrimento de fato de alça não conseguir ter vascularização pérvia ele vai ter estrangulamento sinal flogístico esse guri perde um pedaço do intestino e é uma causa assim bem relatada de intestino curto acreditem se quiser tá bom a gente não precisa passar por isso por isso que eu costumo dizer que a hernia ingnal no bebê é uma hernia que tem que ser operada logo ok vejam que na hernia ingnal da penúltima imagem de lá pra cá da segunda imagem de lá pra cá é uma hernia ingnal que mostra um conduto já parcialmente fechado ou seja ela não é completa não vai até o escroto porque a hernia ao lado é a hernia ingno-escrotal esse canal consegue se manter pérvio pra vísceras pra conteúdos maciços sólidos gordura intestino enfim até o escroto definição de hernia ingno-escrotal vocês podem ver essa hernia ingno-escrotal nessa imagem daqui ó bem bonita inclusive bem vermelhinha tá vontade de reduzir isso aqui cara bom se tiver tão vermelhinha assim talvez seja necessário até a gente abrir porque pode ser uma flogose pode ser um estrangulamento bom sem clínica não dá pra imaginar muita coisa e do outro lado a gente tem a hidrocele a gente faz um teste com a transluminação esse teste faz com que você mostre pra mamãe pra pra colegas e pra prova que isso é só líquido tá bom levar pra prova o que? você não vai levar o seu estresse cara o Enari é classicamente não vai exigir muito conhecimento se eu dissipe mas uma coisa que eu tô tomando como conduta aqui com vocês é querer instrumentalizar vocês o mais possível pra que vocês não sejam pegos de surpresa fechou? grande abraço boa sorte contem comigo precisando estamos aí abraço boa sorte bom pessoal tudo bem? vamos então dar uma olhadinha aqui fazer uma revisão rápida sobre essa prova do Enari né é uma prova que em cirurgia torácica ela traz aquele aquela cara de prova com com banco de questão sabe aquela questão que parece que pegaram um artigo pegaram um livro ali e pegaram algumas frases do livro mudaram pra elas se tornarem falsas ou permaneceram pra se tornarem verdadeiras e aí quer que você marque qual que é a falsa qual que é a verdadeira ou seja não tem uma visão muito direcionada do especialista ela não vai cobrar aquela coisa mais aprofundada vai ser aquela questão onde você vai ficar na dúvida do texto da construção textual do português ela vai te confundir muito com isso tá então é uma prova que não adianta você ficar discutindo com a questão falando ah não tem resposta certa não até porque é o perfil de banca que você pede recurso e não rola muito fácil tá então não fica aí mais do que nunca não fica discutindo com a questão tá escolha a que você acha que tá mais correta ali a que tá menos errada e manda bala tá a grande a pior coisa desse tipo de prova é quando ela começa a cobrar um pouco mais de assunto aprofundado porque aí eles erram muito nas questões né e na prova do Enar eles cobram ali um pouco um nível de conhecimento um pouquinho mais aprofundado tá então precisa ter um pouco de raciocínio na prova né do ponto de vista de qual que vai ser o tratamento qual que vai ser a conduta final mas eles cobram um pouco a lei de raciocínio e diagnóstico é difícil ter uma questão que pergunta qual é o diagnóstico desse paciente né e por aí vai então é uma prova que é muito uma prova conceitual tá a gente vai ver aí nas questões mais pra frente o que cai aí de grosso mesmo é derrame cerebral tá e aí uma grande parte pra derrame neutrofílico né pergunta também os conceitos gerais lá câncer de pulmão e aí vai cair muita epidemiologia porque eles botam aquelas questões lá assinarem afirmativa verdadeira ele bota várias afirmativas câncer de pulmão é tal e tal e aí você precisa falar se tá certo ou se tá errado cai muito método de diagnóstico também biópsia né como que você vai biopsiar pneumotórax aí eles cobram um pouco de conduta aí no pneumotórax se pudesse chutar um tema quente aí que nunca caiu mas que poderia cair eu chutaria em via aérea né estenose traqueal como vocês veem aqui esse é o paciente típico aquele paciente vítima de trauma jovem que tem uma redução luminal aqui da via aérea importante fazendo uma redução aí maior do que 50% do fluxo aéreo tá lembrar que a principal causa dessas estenoses vai ser pós-intubação então a dica que eu sempre dou no enunciado lá falou que o paciente ficou tantos dias internado na UTI né tantos dias entubado já abre a sua gaveta mental pra estenose traqueal tá porque se no final do enunciado ele falar que o cara tem estridor eu não quero nem que você leia as respostas eu quero que você vá direto lá nas respostas e procurar estenose de traqueal e marcar tá você não vai errar não vai errar de jeito nenhum tá lembrar que esses pacientes no atendimento inicial o que a gente tem que fazer é estabilizar evitar entubar esses pacientes né porque imagina você tentar entubar esse paciente aqui né o tubo ele não passa você vai ficar batendo o tubo ali nessa estenose vai demaciar e vai fechar de vez você vai perder esse paciente na sala de emergência tá então estabilização primeiro já liga correndo aí pro cirurgião de tórax pra falar que você tem uma suspeita de estenose traqueal na sua mão que você tá tentando estabilizar mas ele precisa vir correndo pra te ajudar entubar esse paciente sob visualização direta tá é isso que a gente precisa fazer jamais sequência rápida e tentar entubar tá essa não deve ser a primeira conduta e a conduta definitiva vai depender da condição clínica do paciente principalmente da extensão da estenose se a extensão for maior do que 50% do comprimento total da traqueia ou seja 6 centímetros ali pra cima a gente não vai conseguir tirar aquele pedaço e anastomosar de novo né e não tem prótese prova a gente fazer uma ponte de traqueia isso aí não existe infelizmente ninguém conseguiu fazer ainda tá então a conduta definitiva vai depender da condição clínica mas o mais importante vai ser o tamanho da estenose e se essa estenose já amadureceu tá se ainda tem processo inflamatório funciona igual a gangrena não posso ressecar hoje porque se não amanhã eu já vou ter ali mais uma região estenosada mais uma região que eu vou precisar ressecar e aí eu não posso ficar ressecando o traqueia senão eu não vou conseguir anastomosar depois tá quando eu não consigo fazer a ressecção anastomose geralmente a melhor conduta pra esses pacientes é o tubo T de montigúmeri porque aí permite que ele respire pelo nariz e pela boca então ele vai conseguir falar vai conseguir sentir cheiro gosto então ele vai ter uma qualidade de vida melhor se ele precisar de uma proteção da via aérea se ele broncoaspirar aí não tem muito jeito vai ter que ser uma traqueostomia definitiva tá alguns pacientes vão bem só com dilatações repetidas às vezes é uma estenose idiopática a gente faz uma dilatação o paciente não recorre ou às vezes o paciente ele não tem um grau de atividade física muito grande não tem um consumo de oxigênio muito grande às vezes o paciente é paraplégico é restrito ao leito tetraplégico então ele consegue ficar assintomático com um diâmetro traqueal menor então eu consigo fazer algumas dilatações ali faço algumas dilatações esporádicas e deixo esse paciente com uma qualidade de vida muito boa sem nenhum dispositivo traqueal tá mas vamos entrar então nas questões aí do Anari né sobre o câncer de pulmão é correto afirmar aí são assim as questões né eles pegam aqui umas afirmativas que eles conseguiram de algum lugar e aí mudaram uma coisa aqui em algumas para torná-las falsas e deixaram uma igual eles encontraram lá na fonte né o problema é que quando a gente faz isso para fazer questão a gente tira uma assertiva de dentro de um contexto e às vezes a assertiva solta ela não fica tão correta assim e gera dúvida no candidato né então ó letra A o adenocacinoma é o tipo histológico menos frequente já tá falso a gente já sabe que é o mais frequente né responsável por 10% de todos os cânceres pulmonares falsa essa tá toda errada né se essa daí for a resposta certa é precisando lá a questão letra B a maioria dos adenocacinomes está localizado perifericamente verdade a gente sabe que o adenocacinome é mais periférico o CEC é mais central então essa tem uma coisa certa aí na assertiva e tem de apresentar metástase mais precocemente do que o CEC isso daí pessoal tá errado isso daí tá errado isso daí provavelmente tava na fonte lá que o cara copiou né porque essa daí foi a alternativa certa da questão o cara copiou lá nessa fonte na população desse artigo ou desse livro os pacientes que tinham adenocacinoma tinham mais metástase do que o CEC mas isso não é verdade o CEC ele é um tumor mais agressivo do poão o CEC ele cresce mais a gente tem invasão pleural mais presente no CEC a gente tem invasão de vinfonodo maior no CEC tá a gente tem N2 mais em CEC o CEC é um tumor mais agressivo do que o adenocacinoma adenocacinoma a gente pega pacientes aí com vidro fosco puro há 4, 5, 10 anos com esse adenocacinoma 10 anos e o cara não tem nenhum infonodo comprometido então essa alternativa ela tá errada tá ela tá errada mas ela tem uma parte verdadeira a maioria dos adenocacinomas está localizado perifericamente tá então vamos continuar aqui pra vocês verem como que a gente faz questão de banco de questão o carcinoma de células escamosas ocorre em aproximadamente 70% dos pacientes com câncer de pulmão falso a gente sabe que o adenocacinoma é o mais frequente então o CEC não pode acontecer em 70% essa tá errada e a maioria está localizada perifericamente pronto são duas assertivas dentro da mesma frase erradas então essa tá mais errada do que essa então por enquanto essa daqui tá ganhando é assim que a gente faz esse tipo de questão o câncer de pequenas células representa cerca de 50% dos câncer de pulmão falso câncer de pequenas células graças a Deus é muito raro e a maioria está localizada perifericamente falso o câncer de pulmão de pequenas células ele não tem essa predisposição mais pra ser periférico ou central o que a gente sabe é que ele tem uma frequência maior de metástases linfonodal mediastinal tá então essas duas aí estão falsas essa B continua vencendo mesmo letra E o câncer de pequenas células é frequentemente localizado falso geralmente a gente já faz o diagnóstico com metástases indolente falso errado também é extremamente agressivo e com boa resposta terapia falso tá a resposta a radioterapia ela existe mas não é uma boa resposta a radioterapia né é um tumor extremamente agressivo ele tem uma resposta parcial ali a quimioterapia mas ele responde mal a todo tipo de tratamento tá então pessoal a menos errada é a letra B e nesse tipo de questão aqui não adianta pedir recurso não adianta pedir recurso tá então não adianta você querer brigar com a questão porque o cara vai pegar lá se ele se der o trabalho de te mostrar uma fonte ele vai pegar a fonte e vai mostrar lá na fonte tinha essa frase aí tá lá na fonte não tem o que brigar tá bom então vamos falar um pouquinho aqui de câncer de pulmão né a gente já discutiu bem aí na questão queria só frisar que quando a gente fala de câncer de pulmão a gente tá falando ali no grupo de câncer de pulmão não pequenas células porque o câncer de pulmão pequenas células ele é muito muito agressivo responde mal a todo tipo de tratamento tem uma dinâmica muito diferente ele faz linfodomegalia mediastinal faz síndrome de viacava tá o câncer de pulmão não pequenas células aí vai ser o adenocacinômio sec tá e um pequeno percentual de tumores neuroendófinos que vale a pena chamar atenção para o tumor carcinóide porque ele é muito diferente dos demais ele geralmente dá em quem não é tabagista né não tem uma relação direta com o uso do cigarro ele dá em pacientes jovens do sexo feminino geralmente se manifesta com a hemoptise porque ele tem aqui esse componente endobrônquico que é extremamente sangrante tá sempre lembrar que o adenocacinômio é o mais frequente tá e ele é marcado pelas lesões em vidro fosco certo como que a gente vai dar o diagnóstico através da biópsia e aí eu quero que vocês lembrem que a gente tem dois tipos de biópsia aqui tem três mas eu quero que vocês entendam que são dois porque o terceiro que é a cirurgia a gente só faz em casos muito 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 de exceção tá então geralmente ou a gente faz uma biópsia de dentro pra fora né e se ela é de dentro pra fora ela vai funcionar melhor pra quem? pra quem tem lesão mais central que é a broncoscopia tá ou a gente faz uma biópsia de fora pra dentro que vai funcionar melhor pra quem? pra quem tem lesão mais periférica tá bom? então pessoal isso daí é o que cai aí de grosso dessas questões de câncer vamos ver essa daqui o câncer de pulmão é um dos principais cânceres que afetam pessoas ao redor do mundo assinale a alternativa que representa a estratégia de rastreio adequada e quem é a população mais indicada tá então vamos ver aqui as alternativas o rastreamento deve ser feito deve ser realizado por radiografia de tórax falso nem precisa terminar de ler tá errado radiografia de tórax não presta pra venóbulo pulmonar você não vê nódulo pulmonar é radiografia de tórax radiografia de tórax a gente vai ver massa né se for um cirurgião pneumologista alguém muito bem treinado em radiografia de tórax pode conseguir ver um nódulo também mas é muito difícil não serve pra fazer rastreamento tá b o rastreamento deve ser realizado por radiografia de tórax não quero nem saber letra c o rastreamento deve ser realizado por tomografia de tórax de baixa energia aí o cara que estudou muito lembra que a tomografia de tórax pra fazer rastreamento é aquela tomografia de tórax não de baixa energia mas de baixa dose de radiação e aí o cara vai querer discutir com a questão do enário vai querer discutir com a banca de questão dá né pessoal deixa falar baixa energia tudo bem né aí segue aqui no anunciado anualmente em pessoas fumantes entre 50 e 80 anos tá indo bem com história de tabagismo superior a 20 maços ano tá indo bem e naqueles que interromperam o tabagismo independentemente do tempo que deixaram de fumar aí já tá fora do que a gente viu lá nos critérios de inclusão dos grandes trabalhos que a gente tem publicado pra rastreio né geralmente o que tem na literatura geralmente não o que tem na literatura é isso daqui ó essa alternativa D ela é idêntica a alternativa C só que aqui ele muda e naqueles que interromperam o tabagismo há menos de 15 anos e essa é a resposta certa é um pouco de decoreba é mas é uma decoreba fácil né se você tem aqui ó essas duas questões você fica em dúvida dessas duas né pode até ser que realmente se você não tiver visto essa aula não tiver visto nenhuma aula da gente você marca essa daqui porque você pode pensar que o uso do cigarro independente do tempo que o paciente ficou abstemo ele continua sendo um fator de risco pra câncer de pulmão é mas aqui a gente tá falando pessoal de política de rastreamento então a gente tem que pegar a população mais específica possível né de maneira que ali na nossa curva rock né a gente tem uma maior sensibilidade especificidade uma maior acurácia do nosso rastreamento possível né o negócio precisa ser eficiente tá então os grandes trabalhos separaram essa população aqui né 20, 30 máximos anos né 50, 80 anos ali tá magistrativo ou abstemio há no máximo 15 anos tá no mínimo 15 anos tá então quem fumou ali mais quem parou há mais de 15 anos parou há 20, 30 anos atrás né não entra aí nos critérios convencionais de rastreamento tá e realmente o rastreamento chega a reduzir a mortalidade por câncer de pulmão em 20% tá e o que é que é esse NNS aqui essa aqui é a justificativa pela qual a gente não tem rastreamento no Brasil porque nos Estados Unidos o número necessário de exames pra evitar uma morte foi de 320 tomografias aqui no Brasil como a gente tem muito nódulo por doença inflamatória esse número suspeita-se advoga-se que vai ser muito, muito maior tá então não fica custo efetivo você fazer um rastreamento com tomografia ainda mais que é um país onde não tem tomografia em todo lugar tá vamos seguir em frente aqui ó quais sinais e sintomas mais comumente devem ser pesquisados pelo médico em paciente com suspeita de massa pulmonar apical com extensão para o estreito torácico superior né o estreito torácico ali ele tá perguntando de que aqui pessoal tumor de pancoste né tumor de pancoste que vai invadir aqui ó o plexo braquial os vasos do braço então o que é que esse paciente vai ter né ele vai ter aquela síndrome de clor bernard ronard né vamos ver as alternativas letra A verificar se o paciente tem dor no ombro e no braço contralateral você tem tomou de um lado você vai sentir sintoma do outro não tem sentido letra B verificar se o paciente tem dor no ombro e braço hipsilateral né com acometimento ao acometimento e observar os olhos dele verificando principalmente a pálpebra a pupila e o globo ocular pitose miose e enoftalmia enoftalmia tá um pouco aí fora ali do que a gente vê da síndrome de clor bernard ronard porque na síndrome de clor bernard ronard a gente tem uma pitose e uma miose palpebral né uma enoftalmia o globo ocular assaltado né não faz muito parte aí da síndrome tá mas é questão do enário né então não vamos descartar essa 100% letra C verificar se o paciente possui dor em região hipocôndrio não né letra D verificar se o paciente possui dor em região torácica né braços e ombros hipsilateral além de parestesia na distribuição do nervo unar né parestesia na distribuição do nervo unar essa também aí pode estar é é pode estar relativamente correta né porque aqui a gente vai ter é uma parte do plexo braquial mas a síndrome de clor bernard ronard né que está diretamente ligada a o tumor de pancoche ele não vai ter esse acometimento aqui dos nervos unares né é nesses nesses dedos principalmente porque a gente não vai ter aí uma invasão dessa desses nervos nessa extensão do plexo braquial tá então essa daqui eu consideraria ela mais errada do que a letra B tá letra E verificar se o paciente possui dor na região do olho né dor ocular não está relacionada aí também a síndrome de clor bernard ronard né então a resposta certa né vai ser essa da letra B tá porque ela vai descrever pra você com uma forma um pouco mais precisa apesar da enoftalmia não está ali diretamente relacionada à síndrome de colo de bernard ronard na maioria dos das descrições de síndrome né mas é a que se enquadra melhor aí na pergunta que ele está fazendo nessa questão tá o grande problema do câncer de pulmão é que ele não dá sintomas né só vai dar aí na doença avançada e a síndrome de pancoxa ou tumor de pancoxa ele é considerado um tumor de pulmão avançado a gente vai ter a síndrome de clor bernard ronard pela invasão aqui dos vasos e de ramos do plexo brachial que vai ser caracterizada pela anidrose ipsilateral né então esse paciente ele vai ter uma invasão ali do gânglio estrelado vai fazer uma anidrose né você vai ter uma pitose palpebral também associada e uma miose tá vamos seguir aqui ó em relação a análise do líquido pleural assinale a alternativa que cita características presentes em um exodato típico de um paciente com ruptura esofágica né então a gente tem um paciente com ruptura de esôfago e derrame pleural quais vão ser os achados típicos aí no líquido pleural desse paciente né imaginando que o paciente teve uma ruptura esofágica a gente vai ter entrada de conteúdo do trato gastrointrastinal na pleura né então eu vou ter uma pleura doente então eu vou procurar análise do líquido que esteja ali compatível com o exodato tá mas vamos ver aqui ó letra A pH maior que 7.2 né derrame quiloso e adenosina de aminase aumentada isso daqui é uma análise de líquido pleural um pouco é estranha né porque eu vou ter aqui um pH alto quiloso e ada aumentado né eu podia falar que era um quilotórax mas o ada adenosina de aminase elevada não faz parte ali dos critérios comumente encontrados no quilotórax então esse daqui não tá muito relacionado aí com o empiema pós-rutura esofágica por exemplo né caiu ali conteúdo gástrico no espaço pleural caiu bactéria então eu vou esperar um pH baixo né então a letra B aqui ó tem um pH baixo aminase aumentada e glicose menor do que 60 a aminase né aumentada vai ser justamente por conta ali de saliva no espaço pleural e a glicose reduzida pelo desenvolvimento de um empiema bactérias ali do trato gastrointestinal não tá se proliferando na pele então essa resposta aqui ela tá certa tá e realmente foi o gabarito da questão né letra C derrame quiloso aminase diminuída falso né eu vou ter saliva aminase vai precisar tá alta pH maior que 7.2 tá falso né glicose alta também tá falso adenosina de aminase aumentada tá falso né em prova via de regra o A da aumentada a A da aumentada vai tá ali diretamente relacionada a uma tuberculose pleural tá vamos então aqui fazer uma revisão rápida critério de light vocês precisam lembrar do critério de light tá critério de light cai em prova tá critério de light cai em prova ele vai servir pra diferenciar o transudato do exudato né o paciente que tem a pleura sadia e o paciente que tem a pleura doente e a grande dica aqui ó pra não ficar fazendo conta na prova às vezes a questão que é que você faça a conta pra saber essas relações mas o mais importante é você olhar o valor total da proteína se a proteína do líquido pleural tiver maior que 3,5 via de regra é um exudato tá lembrar que nos exudatos a gente vai dividir ali em dois grandes grupos né aquele neutrofílico que vai ser o parapneumônico né e o linfocítico que vai ser o por tuberculose pleural ou por neoplasia tá o principal exame então pra diferenciar a origem do exudato vai ser a citologia diferencial tá que aí eu vou ver se ele é linfocítico ou se ele é neutrofílico tá por exemplo vamos ver essa questão aqui o paciente encontra-se em investigação hospitalar por um derrame pleural pra melhor definição da causa foi feita uma toroco-sintese diagnóstica e algumas características do líquido proteína e DHL foram analisadas qual alternativa a seguir corresponde a valores possivelmente encontrados que são mais coerentes com o exudato conforme os critérios de light de novo questão de critério de light então aqui proteína do líquido de 4.3 maior que 3.5 então significa que posso muito muito estar diante de um exudato proteína sérica de 7.2 aí aqui ele quer que você faça essas contas vai perder tempo se fizer conta então procura aqui proteína do líquido baixa você já exclui letra B proteína do líquido de 2.5 já exclui proteína do líquido de 4.2 proteína do líquido de 1.3 então você já excluiu aqui a letra B e a letra E você ficou com a letra A com a letra C e com a letra D e aí ele vai te dar aqui os valores de proteína sérica mas vai servir se você for fazer a conta aqui da proteína e ele dá aqui também o LDH LDH do líquido de 155 do sangue de 240 então aqui já está mais do que a metade a relação já está maior do que a metade então a resposta certa letra A então usa esse valor da proteína pleural para te ajudar a excluir alternativas porque imagina que você mesmo que você vá fazer as contas aqui você já excluiu a letra B que tinha proteína do líquido de 2.5 e a letra E que tinha proteína do líquido de 1.3 isso daí é um transudato não vai dar uma relação de proteína assim tão alta outra questão aqui assinale a alternativa correta em relação aos derrames pleurais a causa mais comum são as neoplasias graças a Deus não a causa mais comum é o derrame para a pneumonia pneumonia é transudato letra B adenosina de aminase maior do que 40 é altamente sugestiva de tuberculose isso é verdade só que a gente tem que lembrar sempre que se for muito alto o valor da ADA 200 300 isso daí fala um pouco contra a tuberculose também porque a adenosina de aminase é uma proteína decorrente da morte leucocitária então se eu tenho um epiema se eu tenho uma neoplasia eu vou ter uma ADA alta também então o valor diagnóstico da ADA ele está diretamente relacionado a um subgrupo específico de derrame que é o exodato linfocítico se é exodato linfocítico com ADA alto em locais onde a tuberculose ela é endêmica como o Brasil o valor diagnóstico da ADA é bem alto eu posso inclusive tratar o paciente empiricamente tá então essa foi o gabarito da questão tá certa tá mas sempre lembrar desses pormenores critérios de Hanson diferenciam exodato de transudato piada né critério de light tá letra D drenagem de tórax está indicada em todo exodato falso né eu posso fazer uma tóraxocentese e esvaziar a pleura no exodato neutrofílico é complicado na fase 1 e resolver o paciente só com antibiótico não preciso drenar tá paciente com exodato neoclásico eu não necessariamente preciso drenar né letra E glicose do líquido é maior do que 60 é sugestiva de parapneumônico complicado falso é menor né glicose baixa tá então sempre lembrar exodato linfocítico lembrar aqui que a gente vai diferenciar entre tuberculose e neoplasia e aí vai ser muito bom adenosina de aminase pra direcionar pra os diagnósticos de tuberculose e a citologia oncótica pra direcionar pros de neoplasia tá então a toraxocentese sempre lembrar que é um procedimento feito a beira leito né é um procedimento com baixo índice de complicação geralmente a gente tem que fazer esse procedimento com o ultrassom pra guiar quando a gente não tem a gente utiliza dois dedos abaixo ali da ponta da escápula né aqui tá sendo drenado um líquido amarelo citrino né sempre lembrar que tem um risco de sangramento né principalmente se você funcionar igual esse colega aqui né que funcionou na borda inferior da costela então na borda inferior da costela passa o feixe vasculonervoso intercostal né e vejam a potência desse sangramento né isso aqui sangra o paciente choca daqui a duas horas ele tá chocado com HB de 3 né e aí você vai ter que correr atrás o paciente tem uma alta mortalidade então sempre funcionar na borda superior da costela né alguns falam borda superior da costela inferior mas fica redundante ou na borda inferior do espaço intercostal tá cuidado com esses trocadinhos na questão que volta e meia pode confundir vocês tá bom vamos ver essa questão aqui ó homem de 38 anos HIV positivo comparece ao pronto atendimento devido falta de ar de início a 3 dias ao exame físico apresentava-se em regular estado geral desidratado aniquitérico a cianótico e a febril e febril com 38.4 a osculta pulmonar abolida na base esquerda com roncos bilaterais saturando 93 em ar ambiente né pressão ali de 90 por 40 baixa né foi realizada tomografia computadorizada de tórax que mostrou grande derrame pleural esquerda associada a consolidações difusas e bilaterais sobre o caso em questão e a abordagem do derrame pleural em unidade de emergência assinar a alternativa correta então ele deu um caso clínico aqui de um paciente que tá com um quadro infeccioso né agudo tá febril tem uma escuta abolida na base esquerda né então deve ter um derrame ali que foi comprovado com a tomografia de tórax né que mostrou o derrame grande à esquerda e ele quer saber qual das alternativas tá certa a toracosentese né possui finalidade apenas terapêutica nesse quadro visando reduzir o desconforto respiratório do paciente falso né a toracosentese ela vai ter uma finalidade diagnóstica feita quero saber se esse derrame tá complicado se é o foco da infecção porque eu tô diante de um paciente HIV positivo né pode ter vários focos infecciosos mas eu tenho um derrame pleural que até que se prova o contrário é o culpado por isso daí letra B em geral o sítio de punção da toracosentese situa-se um a dois centímetros abaixo da ponta da escápula ipsilateral né então veja vocês que aquele conceitinho básico do slide anterior cai nessas questões de bem nada né vamos continuar aqui a punção pode ser feita na borda inferior da costela superior vai acontecer aquilo que a gente viu lá no slide anterior vai ter um hemotórax então se você quiser que tenha um hemotórax você faz assim como essa questão tá falando né mas geralmente você não quer que isso aconteça letra D tuberculose é um diagnóstico diferencial provável tendo como característica apresentar-se como transudato na análise do líquido pleural falso é o dato limfocítico né letra E a toracosentese de alívio é indicada em pacientes com grandes derrames pleurais associado a intenso desconforto respiratório nesse caso deve-se retirar no máximo 4 a 5 litros do litro falso né pacientes com grandes derrames pleurais com desconforto respiratório a gente tem que adrenar por quê? porque a gente não pode esvaziar o espaço pleural rapidamente em pacientes que não estão em ventilação mecânica porque senão esse paciente ele tem uma expansão pulmonar muito abrupta né e advoga-se que exista uma entidade chamada de edema pulmonar de reexpansão esse paciente ele tem uma vasoplegia intrapulmonar muito grande com a expansão abrupta e você acaba tendo um edema agudo pulmonar relacionado ao esvaziamento né então geralmente a gente faz uma toracosentese e tira ali no máximo um litro e meio tá então nunca tira aí 4 ou 5 litros em uma toracosentese tá você nem consegue tirar esse tanto tá então entrando aqui no exudado neutrofílico complicado lembrar desses critérios de complicação que a gente já discutiu em algumas questões anteriores né o pH ácido o LDH bem elevado e a glicose consumida isso tudo pela proliferação bacteriana lembrar que bacteroscopia positiva e o aspecto purulento vão permitir que a gente já chame esse esse derrame de um empiema tá e isso daí vai ser extremamente importante pra gente fasear né são diferentes fases evolutivas aí da doença que vão ajudar a gente a tomar a conduta terapêutica então aqui na fase 1 eu vou ter no raio-x de tórax e na tomografia o líquido respeitando a lei da gravidade né a força gravitacional então na tomografia o paciente deitado ele vai se acumular aqui na região posterior ele em pé na radiografia vai formar a parábola de Damozier na fase 2 quando começa a locular que são aquelas populações que a gente vê no ultrassom de tórax né a gente vê que ele não vai respeitar a gravidade né o paciente tá em pé e o derrame tá aqui todo na parede lateral na tomografia a mesma coisa e na fase 3 é aquela fase organizada a gente já vai ter um espessamento pleural já vai ter uma retração do hemitórax olha a diferença de tamanho desse hemitórax pra esse daqui né isso tudo porque já se formou ali um fibrotórax né tá tudo retraído ali e esse pulmão ele vai estar encarcerado então na fase 2 eu vou precisar esvaziar o espaço pleural com uma videotoracoscopia porque eu vou precisar quebrar aquelas lojas tirar aquelas fibrinas que estão lá dentro né mas eu não vou precisar decorticar o pulmão que é o que eu tô fazendo aqui na fase 3 que é tirando a pleura visceral às vezes até tirando a pleura parietal também pra permitir que esse tórax expanda que esse pulmão expanda mas aqui eu vou ter um processo né cirúrgico muito mais abrupto um processo muito mais invasivo vejam o quanto que sangra isso daqui tirando a pleura visceral vão ficar várias fístulas aqui nesse pulmão né então o paciente ele precisa ter uma boa condição clínica pra gente fazer isso se for um paciente muito grave eu vou precisar fazer uma pleurostomia uma drenagem pleural aberta né porque esse paciente ele não vai tolerar fazer esse procedimento aqui que a gente tá vendo que é a decorticação pulmonar tá bom vamos seguindo em frente aqui paciente de 22 anos com história de dispineia e dortorástica direita de início a 3 horas ele nega a trauma local ou febre né ao exame clínico apresenta diminuição do murmúrio vesicular e hemitórax direito e referente aos achados de história e diagnóstico presumido é correto afirmar que né então o que é que acontece aqui ele tá vendo um quadro de um paciente jovem com história de dispineia e dortorástica à direita né com início relativamente súbito ele não teve trauma e não tem febre quando ele fala que não tem febre ele quer dizer pra você que essa redução do murmúrio ela não é por conta de um derrame pleural tá paciente com 22 anos derrame pleural vai ser aí um parapneumônico então ele não tem febre dificilmente vai ser tá ele não teve trauma local então ele tá querendo te falar que foi alguma coisa espontânea né o paciente pode ter tido uma síndrome coronariana aguda 22 anos muito difícil e ele não teria diminuição do murmúrio vesicular e hemitórax direito então aqui resta pra gente o diagnóstico de pneumotórax espontâneo primário né a principal causa é nódulo periférico falso né nódulo periférico não vai dar nenhum desses sintomas a cirurgia laparoscópica é o padrão ouro para tratamento aí aqui volta ao problema das provas de banca né de banco de questão laparoscopia é o vídeo abdominal tá na cavidade abdominal né então o cara que quer brigar com a questão já não marca essa vamos deixar ela em stand by a cirurgia só está indicada após o segundo episódio muita gente marca isso daqui né porque acha que essa daqui tá absurda laparoscopia né eu tô falando porque aqui se eu considerar essa certa eu vou tá falando que o meu diagnóstico é de alguma complicação abdominal apendicite alguma coisa assim né então essa tá totalmente errada mas pessoal o gabarito da questão foi a letra B tá essa daqui foi o gabarito da questão a cirurgia laparoscópica é o padrão ouro para tratamento da da doença né por quê porque aqui quem fez a questão considerou que laparoscopia é uma cirurgia por vídeo independente da cavidade tá isso é um conceito errado mas não especialista que fez né um clínico às vezes até um não médico né pegou e fez essa questão aí enfim é o problema que a gente tem nessas provas de banco de questão a cirurgia está indicada é só está indicada depois do segundo episódio falso tem algumas situações que a gente indica desde o primeiro episódio né letra D história familiar não é um fator de risco associado falso história familiar tá associada às vezes o paciente tem alguma síndrome de deficiência de colágeno que faz ali pneumotórax espontâneo de repetição e está aí relacionado com a parte genética o tratamento clínico e observação não tem indicação em casos selecionados falso é um paciente que está estável com pneumotórax não progredindo assintomático a gente pode fazer um tratamento clínico com observação então aqui a gente está falando do pneumotórax espontâneo tá ele pode ser primário ou secundário o primário vai ser o paciente da questão jovem geralmente do sexo masculino longilíneo mas ele não vai ter nenhuma doença pulmonar pré-existente né por isso que ele é espontâneo primário geralmente é por alguma má formação do colágeno nos ápices pulmonares que formam pequenas bleves que rompem para o espaço pleural e fazem o pneumotórico tá a gente geralmente opera a partir do segundo episódio né mas em algumas situações por exemplo pacientes de alto risco né pacientes ou seja que tem ali por exemplo uma profissão de risco mergulhador de profundeza né piloto da força aérea né que mexe aí com pressões atmosféricas muito diferentes e com mudanças abruptas de pressão atmosférica eles têm uma chance de ter esses pneumotórios com maior facilidade e em situações que colocam a vida dele em bastante risco né paciente que já teve quadro grave né teve um hipertensivo no primeiro episódio precisou passar por alguma situação emergencial paciente que tem dificuldade de acesso hospitalar né mas via de regra se ele não tem nenhum desses critérios a gente indica a cirurgia a partir do segundo terceiro episódio a depender da literatura segundo episódio a gente deixa um pouco a critério do paciente porque a chance é de 50-50 ter ou não ter a partir do terceiro 80% vão ter um quarto episódio tá e o pneumatórico espontâneo secundário a grande diferença é que ele vai ter aí uma doença pulmonar pré-existente enfisema bolhoso linfangioleum miomatose né doença interstitial cística e aí o tratamento definitivo vai depender muito da causa base pode ir desde uma drenagem com uma pleurodese pelo dreno né uma talque slurry até uma transplante de pulmão tá via de regra o tratamento para o pneumatórico espontâneo primário é o que mais cai na prova e é isso daqui é uma ressecção em cunha dessas bolhas né então já peguei as bolhas aqui vou fazer um grampeamento para tirar essas bolinhas apicais e vou fazer uma pleurodese pleurodese ela pode ser mecânica ou química nesse caso aqui é uma pleurodese mecânica que eu vou tirar a pleura parietal deixando a fáscia endotorácica exposta para porejar sangue e esse sangue inflamar a pleura visceral e formar uma aderência tá mas a gente pode fazer também a pleurodese química certo que é joga talco aí no final da cirurgia tá então ó tem esse tipo de questão aqui também pneumatórico espontâneo secundário né ou relacionado a alguma doença pulmonar desses pacientes né como por exemplo aqui ó as bolhas enfisematosas são alterações subpleurais ou intraparenquimatosas do espaço aeropulmonar apresentando diâmetro superior a um centímetro podem ser únicas ou múltiplas acometendo desde um segmento pequeno até quase a totalidade do pulmão sobre as bolhas pulmonares é correto afirmar que letra A hemoptise é a principal indicação cirúrgica falso bolha pulmonar não faz hemoptise via de regra a principal indicação cirúrgica aí vai ser uma compressão do parêntema pulmonar importante pela bolha ou pneumotórax de repetição as bolhas com volume superior a 50% do hemotórax não devem ser operadas falso são essas que devem ser operadas letra C pode ser consequente da inalação de cocaína e de trauma verdadeiro essa é a resposta dessa questão não é o que a gente vê na literatura assim mais facilmente quando a gente estuda esse tipo de patologia mas prova do Enari você já sabe vamos ver aqui as outras a ressecção das bolhas volumosas tende a levar a piora da função pulmonar totalmente falso se você vai tirar uma bolha o parêntema ele vai ficar descomprimido você vai ter uma troca gasosa melhor letra E bolhas infectadas devem ser tratadas exclusivamente com antibiótico falso bolhas ali que estão infectadas cronicamente fazendo processos infecciosos reentrantes devem ser operadas então é uma questão que dava pra gente fazer ali por exclusão tá quando a gente opera esses pacientes o que a gente vê é isso aqui tá fazendo a cirurgia aberta assim que abre o tórax se não tiver com a intubação seletiva clampeada essa bolha ela solta pra fora ali da toracotomia porque essas bolhas comprimem o parêntema pulmonar então pacientes que tem bolhas maiores do que 50% da cavidade torácica pacientes que tem diminuição de função respiratória por compressão intraparenquimatosa a gente faz então a molectomia a gente resseca essa bolha grampeia essa bolha usando ali a própria parede da bolha pra fazer um reforço na linha de grampeamento tá então pessoal essa é a prova do Enari tá uma prova que eu não gosto muito porque tem essa questão aí do português questões conceituais discutíveis aquela prova que você tem que escolher a menos errada né pra poder marcar mas vale sempre revisar pra essa prova critérios de light critérios de derrame pleural complicado epidemiologia do câncer de pulmão tá um pouquinho também de diagnóstico do nódulo pulmonar solitário tá e pneumotórico espontâneo é o que costuma cair nessa prova tá bom muito boa sorte acho que vocês tem tudo aí pra se dar muito bem nessa prova e em todas as outras que vocês fizerem bons estudos aí até a próxima Oi pessoal eu sou Tairine professora de cirurgia vascular hoje a gente vai discutir a prova do Enari então basicamente quem já fez provas antigas do Enari com certeza vocês estão se preparando pra esse concurso vocês já fizeram vocês sabem que vascular não é a matéria mais importante dessa prova beleza essa prova é uma prova que de maneira geral cobra cirurgia geral gastro trauma né o dia a dia do cirurgião geral mas das poucas especialidades que às vezes aparecem pingadas aqui e ali nessa prova vascular é uma delas quando eles cobram eles tentam puxar vascular pro dia a dia do cirurgião geral né então patologias mais prevalentes no pronto-socorro tipo oclusões arteriais e conceitos anatômicos aplicados pra rotina do cirurgião geral e trombose né que são temas que podem aparecer no pós-operatório de qualquer especialidade então é isso que eu estudaria se eu fosse você se eu tivesse que rever aulas do nosso programa eu veria o básico de oclusões arteriais eu veria a aula de esquemia mesentérica que é um grande tema de intersecção né entre cirurgia vascular e cirurgia geral e TVP mas também aplicada pra rotina do cirurgião geral então falando primeiro das oclusões arteriais né a gente sabe que a gente tem três etiologias principais pra oclusões arteriais a gente tem o cardioembolismo que é esse aspecto de cálice invertido que a gente vê nas nossas tomografias nas nossas angiografias né a gente tem o trombo sendo contornado pelo contraste dando esse aspecto de cálice invertido né a gente tem uma lesão que é uma lesão proveniente do coração tanto do ventrículo quanto do átrio então a gente tem que ter uma fonte cardioembólica seja uma fibrilação atrial seja uma doença ventricular um infarto prévio que vai produzir esse trombo cardíaco que vai ser embolizado através da sístole né pra dentro da circulação periférica normalmente esse trombo vai impactar numa região de bifurcação né de mudança de calibre onde ele entala digamos assim né então muitas vezes não é uma doença do ósteo né é uma doença de circulação mais terminal né então em bifurcações isso pode acontecer em qualquer território tanto quanto em membros inferiores quanto na circulação mesentérica por exemplo em membros inferiores o sintoma geralmente vai ser que o sintoma de má perfusão né de isquemia de cianose de déficit motor sensitivo na isquemia mesentérica você vai ter um sintoma de dor abdominal de distensão de sinais de inviabilidade de alça ou de sofrimento de alça numa tomografia enfim vários achados possíveis é caracterizado por não ter muita circulação colateral porque é uma oclusão aguda e circulação colateral é uma coisa que precisa se desenvolver ao longo de muito tempo então os pacientes sofrem muito com a isquemia por conta da ausência de circulação colateral tanto no território mesentérico quanto nos membros inferiores então lembrem que são quadros súbitos agudos que tem uma causa cardíaca bem definida e uma isquemia rapidamente progressiva pela ausência de circulação colateral em oposição a isso a gente tem a doença aterosclerótica que a gente tem esse sinal da ponta de lápis que nada mais é do que o contraste escorrendo por dentro de uma placa que é uma doença da parede da artéria a gente pode ter isso em outros segmentos não só em membros inferiores então na mesentérica superior isso também pode aparecer normalmente a doença aterosclerótica é uma doença de bifurcação porque você tem nas bifurcações você tem mudança de direcionamento de fluxo e isso acontece principalmente no ósteo das artérias então você vai ter uma doença da origem da mesentérica superior por exemplo enquanto os trombos muitas vezes podem impactar em segmentos mais recitais trombos maiores também podem impactar no ósteo mas não é o mais comum você vai ter calcificação em outros territórios ou você vai ter um relato de doença aterosclerótica manifesta em outros territórios por exemplo AVC ou doença coronariana você vai ter o desenvolvimento de uma grande circulação colateral enquanto você tem as artérias principais pérvias você não tem esse desenvolvimento isso é uma hipertrofia da malha arterial decorrente de um esquema de isquemia crônica de acidose crônica de aumento de lactato crônico é isso que faz com que essas artérias se desenvolvam nos membros inferiores essa rede de colaterais é muito apoiada na artéria femoral profunda na circulação mesentérica a gente tem aquelas arcadas de circulação colateral que eu vou falar mais pra frente mas arcada de riolã pancreatos dodenais lembrando que no caso de membros inferiores quando você está tratando um paciente isquêmico de maneira aguda com isquemia crítica você precisa pensar na viabilidade do membro então você tem que avaliar se aquele membro tem déficit sensitivo se ele tem déficit motor se vale a pena ele ser reperfundido e pra isso a gente usa a classificação de Rutherford a classificação de Rutherford pode ser usada pra qualquer causa de isquemia crítica seja trauma ou a cardioembólica ou a ser descompensada não importa os critérios de viabilidade do membro são déficit sensitivo e déficit motor se você tem os dois déficits já instalados você tem que revascularizar esse paciente numa esquema de emergência porque nas próximas horas aquele membro pode se tornar inviável e o que caracteriza um membro inviável é anestesia e paralisia completa nesse caso o membro já é candidato à amputação lembrando que muitas vezes a amputação precisa ser acompanhada de algum tipo de revascularização pra garantir a sua cicatrização transpondo esse raciocínio pra isquemia mesentérica a gente teria os critérios de viabilidade de alça isquemia de mucosa isquemia de serosa alterações tomográficas de viabilidade de alça tudo isso precisa ser visto muitas vezes por um inventário de cavidade a gente não consegue examinar o intestino do jeito que a gente examina a perna por exemplo você precisa de alguma maneira intervir na cavidade pra ver se as alças são viáveis ou não tá? agora falando de questões então primeira questão paciente de 85 anos cardiopata com dor abdominal intensa de início a 3 horas associada a náuseas intermitentes no exame físico abdominal revela dor leve diminuição de ruídos e distensão sem irritação peritonial então a paciente tem uma dor muito intensa e um exame abdominal frustro isso é um achado típico comumente associado com o abdômen agudo vascular né? então um exame físico dissociado da queixa clínica do paciente no caso de quadros abdominais você sempre tem que pensar em abdômen agudo vascular tá bom? considerando o quadro do paciente assinale a alternativa correta coronariopatias e pacientes com doença aterosclerótica sistêmica estão menos propensos a embolia arterial mesentérica não é verdade né? então a gente sabe que pacientes com coronariopatia e com doença aterosclerótica tem muitas vezes infarto agudo do miocárdio né? podem ter alterações de ritmo cardíaco secundário a doença aterosclerótica a hipertensão crônica então as causas de cardioembolismo são principalmente fibrilação atrial e flutter que são arritmias que frequentemente são encontradas em pacientes com aterosclerose coronariana né? outra causa de trombo cardíaco é o infarto né? a hipocinesia de ventrículo onde você tem a formação de um trombo naquela região da parede que não se mexe tanto e você pode ter uma embolia de origem ventricular então os pacientes coronariopatas estão sim propensos a embolia mesentérica certo? não é porque eles não porque eles têm doença aterosclerótica que eles não vão ter cardioembolismo beleza? eles têm uma chance maior de cardioembolismo inclusive do que uma população que tem doença coronariana certo? então essa alternativa está errada na fase inicial da esquemia mesentérica a camada mais afetada da parede intestinal é a serosa não a primeira camada que sofre com a esquemia intestinal é sempre a mucosa né? tanto que em quadros muito iniciais de esquemia mesentérica muitas vezes você precisa de um exame endoluminal para fazer diagnóstico né? a gente falou bastante sobre isso na nossa aula de aneurisma por exemplo quando a gente discute a esquemia de sigmoide como uma consequência da cirurgia de aorta como a gente tem a ligadura da mesentérica inferior na cirurgia de aneurisma ou a exclusão por meio da prótese muitas vezes a gente pode evoluir com esquemia de sigmoide e um exame muito importante para a gente fazer a diagnóstica é a retosigmoidoscopia justamente porque a serosa as camadas mais externas não sofrem com esquemia no estágio mais precoce mas a mucosa sofre então essa alternativa está errada caso seja realizada a laparotomia e evidenciada a necrose de intestino delgado o ramo arterial para o segmento afetado deve ser controlado e uma embolectomia segmentar deve ser realizada imediatamente não não necrose necrose é alça morta não adianta você reperfundir essa alça isso seria o equivalente ao Rutherford 3 se a gente estivesse falando de membro você não vai revascularizar um segmento que já é inviável seja um pedaço de perna seja um pedaço de intestino porque o paciente só vai sofrer com as consequências negativas da reperfusão com a acidose com lactato alto e com a rabdomiolise no caso da perna e você não vai salvar aquele segmento que já tem uma isquemia definitiva necrose então você deve ressecar esse segmento mas você não tem que revascularizar esse ramo segmentar você tem que avaliar se tem outras regiões que ainda são viáveis e que devem ser revascularizadas mas esse segmento necrótico não deve ser revascularizado certo? com a evolução acerca do diagnóstico a taxa de mortalidade as complicações tardias como síndrome intestino curto diminuíram drasticamente pelo contrário as taxas aumentaram porque a gente está fazendo mais diagnóstico a gente está conseguindo intervir e esses pacientes estão tendo uma sobrevida maior mas eles estão tendo uma sobrevida acompanhada das complicações entre elas o intestino curto então isso tem aumentado nos últimos anos não diminuído alternativa E angiotamografia é o exame de escolha na suspeita de isquemia mesentérica aguda sim, porque ela permite que a gente faça um diagnóstico etiológico então a gente vai ver se aquilo é uma placa a gente vai ver se aquilo é um trombo e a gente consegue também ver de alguma forma sinais de sofrimento de alça que é importante para a nossa conduta cirúrgica beleza? então essa era a alternativa menos pior alternativa E na área é escolher a alternativa menos pior galera força a insuficiência arterial periférica geralmente é o resultado de processos degenerativos como a aterosclerose estima-se que 15 a 20% da população acima dos 70 anos apresenta alguma forma de doença arterial periférica em relação a essa patologia assinada a alternativa correta quer dizer anunciado que não tem nada a ver não tem caso clínico um bagulho assim ele soltou uma frase a partir daí você vai ver as alternativas a abordagem endovascular não tem indicação nos pacientes com isquemia crítica claro que tem né claro que tem então no caso da aterosclerose a gente sempre tem a opção de cirurgia aberta ou endovascular no caso de isquemia de membros inferiores seria o equivalente a uma angioplastia ou um enxerto por exemplo e você pode sim angioplastar um paciente com a ser descompensado né lembrando que nos membros inferiores né a doença aterosclerótica ela vai progredindo né lentamente ele vai desenvolvendo circulação colateral mas ele pode ter ou um acidente de placa que piora agudamente o leito vascular ou ele pode ter por exemplo uma lesão uma ferida na perna de origem traumática ou espontânea que vai aumentar a demanda metabólica do membro e vai necessitar de uma revascularização para cicatrizar então a gente tem esses dois cenários de isquemia crítica né dor em repouso ou lesão trófica os dois precisam ser revascularizados e para os dois casos você pode fazer tanto uma revascularização aberta quanto a endovascular nenhuma é melhor do que a outra em termos de salvamento de membro o que vai determinar o que você vai fazer é a anatomia da lesão aterosclerótica né que é todo aquele critério de inglês e tudo mais que vocês lembram na nossa aula de isquemia e é a viabilidade do membro e a tolerância clínica do paciente para um procedimento maior ou um procedimento menor certo então você pode sim fazer abordagens endovasculares para a isquemia crítica não existe isso diabetes não é um fator de risco diabetes é um fator de risco para a doença aterosclerótica assim como tabagismo idade né tudo mais na classificação de Fontaine o estágio 3 é característico pela presença de adesão trópica a gente vai discutir a classificação de Fontaine o índice tornozelo braço medido com tração maior que 0,9 confirma o diagnóstico então vocês sabem que índice tornozelo braço é a razão entre a pressão sistólica no tornozelo e a pressão sistólica no braço certo é para ser igual né é para você ter uma sistólica de 120 no braço é para você ter uma sistólica de 120 nas suas artérias da perna também só que se você tem obstruções né arteriais nos membros inferiores a sua pressão sistólica vai ser menor do que a sua pressão no braço então quando você divide pressão na perna por pressão no braço você vai estar dividindo por um número maior você vai ter um número resultado menor do que 1 né então toda todo ITB menor do que 1 é indicativo de doença aterosclerótica o normal é ser 1 menor do que 1 é patológico maior do que 1 também é patológico porque o que pode fazer você ter uma pressão sistólica maior na perna do que no braço sendo que o braço está mais perto do coração do que a perna né você pode ter uma pressão maior na perna quando as suas artérias da perna são tão duras que o esfígmo não consegue apertar para medir a pressão entendeu e isso é um achado típico dos pacientes diabéticos eles têm muita aterosclerose eles têm a parede arterial muito dura muito engessida e o esfígmo não consegue nem apertar a artéria para medir a pressão sistórica isso dá uma pressão sistórica falsamente aumentada então ITB maior do que 1 é doença tá o paciente tem tanta aterosclerose que você não consegue nem apertar a artéria tá então o índice tornozelo maior do que 0,9 faz diagnóstico de diabetes na verdade né esse é o esse é a grande questão pacientes com insuficiência arterial de membros inferiores não tem indicação de avaliação de carótidas por ter fisiopatologia diferente das doenças ele tem sim né agora eu quero discutir com vocês só essa classificação de Fontaine antes da gente eliminar essa alternativa então a gente tem a principal classificação que a gente discute quando a gente está falando de isquemia de membro a gente está falando de isquemia crítica né que é a classificação de Rutherford que é a classificação de viabilidade que a gente já discutiu tá mas a gente tem outras classificações inclusive a gente tem outra classificação de Rutherford que tenta englobar o paciente desde o seu estado pré-urgência né então desde o seu estado de claudicação até o seu estado de isquemia crítica tá então a classificação de Fontaine ela vai considerar como Fontaine 1 um paciente que não tem nenhum sintoma então é um paciente que não tem claudicação não tem nada mas tem doença aterosclerótica se você fizer um exame de imagem você vai achar cálcio se você fizer um ITB esse ITB vai ser menor do que 1 mas ele não refere a nenhum sintoma o paciente com Fontaine 2A vai ser um paciente com claudicação leve e o paciente com Fontaine 2B é um paciente com claudicação moderada o problema dessas classificações o motivo pelo qual a gente não usa muito elas é porque elas são pouco precisas né então o que é claudicação leve né seria andar uma longa distância sem precisar parar claudicação moderada seria andar uma distância que teoricamente limita suas atividades diárias né é complicado você usar isso em termos de produção científica por exemplo né porque isso pode ser pode ter um parâmetro diferente para pessoas diferentes mas enfim a Fontaine 3 seria um paciente com dor em repouso então seria o primeiro achado de isquemia crítica né então aqui a gente está falando de um paciente ambulatorial claudicante ou assintomático aqui a gente está falando de um paciente que está internado né dor em repouso é um dos achados de isquemia crítica e o Fontaine 4 é o paciente com lesão trófica então tem vários problemas aqui principalmente porque ele considera quase que a lesão trófica é uma progressão do paciente com dor em repouso tendo que a gente sabe que o paciente pode ter uma lesão trófica sem nunca ter tido dor em repouso ele pode ser um claudicante aí ele pisa num prego aí agora ele tem uma ferida ele está em isquemia crítica né se você não revascularizar ele não vai cicatrizar ele nunca teve dor em repouso então esse é um dos problemas dessa classificação e é um dos motivos pelos quais a gente não usa muito mas saibam que o último estágio é o paciente com lesão trófica o paciente a classificação de Rutherford né que não é a classificação de isquemia crítica é uma classificação do paciente com aterosclerose né então Rutherford 0 seria assintomático aí de novo progrede calodicação leve calodicação moderada calodicação intensa ficou mais impreciso ainda né basicamente calodicação intensa seria uma coisa muito limitante para as suas atividades do dia a dia e aí o 4 seria o primeiro paciente internado que é o paciente com dor em repouso né aí ele ainda coloca lesão trófica pequena e lesão trófica grande tipo essas classificações são pouco práticas na nossa vida né mas a gente olhando aquela questão de novo né a gente vê que ele coloca como estágio 3 o paciente com lesão trófica e na verdade o estágio 4 é o paciente com lesão trófica o estágio 3 é o paciente com dor em repouso tá aí ele colocou a melhor alternativa que a gente teria é paciente com insuficiência arterial de membros inferiores não tem indicação de avaliação de carótidas por ter fisiopatologia diferente das doenças algumas pessoas marcaram essa alternativa porque não existe indicação de rastreio de doença carotídea tá mas aqui ele não colocou rastreio ele colocou avaliação então em avaliação você poderia pensar por exemplo a escutar sopro você poderia pensar em qualquer coisa né você não está pensando necessariamente no exame de imagem então pela inexistência de uma alternativa correta essa questão foi anulada porque que eu coloquei essa questão aqui para vocês entenderem que isso pode aparecer na prova agora eles podem escrever uma questão que faça sentido usando esse tema né claramente isso está na cabeça dos examinadores então é importante vocês saberem também certo próxima questão aqui a gente começa a falar de trombose né então é uma questão que fala de indicações de anticoagulação plena nos pacientes com trombose venosa profunda e TEP beleza então a gente vai discutir um pouco sobre esse tema então o primeiro aspecto da TVP é o diagnóstico né a gente sabe que o sintoma clássico do paciente com TVP vai ser dor na perna inchaço isso é uma queixa muito comum no pronto-socorro não é para todos os pacientes com dor na perna que a gente deveria fazer um Doppler a gente deveria fazer um uso racional desses recursos e o score de WELLS é um score de probabilidade pré-teste que tenta direcionar melhor os nossos recursos num ambiente de pronto-socorro então ele coloca aqui elementos de risco para TVP e conforme o paciente vai progredindo em vários elementos ele vai pontuando cada vez mais então os fatores de risco na história né paralisia cirurgia ortopédica recente no membro paciente que ficou com o membro engessado soma um ponto ter feito uma cirurgia que exige o repouso soma um ponto né ter uma doença neoplásica soma um ponto né então esses são elementos da história do paciente que são sugestivos de TVP aí tem os elementos de quadro clínico e de exame físico né então ter dor localizada ter edema ter assimetria o edema ser pior na perna assintomática ter veias engurgitadas né todos esses sintomas de congestão venosa ajudam a gente a pensar que pode ser uma TVP para cada um deles o paciente soma um ponto qualquer paciente que some dois pontos ou mais nisso daqui tem uma alta probabilidade de TVP certo e esses pacientes que somam dois ou mais pontos deveriam ser direcionados para um Doppler diretamente porque são pacientes de alta suspeita de TVP é muito difícil não somar nem dois pontos aqui né porque só do paciente ter dor e inchaço ele já soma dois pontos então praticamente todos os pacientes nos quais é racional você pensar em TVP deveriam fazer um Doppler isso acontece porque a sensibilidade do nosso exame físico é baixa então você pode ir lá fazer sinal de Romas fazer sinal da bandeira na panturrilha do paciente e eles não serem positivos isso não quer dizer que o paciente não tenha TVP tá exame físico não faz diagnóstico de TVP a grande maioria dos pacientes deveria ser encaminhada para um Doppler e os pacientes que tem Doppler positivo para TVP na verdade o achado do Doppler mais específico é a ausência de compressibilidade da veia com o probe né então o normal quando você comprime uma veia ela praticamente sumir né aqui você vê que ele tá comprimindo pra caramba porque a artéria quase comprimiu né e a veia praticamente não mudou de tamanho porque ela está repleta por um trombo isso é um achado ultrassonográfico de trombose de veia femoral certo os pacientes que você teve Doppler positivo devem ser encaminhados para anticoagulação os pacientes que o Doppler foi negativo e tinham alta suspeita devem repetir o Doppler em 24 a 48 horas se você colocou o paciente na score de Wells ele teve uma baixa probabilidade de TVP o seu objetivo é descartar a TVP por completo então pra esse paciente você vai pedir um dedímero né o dedímero é um exame de alta sensibilidade e baixa especificidade então sendo um exame de alta sensibilidade se ele vem negativo ele exclui o diagnóstico né essa é a única função do dedímero pra gente excluir TVP o dedímero não faz diagnóstico de TVP não confirma TVP você só pede dedímero desculpa pra pacientes que você tem baixa suspeita de TVP paciente que não conseguiu pontuar nem 2 nesse score né é muito difícil e aí quando ele vem negativo você exclui beleza porque ele vem positivo pra muita coisa inclusive trombose se ele não conseguiu nem positivo com certeza não é trombose beleza fez o diagnóstico de trombose então com ultrassom positivo num paciente de alto risco você vai iniciar tratamento então você vai anticoagular esse paciente por no mínimo 3 meses o paciente que anticoagula por 3 meses é aquele paciente que tem uma trombose de causa bem definida e causa resolvida então é o paciente que ingessou uma perna e já tirou mobilização que já voltou a ter mobilização na verdade né o paciente que fez uma cirurgia já se recuperou esses são os pacientes ou que tomavam anticoncepcional e parou esses são os pacientes que você pode suspender anticoagulação qualquer coisa diferente disso você tem que anticoagular por 6 meses ou mais então trombose de causa não definida doenças que não vão se resolver em 6 meses por exemplo gestação que não se resolve em 6 meses se resolve em 9 meses doença oncológica que você tem que tratar enquanto o paciente tem doença oncológica ativa então na dúvida mantenha anticoagulação você só vai suspender anticoagulação se você tem muita certeza que o paciente não tem risco de fazer uma nova trombose beleza? quando você vai anticoagular esse paciente você pode optar por internação e aí fazer uma anticoagulação parenteral ou você pode deshospitalizar o paciente e fazer uma anticoagulação oral isso vai depender de vários fatores dor gravidade extensão da trombose isso é tudo meio nebuloso não tem guideline específico para isso tipo quando que tem que internar quando que não tem você vai pelo seu feeling se o paciente está muito sintomático se o paciente está com muita congestão venosa muita dor esses são os pacientes que normalmente são internados gestante sempre tem que usar anticoagulante parenteral nenhum dos anticoagulantes orais nem a varfarina é seguro para gestante então gestante sempre vai ficar com clexane guardem isso gestante não pode nada de comprimido só enoxaparina beleza? a enoxaparina então é um inibidor de fator anti-10A 2A é uma medicação que tem uma ação anti-inflamatória importante então os pacientes tem muito uma melhora sintomática muito grande quando começam a usar essa medicação tem a questão do clearance renal então pacientes com clearance baixo não podem usar enoxaparina a heparina não fracionada é uma alternativa para esses pacientes de clearance mais baixo é uma coisa que tem que ser dada em ambiente hospitalar necessariamente porque o clexane o paciente pode tomar em casa mas a heparina não fracionada vem em bomba então você precisa estar internado para usar você consegue fazer um desmame rápido ela tem uma meia vida curta então quando você desliga a bomba de heparina em algumas horas você pode colher exames e o paciente pode estar pronto para fazer uma cirurgia por exemplo então é uma alternativa e quando você tem uso de heparina um dos efeitos colaterais ruins que você pode ter é a trombocitopenia induzida por heparina que é o RIT que é uma consequência negativa do uso de heparina o paciente fica plaquetopênico isso acontece por agregação plaquetária desregulada então ele consome todas as plaquetas e ainda forma um trombo então ele sangra e trombosa ao mesmo tempo isso pode acontecer de 5 a 7 dias depois do uso da heparina e pode ser mais rápido se o paciente já usou heparina antes e aí você vai ver a plaqueta do paciente constantemente caindo ele vai começar a fazer flebites tromboses e tudo mais e aí você tem que suspender a heparina isso é tipo alergia de heparina não pode dar heparina de novo e aí se ele continuar precisando de anticoagulação parenteral você pode substituir a heparina por fundo da parinux beleza esses são os principais anticoagulantes parenterais aí a gente tem os anticoagulantes orais então o mais conhecido mais antigo é a barfarina que é um antagonista de vitamina K é pouco usado hoje em dia porque o perfil de segurança dos outros anticoagulantes orais os novos anticoagulantes orais é muito melhor é muito mais fácil de tomar muito mais fácil de controlar porém para algumas doenças a gente não tem estudos mostrando eficácia de anticoagulantes orais ou a gente tem estudos mostrando que não funciona então para algumas patologias a gente precisa continuar usando a barfarina entre elas o SAF anticorpo antifosfolípide lúpus doenças reumatológicas muitas vezes cursam com esse tipo de doença FA FA quando o paciente tem uma doença valvar como causa da FA também precisa ser usado barfarina a gente sabe que o principal fator que é ruim da barfarina digamos assim é a interação com outros medicamentos e com alimentos então é muito difícil você manter esses pacientes na faixa terapêutica de EMR que é entre 2 e 3 com uso de varfarina porque interage com muita coisa que o paciente come tem que ser muito rigoroso na posologia da medicação tomar na hora certa a quantidade certa e tem muitos estudos que mostram que o paciente que toma a varfarina na grande maioria do tempo na maior parte do tempo não está na faixa terapêutica do EMR ou está baixo ou está alto então é uma medicação que a gente hoje em dia só dá realmente quando a gente não tem outra alternativa e varoxabana é um inibidor de fator 10A é uma medicação que você não precisa fazer ponte com epaína então é muito boa para você deshospitalizar o paciente você pode dar uma dose de ataque de 15mg duas vezes por dia por 21 dias e depois manter não precisa internar uma medicação para deshospitalização rápida existem alguns estudos que mostram outros usos da rivaroxabana sem cena de coagulação plena então você pode usar como profilaxia para trombose perioperatória em cirurgias ortopédicas de joelho e de quadril não existem estudos para profilaxia em outros tipos de cirurgia essa é a recomendação de bula dessa medicação você também pode usar a rivaroxabana numa dose mais baixa para prevenção de mortalidade em doentes com aterosclerose então seria o equivalente à antiagregação que a gente faz para todo mundo você pode complementar com a rivaroxabana numa dose mais baixa isso foi comprovado que reduz mortalidade é aquele esquema do estudo COMPAS que a gente falou bastante na aula de aterosclerose e é uma droga de metabolização hepática então para pacientes com insuficiência hepática é importante você não pode dar a pixabana é bem parecida com a rivaroxabana também é de metabolização hepática também é inibidor de fator 10A também não precisa de ponte com heparina então pode deshospitalizar o paciente rápido mas em relação a rivaroxabana a pixabana é melhor para pacientes renais crônicos ou doentes renais crônicos dialíticos beleza não é uma medicação 100% segura mas é mais segura do que a rivaroxabana para renal crônico da bigatran é um inibidor de trombina e tem a desvantagem assim como o edoxaban de precisar de uma ponte com heparina para ser introduzido então o paciente precisa usar a flexane pelo menos nos primeiros dias para ter uma segurança de tratamento efetivo contra a trombose beleza então voltando para a nossa questão antipagulação plena está indicada entre outros motivos nos pacientes com TVP e também naqueles com TEP sobre os medicamentos assinale a alternativa correta enoxaparina é usada na dose de 1mg quilo dia não é 1mg quilo de 12 em 12 e varoxabana não está indicada no tratamento ambulatorial está indicada no tratamento ambulatorial é a melhor droga para deshospitalização rápida dos pacientes heparina de baixo peso é uma boa opção para antipagulação plena na dose de 5.000 de 8 em 8 isso é uma dose profilática de heparina de baixo peso desculpa antagonistas de vitamina K como a varfarina não tem mais indicação nos dias atuais eles ainda tem indicação nos dias atuais para FA de doença valvar para SAF para pacientes que tem resistência a rivaroxabana existe isso então qual que é a alternativa correta a alternativa E rivaroxabana é contraindicada em cirróticos assim como a pixabana porque é uma droga de metabolização hepática então para pacientes com insuficiência hepática é importante você não pode dar certo? a arcada de Riolan deriva de qual artéria? então agora a gente vai começar a falar de anatomia aplicada que é uma coisa que aparece bastante na prova do Enari aplicada para a rotina do cirurgião geral então a gente está falando de anatomia de barriga basicamente então vocês que assistiram as aulas de vascular já não aguentam mais me ouvir falar da arcada de Riolan eu falo isso na aula de aneurisma eu falo na aula de isquemia mesentérica é um tema que a gente discute muito porque a arcada de Riolan é uma das arcadas de colaterais que a gente tem na nossa circulação abdominal a gente tem duas principais a primeira são as pancreatododenais que comunicam a mesentérica superior com o tronco celíaco e a gente tem a arcada de Riolan que comunica a mesentérica superior com a mesentérica inferior é por causa da existência dessas colaterais que a gente pode tanto ligar o tronco celíaco ou perder o tronco celíaco numa doença torosclerótica progressiva e a gente também pode ligar ou excluir a mesentérica inferior em inúmeras cirurgias de aorta que a gente faz tanto nas correções de aneurisma de aorta aberta quanto nas endovasculares a gente acaba por ocluir a mesentérica inferior de alguma forma e a gente na maior parte das vezes não tem complicações isquêmicas justamente porque quando a gente ocluir a mesentérica inferior aquele território passa a ser suprido pela mesentérica superior através da arcada de Riolan então a arcada de Riolan é formada basicamente por ramos da artéria cólica média e por ramos que é o ramo da mesentérica superior obviamente a gente tem três ramos principais da mesentérica superior que é a cólica média cólica direita a gente tem a heliocólica e a gente tem na mesentérica inferior ramos principais que são a cólica esquerda as artérias sigmoideas e as artérias retais e a arcada de Riolan vai ser uma conjunção de ramos da cólica média com a cólica esquerda e com a mesentérica inferior então a arcada de Riolan deriva de qual artéria? Resumidamente na mesentérica superior mas ela é formada por ramos na mesentérica superior e na mesentérica inferior principalmente cólica média cólica esquerda no caso da mesentérica inferior certo? muito relevante clinicamente tanto para o cirurgião vascular quanto para o cirurgião geral em relação a aorta abdominal e seus ramos assinale a alternativa correta o tronco celíaco é o primeiro ramo abdominal não ele é o primeiro grande ramo mas a gente tem as artérias diafragmáticas antes do tronco celíaco então ele não é o primeiro ramo abdominal os ramos do tronco celíaco são gástrica direita esplênica e gástrica esquerda a gente tem bastante variação anatômica aqui os principais ramos da mesentérica inferior são as artérias cólica esquerda sigmoide e retal superior sim isso entra naquela ilustração que a gente colocou aqui os principais ramos da mesentérica inferior são a cólica esquerda sigmoide e retal beleza? então essa alternativa parece boa os principais ramos da mesentérica superior são cólica direita cólica média cólica esquerda não cólica esquerda é um ramo da mesentérica inferior não existe comunicação entre a mesentérica superior e inferior na irrigação do colo existe justamente a arcada de Riolan que é uma arcada importante que a gente já discutiu que é um grande ramo de circulação colateral então a alternativa correta aqui seria a alternativa C certo? é isso que eu tenho para falar de vascular para vocês gente uma matéria secundária na prova do Enara está longe de ser mais importante mas quando aparece é muito importante acertar lógico porque vai diferenciar vocês dos outros candidatos beleza? é isso gente obrigada Olá eu sou o Afonso professor de Urologia a gente vai para mais uma revisão de véspera vamos dominar aqui a prova do Enara a gente vai falar sobre a parte de Urologia das provas de R+. lembrar que essa revisão a gente divide para você em quatro partes para você aproveitar o máximo primeira parte a gente vai relembrar como que é a prova do Enara e como que ela é estruturada na segunda parte a gente vai para a nossa área de previsões a gente vai tentar colocar para você os temas que tem mais chance de serem cobrados para esse próximo ano depois disso a gente passa pela principal parte que é ver como que as questões são cobradas como que a banca gosta de cobrar esse conhecimento por fim a gente finaliza com aqueles temas que você tem que sair da aula sabendo então vamos conhecer um pouquinho a prova a prova do Enara são 80 questões testes recentemente não foi cobrada Urologia então é uma prova muito difícil da gente prever inclusive prever se vai cair Urologia nesse ano nos dois últimos anos não foi cobrado nada em 2021 teve bastante questão teve 5 questões são as questões que a gente vai rever aqui lembrar os temas quentes aqui como é pouco cobrado não caiu nos últimos dois anos a gente acaba apostando naqueles temas que são mais prevalentes então pensar nas questões de pronto-socorro de trauma principalmente de Urologia e questões de litias então todos esses temas é importante você estar sabendo bem se tiver qualquer dúvida muito importante volta nas aulas do extensivo volta nas aulas do HIIT do intensivo e revelar a gente vai tentar passar por eles aqui mas você não pode sair dessa aula com dúvida então vamos para as nossas previsões umas previsões meio a cegas porque nos dois últimos anos a gente não tem questão para a gente se basear mas vamos lembrar um pouquinho de priapismo questão de pronto-socorro que é muito cobrada então a gente diferenciar aí priapismo isquêmico de priapismo não isquêmico lembrar que no caso do priapismo isquêmico a gente está falando de fenômenos venoclusivos então aqueles relacionados ao paciente que tem anemia falciforme paciente que utilizou alguma medicação alfadrenérgica seja aí a cocaína paciente que utilizou medicação injetável intracavernosa esse paciente vai ter um quadro clínico com uma ereção extremamente dolorosa lembrar que ele está no meio isquêmico então esse paciente tem essa dor por conta da isquemia é uma ereção que ele considera como ereção máxima uma ereção 10 em 10 e que é uma urgência porque pode levar a uma isquemia dos corpos cavernosos no caso do priapismo arterial o priapismo não isquêmico ele é oriundo de uma fístula arteriovenosa então geralmente esse paciente tem na história clínica algum tipo de trauma perineal de trauma genital no passado é uma ereção indolor ou seja é uma ereção que esse paciente não vai se queixar de dor porque esse paciente não está num ambiente isquêmico é um sangue arterial lembrar que essa ereção geralmente não é uma ereção máxima a gente considera como aquela ereção meia bomba então esse paciente não vai trazer isso na história clínica nas condutas aqui relacionadas ao tratamento do priapismo isquêmico lembrar a progressão de tratamento então primeiramente a punção e lavagem dos corpos cavernosos se não interromper a gente vai utilizar como técnica o xante distal e se não tiver melhor aí sim a gente progride para o xante proximal lembrar então um pouquinho de litíase quanto aos cálculos renais se a gente tem aqueles cálculos menores do que 2 cm a gente pode pensar em tratar eles com leco desde que tenham fatores anatômicos aí favoráveis se tem uma densidade menor do que mil unidades ralças se tem uma distância pele cálculo menor do que 10 cm se todos esses fatores forem favoráveis a gente pode indicar leco se esse paciente falhar leco aí sim a gente pensa em outra alternativa para o tratamento como por exemplo a ureteroidotripsia flexível no caso dos cálculos maiores do que 2 cm aí sim a gente vai direto para o tratamento percutâneo então principalmente a ureterotripsia percutânea mas tem cada vez mais sido cobrado estando em voga aí a ESIRS que é o método combinado ou seja a gente faz o tratamento percutâneo simultaneamente a gente faz um tratamento transureteroscópico e a mini percutânea que é uma técnica de abordagem percutânea com uma dilatação menor ou seja a gente faz um trauma renal menor e aí a gente consegue fazer o tratamento desses cálculos lembrar então pensando também na cirurgia percutânea a posição clássica que é a posição de Bart's flank free que a gente tem esse paciente em posição de litotomia com esse coxim para fazer essa lateralização lateralização é importante para fazer o acesso ao rim de forma mais posterior possível lembrando que os melhores pontos de acesso é inferior porque o polo inferior do rim está mais próximo da parede abdominal lateral e posterior para a gente evitar acidente de punção para a gente fugir do cólon como a gente está vendo na imagem vamos discutir então as questões que foram cobradas aí na prova do Enari então a primeira questão fala da fimose fimose é um estreitamento de prepúcio levando a uma dificuldade ou impossibilidade de exposição da glande ele pede a afirmativa correta sobre essa condição sobre a fimose então vamos lá cirurgia não deve ser realizada em crianças menores de 6 anos não a gente pode realizar a cirurgia nessas crianças menores inclusive elas tendem a ter até uma recuperação lidar melhor com o curativo com a questão da ferida operatória letra B a maioria dos pacientes com fimose são sintomáticos então não na verdade a minoria deles são a maioria dos pacientes tem fimose eles não se queixam não tem um sintoma relacionado a essa dificuldade de exposição da glande letra C que é a afirmativa correta menos de 5% dos recém-nascidos do sexo masculino apresentam o prepúcio totalmente retrato então é o que a gente chama de fimose fisiológica a maioria dos recém-nascidos acaba nascendo aí com uma certa aderência do prepúcio à glande e isso acaba com o tempo sendo rompido e essa glande acaba sendo exposta esse paciente não tem uma fimose propriamente dita mas a maioria dos recém-nascidos tem esse quadro letra D homens com postectomia circuncisão tem incidência aumentada de câncer de pênis não isso é incorreto então a gente sabe que tem uma incidência inclusive reduzida de câncer de pênis letra E cirurgia convencional não tem indicação em crianças não a gente pode utilizar para crianças tanto a postectomia convencional a circuncisão como também a técnica do plastibel são duas possibilidades possíveis para tratamento de fimose em criança por isso que a única afirmativa correta nessa questão é a afirmativa letra C outra questão aqui que foi cobrada em 2021 falando da cólica renoreteral que é a causa mais comum de consultas de urgência e emergência em urologia ele pede alternativa correta em relação aos cálculos renais afirmativa A mais de 60% dos cálculos tem indicação de extração cirúrgica não na verdade a minoria tem a gente conhece muitos pacientes muitas pessoas que já eliminaram cálculo que vivem com cálculo no rim e que nunca tiveram nenhum problema nunca precisaram passar por cirurgia letra B cálculos acima de 6mm raramente necessitam de cirurgia aí não aí é o contrário se a gente tiver um cálculo muito grande aí sim esse cálculo dificilmente vai sair do ureter ou ele dificilmente vai migrar do rim e ser eliminado nesses casos esses cálculos muito provavelmente vão precisar de cirurgia sim letra C os cálculos associados à infecção são mais frequentes em homens não lembrar que tu é mais frequente em mulher logo os cálculos que são associados à infecção são também mais frequentes no sexo feminino então a afirmativa C tá incorreta letra D volume urinário inferior a 1000ml por dia é um fator de risco sim lembrar que as duas alterações mais comuns aí que a gente tem na análise metabólica dos pacientes que tem litíase a primeira delas disparada é o baixo volume urinário então a pessoa que ou ingere pouco líquido ou que elimina muito líquido sua muito e tem um baixo volume urinário esses pacientes já tem um fator de risco muito aumentado aí pra litíase e a segunda alteração metabólica mais comum é a hipercalciúria afirmativa letra E então os antagonistas alfa 1 adrenérgicos tem melhor ação pra cálculos grandes e no uretério proximal não eles tem melhor ação em cálculos pequenos no uretério distal isso são os princípios aí da nossa terapia expulsiva então a afirmativa E também tem correta única correta é a letra D outra questão aqui que caiu na prova em 2021 fala então do trauma de uretra que ele pode ser decorrente então de lesões causadas por traumas externos acidentes automobilísticos e agressões assim como em consequência de trauma de bacia e também como lesões iatrogênicas resultados de sondagem então ele pergunta quanto ao trauma de uretra qual que é a afirmativa correta a afirmativa A ela tá incorreta ele fala que nas lesões grau 2 ocorre extravasamento de contraste então a gente sabe que não então a lesão grau 2 não tem extravasamento letra A tá incorreta letra B as lesões de uretra anterior são mais associadas a acidentes automobilísticos não lembrar que acidente automobilístico tá associado a fratura de pélv que é mais associado a trauma a lesão de uretra posterior letra C uretrotomia endoscópica tem boa indicação nas estenoses maiores do que um centímetro e mais grossas então a gente sabe que não uretrotomia endoscópica o ideal são lesões anelares ou seja pouco grossas e lesões menores do que um centímetro então a letra C também tá incorreta a letra D que é a correta diz que a uretrografia retrógrada é o padrão ouro para avaliação de lesões sim é o principal exame e na letra E no grau 4 a ruptura é parcial de até 75% do diâmetro não no grau 4 a gente tem essa ruptura total então letra E também tá incorreta única afirmativa correta é a letra D pra você levar pra prova aí é difícil da gente prever então lembrar aí das questões de trauma as principais pontos aí de pronto-socorro então pelo nefrite obstrutiva preapismo escroto agudo e litíase que são realmente os assuntos que mais caem em prova se você tiver uma bola de cristal aí também é importante pra essa prova bom boa prova pra você espero que você tenha uma boa sorte você é aluno do MedCoff além da sorte você tem o conhecimento boa prova prova dominada do Enari cirurgia plástica o que a gente tem que conversar dessa prova primeiro cirurgia plástica não aparece muito todo ano não no último ano apareceram poucas questões o que apareceu foi conceitual e você ia matar se você tivesse estudado um pouquinho desses temas então questão geralmente que aparece conceitual questão que não é difícil tem que garantir às vezes são duas às vezes são três pode aparecer mais mas tem que ter na mão ali na manga pra matar rápido a questão e não perder tempo com elas quais temas a gente vai conversar um pouquinho nessa aula enxerto lesão por pressão e anestésico local esses três temas são os que de longe mais aparecem exceto no último ano que a questão que apareceu de plástica mesmo foi uma questão de fratura de face muito fora aí do padrão da banca mas pode aparecer também em qualquer forma então o que eu aposto aposto no mesmo padrão como não apareceu nada no ano passado provavelmente esse ano vai aparecer mais coisa então enxerto e retalho queimado sempre vale pode aparecer vai aparecer um pouquinho de fratura de face legal e anestésico local que eles adoram principalmente quando usa doses e etc vamos lá enxerte de pele conceitos classificações e fase da integração essa aula é uma aula de revisão é pra ir direto ao ponto aqui pra você não perder questão fácil então vamos lá conceitos primeira coisa de tudo que você tem que pensar quando você fala de enxerto de pele ele depende de um leito bem vascularizado é isso que vai diferenciar ele de um retalho o retalho leva irrigação própria quando você não pode usar então? quando você não tem um leito bem vascularizado ou é claro quando você precisa de uma cobertura espessa pra cobrir por exemplo um coração exposto como é que você vai botar um enxertinho de pele ali? não dá né? então você precisa ou de uma cobertura espessa ou você não tem um leito bem vascularizado aí com certeza você vai ter que usar retalho fora isso você muitas vezes deve poder usar o enxerto esse aqui é um enxertinho em malha bonito pra cobrir um ferimento descolante tipo de enxerto que a gente usa muito né? pele parcial enxerto de pele parcial ele pode ser utilizado em malha por que a gente faz isso? por que a gente passa no mesh e ele expande? primeiro precisa de menos área doadora porque o enxerto expande além disso você previne o acúmulo de líquido que é um dos principais motivos de perda e de dificuldade de integração dos enxertos o próximo aqui o enxerto de pele total muito bacana sendo utilizado na face exatamente como a gente espera que ele seja utilizado é um enxerto escasso a gente tem poucas áreas doadoras esse é um dos motivos da gente sempre utilizar ele só em áreas nobres e além dele ser escasso ele é muito 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 útil pra áreas nobres porque ele tem uma menor retração secundária tendo uma menor retração secundária é mais previsível como é que ele vai ficar depois então você tem menos perda funcional você tem menos perda estética olha aqui essa tabelinha resume a diferença total e principal que existe entre os enxertos de pele total e os enxertos de pele parcial primeiro detalhezinho enxerto de pele total como é que a gente tira? corte corte com a lâmina de bisturi levanta todo o enxerto e fecha primário tá bom? por isso você tem poucas áreas doadoras espessura parcial ou você passa ali o dermátomo elétrico ou a faca de Blair que você consegue um enxerto de espessura parcial que vai reptilizar ali a partir dos anexos dérmicos então você pode tirar de quase qualquer lugar abdômen coxa couro cabeludo tudo isso vai reptilizar então vamos lá vantagem da espessura total ah ele é mais espesso só isso? não por ser mais espesso ele tem uma menor retração secundária ele tolera melhor a fase de maturação da cicatrização então com isso você tem um melhor resultado estético funcional qual que é a desvantagem dele você tem poucas áreas doadoras elas precisam de um fechamento primário tem uma maior retração primária que assim que você tira esse enxerto da área doadora ele retrai o que ele faz isso? cheio de fibra elástica mil fibroblastos ele vai retrair na hora e o outro ponto é a integração dele é um pouco mais difícil para ele ser mais espesso na fase de embebição é mais difícil que aquele nutriente vá célula a célula até a epiderta então a integração é um pouco mais difícil quando a gente fala dos enxertos de espessura parcial você tem muitas áreas doadoras como eu falei você pode enxerar de qualquer lugar ele integra mais fácil exatamente por ser mais fininho a área doadora vai epitelizar e vai epitelizar mais rápido de acordo com a quantidade de anexos dérbicos que tem então couro cabeludo repiteliza super rápido coxa demora mais tem uma menor retração primária por ele ser mais delgado ele não retrai tanto assim que você tira ele da área doadora e aí quais são os problemas ele tem uma maior retração secundária então você tem um pior resultado estético funcional porque ele vai fazer uma retração e ele tem uma cobertura menos espessa que acaba se refletindo lá uma maior retração secundária além disso de enxerto o que a gente tem que saber? fase de integração aqui geralmente cai direto ao ponto então em embebição é a primeira fase 24, 48 horas é exodato plasmático tá ali aquele liquidinho que poreja sempre que você tem um ralado isso aí vai manter o enxerto vivo por essas primeiras 24, 48 horas depois terceiro a quinto dia inusculação conexões vasculares você começa a ter pequenas comunicações entre os vasos da área doadora na verdade do enxerto e da área receptora e aí nesse momento você não pode ter cisalhamento nenhum senão você rompe esses pequenos vazinhos muito delicados e aí o enxerto morre neoangiogênese do quinto sétimo dia pra frente você já tem capilares robustos formados ali que vão manter esse enxerto vivo essas são as fases da integração se você souber isso daqui provavelmente você acerta todas as questões de integração que aparecer então vamos lá flashcardzinho rápido dois motivos pra gente utilizar enxerto de pele total em áreas nobres pensa um segundo dois motivos primeiro as áreas doaduras são escassas e isso só importa porque ele tem uma menor retração secundária e essa menor retração secundária vai dar um melhor resultado estético funcional então é por esses dois motivos ele é ideal pra essas áreas e a gente tem poucas áreas doadoras então a gente vai deixar pra usar onde a gente precisa usar beleza outro tema que aparece pra caramba nas provas de cirurgia plástica que tem que saber que a gente vai aproveitar pra revisar lesões por pressão o que a gente vai falar fator de risco classificação e tratamento sobre o fator de risco direto ao ponto o que é essa imagem aí trauma marraque medular paciente que fica paralisado que perde a sensibilidade que pode ter espasticidade paciente que não tem controle esfingteriano então ele pode ficar úmido molhado esse paciente tem tudo pra desenvolver lesão por pressão tá certo? além do mais ele vai ficar internado na UTI vai ter pneumonia vai ter complicações vai ficar desnutrido esse paciente pode ficar séptico ficar mal perfundido precisa de droga vasoativa ele tem tudo pra formar lesão por pressão é isso que eu quero que vocês lembrem pensem nesse tipo de paciente que vocês vão ter na cabeça imediatamente todos os fatores de risco pra formação das lesões por pressão então tá prevenção o que tem que fazer? mudar de decúbito de duas em duas horas se fizer isso o paciente não vai desenvolver lesão por pressão não vai então sempre que acontece essa lesão por pressão essa lesão é hiatrogênica a gente sabe que no SUS tem milhares de motivos pro paciente não ser virado de decúbito no tempo correto mas infelizmente é algo que não deveria acontecer lesões grau 3 e 4 deveriam nunca aparecer tá bom? nunca deviam aparecer lesão grau 1 e 2 beleza grau 3 e 4 nunca era pra aparecer evitar cisalhamento e umidade o cisalhamento ele é cada vez mais encarado como um fator de risco importante como um grande fator de risco não como um grande causador né um agente etiológico de lesão por pressão então o paciente que fica ali no decúbito um pouco elevado e que fica cisalhando então você vai mudar ele de decúbito e ele cisalha no leito isso daí dá muita lesão umidade lembrar que uma pele hidratada é diferente de uma pele úmida e molhada tá bom? então você deve evitar o ressecamento da pele você tem que ter uma pele hidratada mas ela não pode estar molhada não pode estar úmida macerada porque isso também aumenta o risco de formar lesão otimizar o estado nutricional e os colchões especiais que não fazem milagre eles ajudam tá bom? colchão pneumático colchão de água casca de ovo caixa de ovo etc eles vão ser bacanas você vai usar eles vão diminuir o risco de formar mas eles não substituem a mudança de decúbito de duas em duas horas classificação são seis classificações diferentes que você tem de lesão por pressão quatro que você pode dar uma comparada com a queimadura vamos lembrar isso aqui tá falando de gravidade de lesão tessidual então você pode sim comparar com os níveis de gravidade de uma queimadura o que é o NPWAP1? NPWAP é o nome que a gente usa pra classificar essas lesões é o nome da classificação uma hiperemia que não desaparece após uma hora de retirada da pressão não apareceu ali uma hora mais é isso você tirou o paciente virou ele de decúbito tem uma hiperemiazinha ali no sacro uma hora depois não sumiu já é uma lesão por pressão já tem esquemia ali dois exposição da derme como uma queimadura de segundo grau espessura parcial de derme já tem lesão de epiderme e parte da derme mas ainda não expôs tecido profundo não expôs tecido subcutâneo não lesou totalmente a derme esse já é o grau 3 a partir do momento que você lese a espessura total de derme você expõe o tecido subcutâneo o leso tecido subcutâneo e isso você pode sim comparar com uma queimadura de espessura total uma queimadura de grau 3 e aí aqui tem o grau 4 que a gente não usa mais na queimadura que você vai expor tecidos profundos então vai expor osso vai expor cartilagem tem não etc qualquer uma músculo qualquer uma dessas estruturas que estiver exposta classifica aquela lesão como grau 4 quais são as outras duas que é o que todo mundo geralmente esquece lesão não classificável forma aquela carapaça necrótica que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês e aí embaixo dela você não sabe o que tem será que tem só subcutâneo exposto ou será que já tem uma coisa mais profunda então você não sabe se é 3 ou 4 não dá para classificar e a lesão de sonar profunda cada tecido tem um grau de susceptibilidade diferente à isquemia então o músculo que tem ali um alto metabolismo ele precisa de mais oxigênio então se ele ficar isquêmico por algum tempo ele já começa a fazer lesão compensação a pele não precisa tanto assim de oxigênio em comparação com o músculo então ela tolera mais tempo quando você tem a lesão do músculo sem a lesão da derme sem a lesão da epiderme você forma ali uma lesão meio arrocheada meio amarronzada embaixo da pele meio molenga assim que isso pode depois terminar de abrir essa é a lesão solar profunda você tem a derme íntegra a pele íntegra mas tem lesão tessidual mais para baixo eu vou mostrar aqui para vocês o que é a não classificável essa imagem de cima tem ali maravilha uma carapaça necrótica uma lesão por pressão lindo a gente sabe o que tem embaixo a gente não sabe a verdadeira é a que está logo abaixo dela aqui só tinha tecido subcutâneo tecido celular subcutâneo exposto então isso era uma lesão de grau 3 porém se você fosse lá desbridasse essa carapaça e caísse na lesão do lado que já tem ali osso exposto que tem músculo exposto aí você teria uma lesão grau 4 é isso que é uma lesão não classificável você realmente não sabe o que é que ela é beleza e quando que a gente opera quando que a gente quer resolver olha que bonito olha como a gente faz cirurgia linda olha que beleza você vai lá cobre essa ferida com um retalho que vem ali do lado maravilha então quando que a gente opera ou na urgência se for foco infeccioso né esse paciente está de fato séptico porque essa ferida está infectada então vai lá limpa lava desbrida tira tecido necrótico na urgência ou então se você quer reconstruir quando você quer reconstruir quando você tem um paciente bem e uma lesão que está em melhora as duas coisas tem que estar legais para você pensar em fazer reconstrução porque você não quer complicação então uma lesão que está em melhora isso já indica que o paciente está bem clinicamente que está sendo realizado o cuidado com o decúbito e a ferida está limpa não tem infecção e esse paciente o cuidado com o decúbito pode ser ele mesmo por exemplo ele teve covid ficou grave na UTI mas ele melhorou então ele foi para casa ele anda ele senta ele trabalha então pronto ele consegue mudar o próprio decúbito ele tem sensibilidade ou não esse paciente tem uma lesão raquimedular definitiva completa mas ele tem auxílio ele tem alguém que mude ele de decúbito então tá bom esse paciente pode e deve ser operado para reconstrução o que a gente vai fazer na hora de reconstruir sempre retalho preferencialmente os retalhos locais o retalho VY da região glútea é um dos que a gente mais usa tá bom por que retalho pensa em colocar um enxerto numa área que deve ser resistente à pressão a gente não vai fazer isso a gente precisa de uma cobertura espessa e estável que o retalho ela vai oferecer para a gente próximo tema rapidinho anestésicos locais doses e intoxicação tabelinha aqui que eu adaptei para vocês que tem as doses dos que mais importam lidocaína bupe e rope bupe e rope farmacocinética praticamente igual tá bom então sabe uma sabe a outra principais diferenças entre bupe e rope na verdade são com relação à toxicidade tá bom bupe e vacaína ela tem uma maior cardiotoxicidade do que a rope e vacaína e a rope e vacaína por sua vez já tem um efeito vasoconstritor próprio tá bom essas são as principais diferenças que podem aparecer numa prova dose então lidocaína 5mg se pura por quilo e se associada a vasoconstritor 7 a 8mg por quilo isso é o que o sabeston traz que é a maior referência que a gente tem bupe e rope 3mg por quilo se estiverem isoladas tá bom vamos lá outro detalhezinho intoxicação o que é isso você usa o seu anestésico local vai ter uma absorção sistêmica e esse paciente vai evoluir com sintomas então a primeira coisa você tem que fazer evitar que esse paciente se intoxique primeiro detalhe atenção à dose tóxica então se você sabe a dose tóxica você não vai passar dela associar com o vasoconstritor retarda a absorção sistêmica desse anestésico local prolonga o efeito local dele e além disso você diminui o risco de intoxicação porque você pode usar uma dose maior e entrar aspirando você quer evitar de colocar num grande vaso de injetar isso na circulação sistêmica direta então entrar aspirando também é uma medida preventiva e o que é a intoxicação você tiver evoluindo com alguns sintomas ali na sua frente na sua cara ele começa a queixar de uma dormência a boca fica com aquele gosto metálico ele fala que está com zumbido isso pode acontecer horas depois da cirurgia o que é isso é pitia crise de ansiedade não você usa o anestésico local fica de olho porque o que você tem para fazer com esse paciente vai dar suporte você vai dar oxigênio você vai hidratar você vai cardioverter se precisar você vai fazer massagem cardíaca você vai botar na UTI porque é o que você tem para fazer benzo diazepínico o paciente começou a entrar crise convulsiva crise convulsiva benzo diazepínico vai ser ótimo e a emulsão lipídica uma tentativa que você pode usar nos pacientes que ficam muito graves principalmente para tentar reverter a cardiotoxicidade por exemplo da bupivacaína se o paciente evoluiu com uma parada cardíaca por bupivacaína é muito difícil reverter muito difícil reverter mesmo porque ela é bem cardiotóxica vamos ver umas questõezinhas agora sobre os temas que mais aparecem aqui vocês vão ver que não tem muita questão nova tem uma questão só desse ano vamos lá temos bem direto do que a gente conversou enxerto de pele são procedimentos necessários para cobertura de regiões acometidas por queimaduras profundas ferimentos complexos e doenças como tumores cutâneos assinar a alternativa correta sobre a sequência evolutiva das fases de um enxerto o que ele quer saber? fase da integração quais são? embebição inusculação e neovascularização ou neongiogênese que estão aqui na nossa alternativa B beleza? que as outras não tem muito mistério o que aparece ali numa fase inflamatória a fase inflamatória é da cicatrização não é da integração dos enxertos essa complicação aqui essa confusão ele tenta fazer com você direto nas provas vamos lá úlceras de pressão que hoje a gente chama de lesões por pressão não é sempre úlcera lembra da lesão de celular profunda não tem ferida na pele mas já tem lesão lá embaixo são complicações frequentes em pacientes críticos e com internações prolongadas estando relacionados aos cuidados as dificuldades e medidas como mudança de decúbito periódico e também aspectos nutricionais em relação aos seus estágios assinale a alternativa correta então vamos lá estágio por estágio no estágio 1 a pele não está intacta? sim a pele está intacta você tem lesão só de epiderme uma hiperemia que não desaparece em uma hora no estágio 2 o tecido subcutâneo não é visível não é visível espessura parcial de derme não expõe o subcutâneo 3 músculos e ossos são visíveis? não isso é no grau 4 de novo embaixo grau 3 não ocorre perda de espessura total da pele? não exatamente a classificação a perda de espessura total da pele classifica como grau 3 no estágio 2 ocorre perda da espessura total da pele? não ocorre perda parcial da espessura da pele próximo essa questãozinha aqui doses que ele poderia ter facilitado a sua vida a lidocaína é o anestésico mais usado em anestesia local qual é a dose máxima de lidocaína sem e com vasoconstritor respectivamente que pode ser utilizada com segurança para anestesia local? aí você vê as alternativas B e C e fica difícil por quê? né desculpa C e D e fica difícil porque a alternativa C está lá no Saviston 5mg por quilo ou 8mg 7 a 8mg por quilo com o uso de vasoconstritor mas a resposta que ele te deu foi 4mg e 7mg e manteveu essa resposta então difícil entra com recurso tudo mas vale a pena a gente lembrar que às vezes você vai se deparar com surpresa na prova nem sempre a resposta perfeita que você quer está lá às vezes você vai ter que se adaptar vamos lá questão desse ano última questão que a gente vai discutir paciente de 35 anos vítima de colisão autoanteparo comparece ao pronto atendimento trazido pelo serviço de resgate apresentando trauma de face após realização de tomografia computadorizada com reconstrução 3D que é o exame padrão ouro para avaliar as fraturas de face apresenta a fratura que separa os ossos da maxila e nasal do osso da órbita e esvigomático então você começa a desenhar na sua cabeça como é que é essa lesão de acordo com a classificação de Lefort essa fratura é enquadrada em qual tipo? dá uma pensada está separando ali o osso nasal está separando o osso da maxila da órbita e do esvigomático como é que é esse formato? então você pensa na hora como você está separando aqui isso daqui qual que é essa lesão que forma uma pirâmide? é a lesão tipo 2 tá bom? a lesão tipo 1 ela vai passar aqui por cima por cima dos processos alveolares embaixo do forame piriforme e vai separar aqui completamente os processos alveolares tipo 2 passa aqui por cima do nosso forame piriforme tangencia a órbita e separa a maxila dela tipo 3 é a disjunção crânio-facial então vai passar lá pela órbita pelo etimoide e tudo mais lembrar que 2 e 3 pode estar até físta licórica porque passa lá no etimoide maravilha coisa linda último detalhezinho sobre isso daqui que pode aparecer numa provinha ou outra mais do especialista essas lesões elas podem acontecer de maneira assimétrica nada impede do paciente ter uma lesão Lefort de um grau de um lado e de outro grau do outro isso pode acontecer se aparecer na sua prova não assusta cedo ou tarde isso vai aparecer em prova então é isso aí questão de plástica aparece em pouco porém são conceituais garanto esses pontos essa é a minha informação aqui pra vocês se você estudou plástica aprofundado você vai matar as questões que vão aparecer eles não vão muito pra picuinha geralmente são questões que você vai matar rápido vai matar no conceito e vai perder tempo lá nas coisas mais difíceis da prova tá bom? boa prova pra vocês Olá pessoal bem-vindos a mais uma prova dominada meu nome é Iago e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a prova do Enari aí pra vocês bora lá a gente vai comentar um pouquinho sobre as questões de medicina de emergência e UTI e os temas que a gente vai englobar são esses que vocês estão vendo aí na tela beleza? pra que a gente possa começar nosso primeiro assunto vai ser a respeito de intoxicações exógenas o Enari ele cobra muitas questões sobre intoxicações exógenas algumas a gente até já comentou mais de uma vez e a intenção aqui trazê-las novamente pra que fique bem guardada essas informações beleza? pra gente começar nossa primeira questão fala sobre antídotos e aí ele pergunta qual dessas substâncias é um antídoto específico para o paracetamol lembra que paracetamol é sempre uma intoxicação que a gente tem que saber na ponta da língua já que ela é muito importante tá? o paracetamol é um analgésico muito comumente utilizado no dia a dia tá? e ele a sua intoxicação ela é muito dose dependente então quando o paciente faz uso de uma dose muito alta né? da medicação é aí que a gente tem a possibilidade do paciente de intoxicar então quando a gente tem intoxicações sempre acima de 7.5 10 gramas né? ou se a gente colocar pelo menos 150 miligramas quilo aí quase certeza que a gente tem intoxicação tá? a gente fala que a intoxicação ela tem um curso um pouco mais indolente na questão de dias certo? a não ser que o paciente faça uso de uma quantidade massiva de paracetamol que então a gente pode ter sintomas realmente muito rápidos bom? não esqueçam que o metabólito tóxico do paracetamol normalmente é essa substância aqui que é o NEP tá? que ela é provinda da metabolização do paracetamol quando a gente tem uma intoxicação normalmente a gente tem esse nomograma de Ruh-McMath que a gente comenta um pouquinho nas nossas aulas que é um nomograma no qual a gente costuma plotar o quanto que esse paciente qual que é o nível cérico de paracetamol normalmente colhido aí 4 horas depois que o paciente te relata a intoxicação e então a cada 4 6 horas a gente costuma ver o tempo né? que decorreu da intoxicação e o valor que tem esse paracetamol se esse valor estiver acima do valor que eu preciso da curva que eu preciso tratar então esse paciente ele merece tratamento tá bom? não esqueçam que normalmente a gente não tem essa dosagem de paracetamol a gente comenta sobre isso então é comum que a gente acabe tratando os pacientes baseado na história clínica e no próprio relato deles da quantidade consumida tá? pra gente se lembrar existe a possibilidade de descontaminar o paracetamol com a utilização de carvão ativado dependendo do tempo né? lembra que o carvão normalmente existe um tempo aí de 2 horas que é o máximo que a gente costuma fazer tendo alguns detalhes aí pra algumas substâncias e o antídoto então principal que a gente tem do paracetamol é a N-cetilcisteína tá? que a gente pode fazer ela tanto de maneira AEV quanto de maneira VO sendo que aqui eu coloquei pra vocês o modo que ela é feito a EV que é a mais comum né? a gente tem a modo VO também que é muito menos muito menos comum muito menos feito já que o acetilcisteína mesmo pra gente engolir ela tem um gosto terrível então é difícil que o paciente consiga tomar ela mas dá pra fazer tá? se aprova perguntar pra vocês não esqueçam dessas doses que a gente tem né? de 150mg quilo na primeira hora 50 nas próximas 4 horas e 100mg quilo aí que a gente tem nas próximas 16 horas totalizando 21 horas tá? a gente pode fazer o paracetamol o paracetamol desculpa a N-cetilcisteína nos próximos dias também ou até o paciente ele melhorar tá bom? lembre que o paciente normalmente ele segue dois caminhos ou né? ele consegue metabolizar a gente consegue tratar ele ele tem um desfecho positivo né? ele vai melhorando pode ter um pouco de fibrose ou realmente ele tem um desfecho bastante negativo inclusive evoluindo com necessidade de transplante certo? nessa questão então que eles perguntavam sobre o antídoto específico o que a gente tinha era N-cetilcisteína certo? não esqueçam que o Flumazenil aqui que a gente tem é um antídoto para benzo de azepínicos né? a atropina a gente usa principalmente intoxicações colinérgicas então carbamatos ou organofosforados o gluconato de cálcio a gente pode utilizar principalmente nas intoxicações por bloqueadores de canal de cálcio né? intoxicações aí se a gente tem por sulfato de magnésio ou mesmo até intoxicações por beta-bloqueadores elas ajudam também bom? e o iodeto de potássio a gente acaba utilizando mais em pacientes que são submetidos a radiação ionizante tá certo? então o melhor que a gente tem aqui é a N-cetilcisteína beleza? ótimo bom essa aqui era uma outra pergunta a gente já chegou a comentar um pouquinho sobre ela também é uma outra pergunta do Enari mesmo que fala sobre paracetamol aqui você tem o Cláudio o grande Cláudio que tomou 20 comprimidos de paracetamol né? se a gente fosse ver ele tem muito mais do que aquele consumo que a gente falou de 7.5 10 gramas ali tá? então ele tem uma dose tóxica e ele fala que ele consumiu a cerca de 2 horas né? ele ficou preocupado que isso poderia afetar seu fígado o Cláudio foi muito inteligente e aí ele veio para a UPA ali para a gente fazer o atendimento dele e dentre as alternativas dêem uma parada dêem uma lida ele pergunta sobre qual forma de descontaminação que a gente pode realizar tá bom? e aí a forma de descontaminação é o que a gente acabou de comentar tá? então a gente tem três principais que são a lavagem gástrica o carvão e a irrigação intestinal a lavagem gástrica normalmente a gente faz até uma hora tá? sendo que sempre a gente avalia risco-benefício já que o paciente ele pode ter a possibilidade de broncoaspiração né? não é um benefício aí meio questionado vamos pular assim o carvão ativado que a gente pode realizar ali até o período de duas horas certo? sendo que algumas substâncias a gente pode estender um pouquinho pensando se for um consumo muito massivo pensando que é uma substância grave ou se a substância tiver recirculação enteroepática igual o carbamazepina penitoína S etc a gente pode fazer mais de uma dose de carvão tá? não se esquecendo que ambas essas descontaminações a gente tem que avaliar risco-benefício né? e contra indicações já que se o paciente estiver rebaixado no nível de consciência né? ele não está você não você acha que tem um grande risco dele ter broncoaspiração ou a quantidade que ele tomou talvez não seja uma quantidade letal ou que vai gerar dano às vezes é melhor a gente não realizar tá bom? e por fim a gente tem irrigação intestinal quando a gente fala um pouquinho sobre metais principalmente né? desintoxicação de metais que nem lítio ferro etc a gente pode utilizar certo? aqui eu só repeti aquele slide que a gente acabou de falar já que a gente está comentando a respeito de paracetamol e aí então essa aqui essa questão falava sobre dentre as alternativas a correta aqui que a gente tinha era a alternativa B que falava para a gente utilizar o carvão ativado para descontaminar esse paciente pois tinha uma intoxicação a menos de 4 horas tá bom? ele consumiu a cerca de 2 né? então aqui a pergunta fez até uma pegadinha para a gente mas aí vamos ver as outras alternativas ele falava devido ao risco de rebaixamento deve-se admitir o paciente na UTI e entubar não tinha nada de rebaixamento do nível de consciência aqui o paciente ele estava em plenas condições então eu não precisava entubar ele aqui ele falava na C de não utilizar o carvão porque a gente usou uma intoxicação a mais de 1 hora a gente viu que é geralmente a lavagem que tem esse problema aqui na D falava-se deve-se iniciar o carvão ativado para realizar descontaminação após a entubação lembra que a gente não entuba ninguém para a gente então passar sonda e descontaminar isso não é feito a gente entuba o paciente se ele necessita sem entubar e a E é totalmente nada a ver que fala para a gente em terapias indutoras de M sendo que isso não é realizado então essa alternativa também totalmente errada melhor é a B a próxima questão falava um pouquinho sobre intoxicação por beta-bloqueadores aqui eles falavam do Vinícius que tomou um monte de comprimidos de propanolol 10 e aí ele chegou hipotenso e bradicárdico e já com alteração no nível de consciência lembrando que o propanolol ele tem ele atravessa barreira hematoencefálica então ele pode realmente dar sintomas neurológicos tá bom para a gente lembrar um pouquinho em pontos chaves de uma intoxicação para o beta-bloque geralmente são intoxicações bastante graves e a gente comentou sobre esses sintomas existe uma miríade de sintomas aqui sendo que são sempre sintomas de baixo débito ou alterações cardiovasculares então o paciente então bradicárdico hipotenso síncope pisa arritmias né pode ficar confuso que nem esse paciente ele estava se tornando pode ficar com potássio alto e hipoglicêmico é uma coisa que a gente sempre bate porque é uma diferenciação que eles costumam fazer entre os bloqueadores de canal de cálcio e os beta-bloqueadores tá bom sendo que os beta-bloqueadores eles causam hipoglicemia e os bloqueadores de canal de cálcio não tem essa capacidade né e aí o manejo inicial envolve as mesmas coisas monitorização se tiver possibilidade de descontaminação coleta de laboratoriais e se esses pacientes evoluírem com RCP né com parada cardíaca a gente tem que fazer pelo menos uma hora de massagem tá bom e dentro dos tratamentos específicos né a gente tem todos esses possíveis sendo que os mais famosinhos aí que a gente costuma falar é o glucagon né sempre vocês escutam falar dele tem o GIC que é uma combinação aí de glicose insulina em altas doses e potássio fluidos e vasopressores atropina para bradicardia sais de cálcio igual ao gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio emulsões lipídicas talvez um pouquinho mais difícil a gente encontrar se o paciente convulsionar de azepam e se ele entrar num choque cardiogênico muito muito ferrado se não consegue tirar ele é que é uma possibilidade tá bom então se costumam ser intoxicações muito graves igual a gente comentou na aula quando o paciente ele está numa situação em que ele está grave ele tem múltiplos sintomas a gente costuma fazer todas essas terapêuticas de uma vez só a gente não costuma ter ah vou fazer uma esperar um pouquinho ver se está tudo certo fazer mais uma não a gente costuma fazer tudo uma vez porque essas intoxicações são bastante graves tá bom então dentre as alternativas que eu tenho aqui vejam se a gente fosse lendo uma a uma vocês veriam que elas falavam ou para a gente fazer via oral o que não é legal já que o paciente está alterando nível de consciência ele vai precisar ou fazer a terapêutica em etapas né ou não tinha todas aquelas terapêuticas que a gente comentou tá bom então se vocês forem ler com calma verão que a alternativa D aí é a melhor alternativa para a gente beleza próxima falava um pouquinho sobre intoxicação por monóxido de carbono tá intoxicação por monóxido de carbono lembra que o mais comum é a gente ter em incêndios né acidentes aí com sistema de arrefecimento queimadas importantes né o paciente fica lá dentro aquela velha história de alguém que ligou o carro dentro de um ambiente fechado né igual dentro de uma garagem ou dentro de um túnel por exemplo são formas da gente se intoxicar e principalmente por CO e que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina do que o próprio oxigênio tá certo essa questão especificamente ela perguntava de porcentagem de sintomas então a gente coloca ali então dor de cabeça e tontura são os principais sintomas que o paciente vai apresentando e conforme a gente for se intoxicando cada vez mais a gente vai indo em direção de um quadro mais confusional alteração do nível de consciência e por fim uma hipoxemia importante com óbito né o diagnóstico é basicamente pela gasometria e pela carboxoximetria né que eu consigo ver a quantidade de CO nesse paciente tá bom lembra que os oxímetros comuns eles não detectam então a gente precisa normalmente de um oxímetro específico aí que consiga detectar tá bom a terapêutica é com oxigênio oxigênio em altas doses na alto fluxo ali 100% de F2A2 dessa forma a gente consegue reduzir a afinidade do CO diminuir aí de 300 para 60 90 minutos aí a capacidade de ligação com a hemoglobina além disso se disponível em casos muito graves a gente pode ter terapias hiperbáricas o que não é amplamente disponível né nos hospitais e a gente sempre comenta da cointoxicação com cianeto né principalmente quando tem queima de plástico essas coisas assim que o paciente ele vai representar normalmente com uma acidose importante uma acidose metabólica importante refratária ele vai deteriorar apesar do tratamento clínico que você tá fazendo beleza e aí o tratamento é baseado no cianoquite que é composto de hidroxicobalamina principalmente e a gente tem o tiosulfato de sódio nitrito de sódio e nitrito de amila que são outras possibilidades para o tratamento do cianeto tá certo dentre as questões então aqui como era mais uma questão de porcentagem a gente tinha que cefaleia e tontura eram as principais características da intoxicação tá certo ótimo bom essa aqui é uma outra que é bastante importante ele falava do Ayrton esse cara de 38 anos que ele foi numa festa e ele acabou tomando uma bebida esquisita uma bebida artesanal alcoólica e depois ele começou a ficar esquisito ele tá vomitando nauseado tá meio confuso não tá parecendo só uma intoxicação alcoólica esse cara ele tá ficando acidótico ele tem um ânion gap alto pra caramba ou seja ele tá ficando ele tá ficando alcoolizado mas ele tá ficando com uma acidose metabólica de ânion gap elevado ele tá hiperventilando né então isso a gente sempre comenta vocês estão diante de uma questão que fala que o cara ingeriu alguma coisa esquisita ou tá numa situação de fragilidade e bebeu uma bebida esquisita etc e começou a ter um parece um ficou bêbado mas tá um bêbado diferente a gente tem que pensar em duas intoxicações principais né que é por etilenoglicol ou por metanol tá esses pacientes eles vão se apresentar então com sintomas principalmente de sistema nervoso central né eles vão ter ataxia eles vão ter alterações visuais eles vão ter lesão renal aguda com negrose popular aguda essa acidose metabólica e tem esse detalhe importante que é o gap osmolar aqui né que na verdade é o gap que você osmolaridade que você calcula osmolaridade medida né pelo laboratório se tiver um valor maior que 10 né normalmente a gente tem uma boa indicação de que esse paciente realmente tem intoxicado por uma substância como essa fora o quadro clínico né o tratamento dessas substâncias envolve inibir né álcool desidrogenase como que a gente faz isso normalmente com utilização dessa droga que chama fomepisol que aqui no Brasil ela é pouco disponível né mas a gente pode fazer etanol mesmo álcool pra competir né pela álcool desidrogenase realmente álcool EV e em casos mais graves ou mesmo se eu achar já justo eu posso submeter esse paciente a diálise bom se a gente voltasse na questão então o que a gente tinha que pensar é que esse paciente ele tinha se intoxicado com o etilenoglicol as demais substâncias que estavam aqui elas não costumam ter esse comportamento aí que o paciente apresentou bom essa outra questão falava da divina uma senhora de 52 anos que iniciou um tratamento aí pra transtorno afetivo bipolar e aí ela tava tomando lítio né você já supõe que ela fez o que uma intoxicação por lítio né e aqui ela tinha um valor de litemia 1.8 que é um valor de lítio mais elevado do que o habitual tá e aí na intoxicação por lítio a gente tem que lembrar algumas coisas a gente tem intoxicação aguda e a crônica né dentre os sintomas a gente costuma ver que as alterações agudas a gente tem cardiovascular vou passar um pouco aqui com vocês na aguda a gente tem mais alterações de ST e QT tem muito mais no quadro agudo sintomas gastrointestinais né renal a gente tem lesão renal aguda mas os sintomas são mais discretos enquanto no crônico a gente tem mesmo as diabetes insípido nefrogênico falência renal mesmo neurológico a gente tem no agudo muitos dos problemas que a gente tem no crônico só que no crônico você vai ter mais sintomas como confusão convulsões psicose deterioração além da possível síndrome silent lá que é uma síndrome né se a gente colocar aqui que é uma síndrome de lesão irreversível pelo uso do lítio tá é e outros que a gente tem normalmente indução de hipotiroidismo leucocitose isso aqui também tem no crônico só que a gente tem mais anemias aplásicas tá bom pra gente pensar em tratar lítio geralmente a gente precisa aumentar a volemia do paciente tá certo então a gente vai precisar dar volume pra ele se esse paciente tiver hipovolêmico eu vou dar volume pra ele ficar ovolemico se ele tiver ovolemico eu vou dar volume pra ele pra ele ficar até talvez um pouquinho hipervolêmico né tomando cuidado sempre com congestão pulmonar certo e além disso dessa volemia eu posso me servir mão aí de diálise que as principais indicações elas estão aqui se eu tiver alteração renal né e uma litemia acima de 4 max por litro uma litemia qualquer acima de 5 ou qualquer alteração do estado mental arritmias e convulsões se eu tiver qualquer coisa assim pronto eu tenho uma indicação pra que eu faça diálise nesse paciente tá se a gente voltasse lá pra dona divina veja eles falavam de lavagem gástrica lembra que o lítio é um metal o lítio sendo um metal eu só consigo fazer irrigação intestinal então lavagem gástrica não dá a mesma coisa se eu fazer é carvão diurético eu diminuir a volemia do paciente também não é legal né e falava que eu administrar um benzo pra prevenir aquela síndrome silent isso infelizmente ela é irreversível tá e não tem como eu prevenir essa síndrome então o que sobra pra gente é a alternativa adeno que eu tenho aqui essa hidratação venosa pra eu aumentar a excreção do lixo perfeito certo vamos lá essa aqui falava sobre um dos sintomas principais da intoxicação por um organofosforado né lembra que as intoxicações por organofosforados então são intoxicações colinérgicas beleza é aquela síndrome de homem molhado que a gente sempre comenta então o que que esses pacientes eles têm eles pensam que eles vão ter secreções pelo corpo todo então eles vão suar eles vão ter diarreia eles vão ter vômitos eles vão lacrimejar eles vão ter broncorreia por causa dessa broncorreia eles vão fazer bronconstrição eles vão bradicardizar então assim a gente tem a cetilcolina correndo solta no corpo inteiro tá bom e esse cara vai ficar realmente molhado a pele é pegajosa são intoxicações sempre muito graves e por organofosforado é pior ainda do que por carbamato o diagnóstico geralmente é pela história e exame físico não tem mais muito que a gente consiga fazer dosar geralmente a gente não faz isso e o tratamento envolve a utilização de atropina sempre tá bom e de pralidoxima geralmente quando a gente tem intoxicação por organofosforado certo então se a gente fosse ver dentro dos sintomas aqui qual que é um sintoma que eu tenho né desse paciente então aqui eu teria taquicardia não né que seria mais de uma anticolinérgica acho que a questão quis fazer um paralelo com a síndrome anticolinérgica xerostomia e xeroftalmia também não mas pensando numa anticolinérgica e que teria se não tem nada a ver né então a gente tem aqui bronco espasmo né e a broncorreia perfeito tá e essa aqui falava sobre o que um agente sedativo que está associado a supressão adrenocortical qual que é o agente de intubação que a gente sempre fica preocupado que ele pode causar insuficiência adrenal vocês já escutaram isso alguma vez na vida né que é a associação com o etomidato que é uma droga excelente aí pra gente fazer indução pra procedimentos normalmente a dose é 0,3 né ação super rápida pouco impacto cardiovascular e pulmonar a gente pode ter algumas mioclonias né após a utilização dela e existe esse efeito teórico de supressão adrenocortical tá bom então apesar de já ter alguns estudos não mostrando grande impacto a gente se puder acaba evitando a utilização principalmente em pacientes que estão em choque séptico né tá bom então dentre as medicações etomidato aqui é a que faz a supressão adrenocortical beleza cobrimos as questões de intoxicação aí do Enari vamos falar um pouquinho sobre aí sobre cetoacidose diabética bem direto a questão do Enari falava pra vocês o seguinte sobre a cetoacidose o que que a gente tem que saber né e aí ela falava aqui ó possui uma maior incidência em idosos processos infecciosos podem ser fatores encadeantes a hidratação não é um passo fundamental falou do pH e que o potássio inicial geralmente é baixo tá vamos comentar um pouquinho bom entre os riscos a gente tem o diabetes tipo 1 em si mesmo como uma prima descompensação o paciente não sabia que tinha a diabetes e aí ele prima descompensa e ele entra um fator de risco a má aderência ao uso da insulina com certeza o uso inadequado ou o dispositivo de infusão da insulina igual a uma bomba de insulina tá mal funcionante então é um é um fator de risco infecções com certeza né já que eles podem desbalancear todo o paciente AVCs IAM pancreatite a gente pode colocar umas três bolinhas aqui qualquer condição que faça com que o paciente tenha dificuldade em administrar os antidiabéticos ou aí ele não come e aí ele tá com medo que ele vai fazer hipoglicemia ele não aplica insulina então qualquer uma dessas condições pode sim né ser um fator de risco entre as medicações corticoide né com certeza diuréticos e os inibidores da SGLT2 né lembra que são as famosas drogas que podem causar radioglicêmico problemas psicossociais e mesmo uso de drogas tá bom pegando o que a questão traz geralmente quadros graves tem pHs mais baixos ali do que 7 né e o potássio sérico normalmente normalmente inicialmente ele se encontra alto tá bom por causa do chunte que acontece beleza lembra que o diagnóstico da cetoacidose ela é baseada nesses parâmetros então eu tenho que ter um pH abaixo de 7.3 um BIC menor que 15 uma glicemia 250 e a presença de cetonúria bem positiva ou uma cetonemia mesmo e que os pilares que a gente tem de tratamento são assim hidratação eu coloquei esses vários tipos de soro porque depende né do tipo de qual fase do tratamento que a gente se encontra insulina e as reposições de eletróides e glicose potássio etc e tal e as complicações que a gente tem são principalmente edema cerebral né edema pulmonar não cardiogênico hipoglicemia e hipocalemia beleza então se a gente fosse voltar na questão né possui sua maior incidência em idosos a gente pensa que não já que idosos eu tenho mais né o diabetes tipo 2 né e a gente sabe que embora possa assim acontecer essa condição né a cetoacidose ela está mais relacionada a ADM tipo 1 beleza processos infecciosos não se enquadram como fator desencadente a gente viu aqui sim a C está certa então a gente pula né o considerado grave o pH menor que 7 né e o potássio sérico é geralmente né inicialmente baixo não ele é inicialmente alto perfeito então aqui a hidratação é passo fundamental né lembra que esses pacientes eles têm um déficit hídrico gigantesco né 6 litros 7 8 litros tá essa aqui era uma outra questão que falava né de uma criança aí de né um paciente de 25 anos desculpa que aí tem desde os 12 anos desde que a criança o seu quadro né de diabetes e aí ele vem com um quadro típico aí de cetoacidose e aí eles se você fizer muito rápida né a correção da glicemia o que que pode acontecer e aí são dentre aquelas complicações que a gente comentou né acidose metabólica não né o paciente ele já está em acidose metabólica normalmente na cetoacidose se eu corrigir a cetoacidose eu tendo a não ter acidose né desmielinização pontina não já que é uma complicação quando eu reponho sódio de maneira muito rápida tá bom hipercalemia também quando eu uso muita insulina eu tendo a fazer hipocalemia né hiponatremia geralmente quando eu vou corrigindo também a glicose do cara ele vai aumentando né então a complicação possível aqui de eu corrigir muito rápido né pelo desbalanço osmótico que existe ali que eu crio de maneira muito rápida é que o paciente faça um edema cerebral fechou beleza pessoal ó aqui falava uma questãozinha sobre o BLS e o ACLS ó aqui a gente falava de um homem de 48 anos que dava entrada no pronto-socorro levado por familiares irresponsivos e aí a primeira abordagem o paciente não apresenta pulso e aí você iniciou as compressões e aí falava do protocolo de reanimação o que a gente tem que fazer e aí tinha várias coisas vamos pegar os pontos que a questão fala pra gente discutir um pouco falava das compressões falava da intubação que não deve ser realizada o ritmo se for a cistolia eu dou um chocão se for FV eu faço a tropina e a carga do choque monofásico 360 javas beleza vamos discutir um pouco os pontos que a questão trouxe né então eu não vou discutir tudo aqui com vocês a gente vai pegar os principais pontos tá então lembra que a gente tem dois caminhos quando a gente se depara então a gente tem o caminho dos ritmos chocáveis né e a gente tem o caminho aqui dos ritmos não chocáveis né sendo que a gente tem os ritmos chocáveis que é FV e TV e aqui a cistolia e a ESP na FV e TV além da massagem eu vou aplicar o choque sendo que aqui quando eu tenho os ritmos não chocáveis ou não obviamente eu não vou aplicar o choque não é um ritmo não chocável o nome já diz né e aí eu vou no algoritmo aqui do ritmo chocável fazer adrenalina intermediada ali com ou a miodarona ou o lidocaína ambas essas drogas em duas doses e aí eu revolto para adrenalina e vou fazendo isso até o paciente retornar ou no caso se ele deteriorar e mudar né de ritmo durante a parada então eu mudo também a minha abordagem né em relação a qualidade da RCP lembra que eu não comprimo tão rápido eu faço de 100 a 120 por minuto não 120 a 140 comprimo ali com força 5 a 6 centímetros embora seja difícil né a gente mensurar a intenção é essa se eu tiver uma via aérea avançada posso continuar o tempo todo fazendo massagem se eu não tiver uma via aérea avançada geralmente eu faço ali as compressões num ritmo de 30 para 2 são as ventilações beleza dos choques eu tenho choques bifásicos com 200 joules ao máximo e monofásicos 360 sendo que os aparelhos monofásicos é mais difícil da gente vê-los hoje né em relação a intubação e tudo mais é uma questão bastante particular os pacientes eles precisam ser ventilados não importa a maneira que eu vou fazer isso seja com bolsa válvula máscara seja com dispositivo extraglótico supraglótico quer dizer ou se eu realmente quiser intubar vai da capacidade da pessoa que está operando de como que está a situação do paciente se é intubável ou não e outra coisa que eu tenho que pensar é que eu não posso parar ou eu não posso ficar parando a minha recitação então isso vai muito de caso a caso então não intubar está errado também pode ser que eu precise intubar mas não é uma obrigação 100% todo paciente com alteração com parada cardíaca que eu necessito realmente intubar esse caso e aqui embaixo a gente tem os 5H E5Ts que é sempre legal a gente dar uma lembrada certo? bom se a gente voltasse para a questão a gente via aqui que ele falava sobre deve-se realizar as compressões com rapidez 120 a 140 não a gente comprime de 100 a 120 beleza? intubação não deve ser realizada é o que eu falei depende depende mas essa questão como não deve está errado caso o ritmo checado seja de acistolia a gente faz choque não acistolia é um ritmo não chocado então a gente não faz o choque aqui beleza? se constatar DFV eu procedo a infusão de atropina não atropina ela não está no algoritmo de PCR ela está no algoritmo de bradicardia tá bom? e aí então a carga para o choque realmente aqui dos fibriladores monofásicos é 360 Joules de fato tá bom? beleza? vamos falar um pouquinho sobre choque tinha essa questão aqui que falava de um paciente uma questão bem beabá também para vocês que falava de um cara de 56 anos que deu entrada no pronto atendimento com choque séptico de foco pulmonar e qual das medidas é a mais importante para a gente realizar? certo? bom choque para a gente lembrar é aquele estado de insuficiência circulatória de hipoperfusão sistêmica no que eu tenho um desbalanço entre a minha oferta e o meu consumo de oxigênio eu tenho um problema no meu DO2 meu delivery de oxigênio para os meus tecidos e a gente consegue suspeitar que o cara está em choque se ele tiver alguma alteração em qualquer parte do sistema que são as nossas janelas de perfusão então o cara está lembra que eu não necessariamente preciso estar hipotenso mas eu posso estar hipotenso e associado a uma confusão coma taquipineia saturando incência respiratória com alterações no meu débito cardíaco o paciente pode estar frio as extremidades frias o tempo de enchimento capilar bastante prolongado motling por exemplo oligúria anúria choque índex elevado ataque cardíaco hipotensão então eu tenho várias choque é toda uma síndrome não é uma receitinha de bolo para a gente falar isso é igual a choque mas a gente precisa ver essas janelas de perfusão que o paciente tem e dentre os nossos tipos de choque a gente tem esses quatro que são os distributivos cardiogênicos substrutivos e polvolem sendo que o nosso choque séptico ele entra aqui na nossa categoria de choque distributivo tá certo? para a gente tratar o choque séptico lembra que tem todo aquele combão que vocês têm que saber que é coleta de exames nos exames envolvem lactato envolvem culturas outras culturas específicas aí a gente tem que fazer antibióticos de amplo espectro né pensando no sítio que eu estou tratando a infusão de cristaloides balanceados aí 30 ml por quilo né eu preciso iniciar se eu estou pensando no choque séptico e a definição de choque séptico é justamente que eu tenho uma PAM abaixo de 65 com lactato alto a despeito de eu estar fazendo recitação volêmica nesse cara tá então se eu tiver essa condição então eu posso dar o nome aos bois de choque séptico e aí eu preciso utilizar um vasopressor sendo que o primeiro é nora se né eu começar a aumentar muito a nora nesse valor aqui de 0,5 micrograma quilo minuto eu costumo ter que aumentar vasopressina e hidrocortisona também e se esse cara em 6 horas aí não resolve não resolve tá difícil a situação eu tenho que começar a pensar em outras coisas tá talvez fazer outras aferições como aferição de PVC é saturação venosa central cateta de etérea pulmonar verificar se esse cara ainda é fluido responsivo barra tolerante se está fazendo alguma miocardiopatia eu preciso de um inotrópico então aí a situação ela se complica um pouquinho tá a gente tinha aquela tabelinha que a gente comentava então lembra que o choque séptico barra né anafilático a gente tem normalmente o débito cardíaco aumentado inicialmente né ele é um choque quente então a minha resistência vascular ela é diminuída logo inicialmente o cara vai estar com a mãozinha quente o tempo de enchimento até acelerado não vai estar aquele choque frio né a minha pressão de oclusão da artéria pulmonar ela é diminuída e a minha saturação venosa central inicialmente também ela é aumentada beleza se a gente voltasse para a questão ela falava o seguinte o que eu preciso fazer inicialmente o que eu preciso fazer inicialmente corticóide antimicrobiano corticóide não né corticóide é mais para frente tá dosagem de lactato e medida da pressão venosa central não inicialmente né definição de foco introdução de dobutamina dobutamina também ela não vem agora hidratação e introdução de nora em tese né essa alternativa ela não estaria errada vamos colocar assim se eu falasse que é um choque séptico então eu preciso realmente introduzir nora né mas vamos colocar por importância os primeiros passos que eu faço é que aqui ele já falou com sinais de choque séptico como se o cara tivesse choque séptico mas vamos pensar numa séptica né aqui inicialmente ainda eu preciso fazer antibiótico e hidratação tá controle do foco controle do foco é importantíssimo hidratar esse paciente beleza ó aqui ele falava outra coisa ele falava de um choque que foi num paciente né que ele tinha o seguinte ele tinha pressão capilar pulmonar normal ou diminuída um débito cardíaco diminuído e tinha elevadas pressões no lado direito do coração elevadas pressões no lado direito me delimitam provavelmente tá que esse cara ele tem um choque obstrutivo ou um choque ali provavelmente comprometendo o VD tá dentre essas opções que eu tenho né se a gente for lembrar aquela tabelinha de novo dentre os choques que eu tenho se eu tenho ali pensando em elevadas pressões né do lado direito etc e né uma pressão capilar pulmonar normal era isso que a questão falava né veja que ele fala pressão capilar pulmonar normal ou diminuída a gente vai ter que pensar então nesses choques aqui que eles levam uma diminuição do débito cardíaco certo é isso que a questão falou então eu teria que excluir né choques sépticos ou anafiláticos então tinha duas questões que a gente não pensaria e regurgitação mitral também aguda a gente não pensaria a gente pensaria mais num quadro provavelmente de um edema agudo de pulmão né e nem neurogênio então a gente ficaria nem hipovolêmico né porque ele não falou nada isso não tinha nossa questão ele tinha mais um choque que envolvia um choque do VE ou um choque obstrutivo que ele falava embolia pulmonar maciça né então aqui a gente tem os dois choques que eles realmente eles diminuem né o nosso débito cardíaco beleza e como a gente vai ter a elevação das pressões do lado direito do coração a gente vai ter que pensar então se fosse então um choque do VD ou um obstrutivo a embolia pulmonar tá dentro né a característica do choque obstrutivo tá enquanto que o choque cardiogênico por infarto da descendente anterior levaria a um choque do VE né então não faz parte aí do que a gente tá pensando tá certo então nessa questão nossa alternativa seria a E pra gente estamos quase acabando aqui os nossos temas pra gente falar só um pouquinho sobre via aérea tá aqui a gente tinha um paciente de 56 anos hipertenso diabético e aí que com o quadro de uma dispineia intensa ele foi diagnosticado com edema agudo e você fez a VNI né e aí ele falou qual que seria uma contraindicação ao uso da VNI bom pra gente lembrar um pouquinho então pense a VNI gente primeira terapia assim melhora muito diminui mortalidade o que tem que vocês tem na cabeça é edema agudo de pulmão e DPOC ponto aqui fechou outras condições que eu posso utilizar começando de baixo pra cima pré-oxigenação desses pacientes se eu precisar entubar esses pacientes da VNI pode ser utilizado terapia pós estubação em um paciente de alto risco nas saras leves eu posso utilizar e o resto começa ver como considerar eu posso ajudar um pouquinho né hipoventilação do obeso legal asma não sei que asma seja muito grave não dá né alguma doença neuromuscular pra dar uma ajuda mas são condições em que eu tenho que considerar levando em conta aqui né posso ter falha ali e posso precisar entubar e aí eu tenho alguns preditores de falha né como um score de apache muito alto rebaixamento do nível de consciência se mesmo assim vai fiz uma hora de VNI o cara tá mantendo uma frequência expiratória alta tá mantendo uma pressão expiratória muito alta ali que eu preciso pra ele ficar um pouquinho confortável né pH ele tá ficando mais acidótico ele tá retendo CO2 mesmo eu tô dando pipa ali pra ele não tá dando certo ou se eu tenho um índice de Tobin aqui que é essa frequência respiratória pelo volume corrente que ele tá fazendo maior que 105 tá se eu tiver isso são preditores aí pra eu pensar em falha certo se eu voltasse na questão veja o que que tem aqui como contraindicação eu não tô falando de falha frequência respiratória acima de 35 não não é uma contraindicação saturação de oxigênio abaixo de 88 vocês pegam um DPOC exacerbado por exemplo com certeza vocês já viram que o cara chega mais muitas vezes muito pior que isso aqui não é uma contraindicação pra utilizar acidose respiratória com pH baixo também não lembra que as DPOC em que eu tenho esses caras acidóticos com hipercapnia ali são excelentes pacientes que eu posso utilizar veni uso de nore em baixa dose também não não penso como contraindicação e aí sim o rebaixamento do nível de consciência já que esse paciente ele precisa ali colaborar pra realização da vni então o cara rebaixado o nível de consciência obviamente um paciente em PCR um paciente que precisa de intubação erotraqueal paciente que tá vomitando muito com muita secreção paciente que não tolera mesmo a vni são aí realmente contraindicações pra gente utilizar o dispositivo certo beleza a próxima é o seguinte um paciente de 26 anos sexo feminino diabético tipo 1 aí há 10 aninhos encontra-se em ventilação mecânica por choque séptico de foco cutâneo e aí chegou os exames né e o médico notou que a gasometria não está normal que bom ó pH bem acidótico com bicarbonato de 24 e um pCO2 de 60 né então veja esse cara tá acidótico e tá retendo CO2 né é um menino jovem sem nenhum problema pulmonar provavelmente então ele tá retendo CO2 certo e aí ele falou até aqui a questão falou que ele não tem doença pulmonar como que eu posso ajustar no caso esse ventilador pra que eu melhore a condição desse cara bom só pra gente lembrar pessoal a gente tem assim os principais modos ventilatórios que a gente acaba utilizando são esses três volume pressão controlados e a pressão do suporte né as variáveis que eu consigo modificar o pCO2 lembra que principalmente é o que a gente vai querer modificar esse cara né o pCO2 dele aí por consequência eu vou modificar também o pH então frequência respiratória e o tempo inspiratório e expiratório e o volume corrente beleza são as variáveis que eu tenho e as variáveis que modificam o pCO2 né o meu oxigênio principalmente minha oxigenação é fio2 e minha pip beleza do volume corrente vocês vão ver que as questões elas pregam muito 6ml por quilo principalmente em pacientes com SAR né se o paciente tiver nenhum problema pulmonar que nem esse a gente pode estender aí pensar em 8ml etc dependendo mais as pressões de platô eu vou sempre querer menores que 30ml a pressão driving pressure menor que 15ml e o meu pH é um pH tolerável aí acima de 7.2ml principalmente quando eu falo de síndrome de desconforto expiratório agudo beleza aqui tem uma tabelinha que eu deixei para vocês a respeito do manejo da síndrome de desconforto expiratório agudo caso vocês queiram depois dar uma olhadinha eu gosto passando dessa tabelinha beleza mas tá bom o que a gente poderia fazer então para esse paciente vamos pensar eu poderia diminuir o tempo da relação inspiratória e expiratória aqui ele fala assim se eu diminuísse o tempo da relação por exemplo eu poderia fazer com que esse cara ele inspirasse por mais tempo e fosse praticamente igual isso ajudaria muita coisa não necessariamente se eu quisesse talvez lavar aqui mais esse CO2 eu poderia aumentar a frequência respiratória desse cara aumentando a frequência respiratória eu poderia diminuir um pouco o tempo inspiratório e aumentar o tempo expiratório para esse cara conseguir exalar esse CO2 diminuindo essa relação trazendo por exemplo um para um ali vamos por assim não ia beneficiar muito diminuir a frequência respiratória como a gente viu não seria algo legal diminuir a frequência respiratória eu aumentaria o CO2 esse paciente o que não é uma manobra desejável diminuir o CO2 o CO2 não ajudaria muito também até porque aqui a questão ela nem te traz quanto que está a saturação e quanto que está o PO2 então peguem esse detalhe para vocês verem que talvez não seja muito na verdade não tem muito o que eu mexer no O2 do cara né no PO2 diminuir a pressão de platô beleza também é algo legal mas eu não tenho a pressão de platô não sei nem se ela está elevada então você vê que fica uma alternativa bem jogadona então uma alternativa que eu poderia fazer é aumentar o meu volume corrente lembra que o volume corrente ele interfere no PACO2 né então eu ia aumentar esse volume corrente consequentemente né fazendo mais volume apesar dele mexer no CO2 né eu conseguiria diminuir o CO2 e provavelmente eu ventilaria faria um volume minuto maior isso também melhoraria a minha oxigenação provavelmente eu também conseguiria elevar um pouquinho esse pH né então eu poderia aí nesse caso pensar realmente em aumentar o volume corrente talvez aumentar a minha frequência respiratória né dependendo do paciente aí talvez se precisar aumentar a PIP né por uma PIP ideal etc e tal então tem algumas coisas aí que são possíveis de serem realizadas tá certo dentre as alternativas essa é a melhor beleza bom então era isso que a gente tinha que comentar sobre a prova do Enari esses são os principais temas aí que a gente eu apresentei pra vocês dos últimos anos os principais temas que caíram aí de emergência UTI e desejo a vocês todos muito sucesso e boa sorte na prova qualquer dúvida estamos aí grande abraço pessoal gostou gostou da revisão com certeza muitas questões que abordamos aqui do RMI cirurgia vão estar nessa prova de domingo espero que você tenha um desempenho excepcional e garanta sua vaga na residência vamos estar lá na prova dando aquele apoio antes de começar e nos vemos também no seu churrasco da aprovação que eu tenho convicção que você vai ser aprovado esse ano vamos com tudo Tchau